Fala Guerreiro! Sejam todos muito bem-vindos, boa noite, tá aqui eu, Rafa de Martins, em mais uma transmissão aqui pelo Fala Guerreiro Cash. Já, desde logo, né, aquele velho pedido, já clique em curtir aí, clique em compartilhar pra lançar esse conteúdo pro máximo de pessoas, pra que as pessoas vejam a segurança pública do Brasil como ela é. Estamos aqui, como disse eu e o Rafa de Martins, e apresento aí o nosso convidado, meu parceiro. É o nosso episódio 31, estamos recebendo aqui um convidado super especial, delegado de Polícia Civil, primeira classe, que é a última classe da carreira de delegado, com promoção por merecimento, promoção por ato de bravura e operação policial no Complexo do Alemão, onde ele foi ferido em combate com três tiros de fuzil, ou seja, o cara é um Highlander também, mais tudo, promoção por ato de bravura, por planejar, coordenar em campo, executar operações policiais, ele culminou na localização e neutralização do líder da maior milícia do Rio de Janeiro, e um dos criminosos mais procurados do país, que foi o Wellington da Silva Braga, vulgo eco, que ele vai nos contar essa história, como foi toda essa operação, todo esse planejamento, especialista em gestão estratégica e processos integrados na área de segurança pública, responsável por inúmeras investigações importantes e elucidação de casos de repercussão. É um verdadeiro policial, não só especialista em investigação, mas em operações policiais, e é uma honra receber aqui o doutor Felipe Cury. Opa! Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer enorme aqui tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, é uma honra e agradeço o convite. Bom, você falou aí muita coisa, mas isso aí é o trabalho de todo policial civil, esse é o nosso trabalho, a gente tem que entregar esses resultados, entregar essas resoluções desses crimes para a sociedade, né? É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente é pago, e é para isso que a gente tem que trabalhar e fazer e entregar esses resultados. Isso que a gente escolheu também, né? Exatamente. Ninguém não chamou, ninguém não te convidou. É isso que a gente escolheu fazer da vida, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, e uma honra também porque... e destacar a importância desse espaço aqui de vocês, do podcast, porque às vezes a gente, o nosso trabalho não aparece da forma como deve aparecer. E aqui a gente tem a oportunidade de estar mostrando exatamente o que aconteceu, sem edições, sem distorções, sem mentiras, e para que as pessoas que são policiais e aqueles também que não são policiais conheçam de verdade o nosso trabalho. Obrigado, doutor. Obrigado. Para começar aqui, vou presentear aqui o nosso convidado, nossa tradição aqui para o senhor sempre lembrar aí do... que esteve aqui com o Fala Guerreiro, Cache, carequinha que já pode passar água aí para o careca tradicional. Essa caneca agora está valendo mais que a caneca é do João Soares. É, vai mais rápido, meu irmão. Show. Aí. E tem mais um presente aí dentro também aqui, ó. Delegado Felipe Cury. E tem mais um presente também do Umba Polícia, e o Umba Polícia é nosso apoiador, está sempre aí com a gente. Quais são os óculos? Tem 400 UV? 4 proteção UV 400. Pô, maneiro. Pô, chilão, obrigado. Chilão, é. Valeu mesmo. Vai ficar mais brabo ainda, botar esses óculos aí, vai ficar temido. Eu troco esses óculos na operação, pronto. Acabou. Acabou, pacificou. Pode botar aí, doutor. Pô, doutor, primeiro assim, a gente está muito feliz de tê-lo aqui. Quando eu compartilhei, né, que o senhor viria, teve uma repercussão muito positiva dentro da nossa casa. Todos os colegas te admiram, principalmente aqueles que estão na ponta, que estão ali olhando os olhos do inimigo, que estão ali naquele trabalho de exorcismo. Exorcismo da sociedade, né, do crime. Mas, assim, eu queria saber como é que para o senhor foi tijucano, metalheiro, baterista, se tornar dos delegados mais respeitados do Brasil? Não, a gente, na verdade, a minha história de vida é um pouco diferente. Eu, a gente vem aquele, eu sou um, fui de classe média, sempre morei a vida toda na Tijuca, tijucano, raiz. Mas, num dado momento da minha vida, sempre tive aquela classe média normal, mas, num dado momento da minha vida, quando eu tinha 18 anos, eu perdi o meu pai, vítima de um latrocínio, roubo de seguido de morte. E aquilo ali realmente mudou a minha vida em 180 graus, né. A gente ficou numa situação financeira lá em casa muito difícil. Minha mãe também não trabalhava, era dona de casa, minha irmã só tinha 15 anos. Então, eu estava iniciando uma faculdade, eu ia e ainda não sabia o que eu queria fazer direito. Eu tinha escolhido fazer administração. E, coincidentemente, no dia que aconteceu o fato com meu pai, na parte da mãe eu estava com ele, eu fui pegar o meu certificado de reservista no Terceiro Comar, no Ministério da Aeronáutica, e fui fazer a minha inscrição à faculdade. Aí, à noite, aconteceu esse crime com ele, essa violência com ele, que afeta ele, obviamente, que ele foi vítima, mas toda a família, né, a gente fica destroçada, nunca mais a gente é o mesmo, depois acontece um fato desse. Enfim, e aí, até por uma pressão da família e tal, queriam todo mundo preocupado, né, comigo, com a minha irmã, enfim. Eu acabei fazendo administração, mas não era muito o que eu queria, fui fazendo ali, levando e tal, mas tive que me virar, tive que trabalhar. Eu já trabalhei em loja de rock, de disco, né, de rock and roll, sempre gostei disso, desde moleque. E depois acabei fazendo um estágio no Banco do Brasil, acabei sendo caixa de banco, no instinto Banco Real, mas aquele negócio de carimbo para cá, aquele negócio não é muito a minha praia. E apareceu uma oportunidade para eu trabalhar com vendas numa empresa de transportes nacionais e internacionais. Isso eu tinha 19 para 20 anos. E fui trabalhar com o vendedor. Trabalhei três anos nessa empresa. E aquela coisa, você chega ali no centro da cidade, eu perdido, né, sem... Você olha aqueles prédios assim, aquela coisa, eu ficava olhando assim, que nem aquele pessoal que vem no interior para morar aqui no Rio de Janeiro, né. Guia Rex na mão. É, e eu não sabia nem por onde começar. E aí depois acabei sendo o primeiro lugar de vendas, né, na empresa, vendi para caramba. E aí consegui ter um salário legal, porque o salário fixo não era bom, mas a comissão era boa. Já comprei até um carro uma vez, com um mês de comissão de venda. E assim foi, foi, foi. E acabei montando, eu e mais três sócios, depois a minha própria empresa no mesmo ramo. E a gente trabalhava muito para empresas multinacionais, fazendo a mudança, coisas pessoais dos executivos. Então trabalhei para grandes multinacionais, consulados, fazendo a mudança do corpo consular, etc. Então, assim, foi uma experiência também muito enriquecedora para mim, experiência de vida. Mas trabalhei com isso dez anos da minha vida. Só que nesse meio do caminho, eu sempre quis fazer direito para ser delegado de polícia. E eu tinha isso um pouco, isso ficou um pouco adormecido, porque eu tive que me virar, tive que dar um jeito na minha vida, eu tinha que ganhar dinheiro, tinha que trabalhar. E assim, era ralação mesmo, era muita ralação, mas compensava também. Mas não era bem o que eu queria. E aí, num dado momento, eu resolvi voltar para a faculdade, aí fiz direito. Desde o primeiro período, eu já fui focado para fazer concurso de delegado, eu não queria fazer outra coisa da vida. Então eu queria ser delegado de polícia, não queria ser juiz, promotor, advogado. Cheguei até a advogar um pouco, com um grande amigo meu, que é um advogado aí, renomadíssimo, me ensinou muito, mas não era bem o que eu queria. Até hoje, ele fala para mim, pô, você tinha que estar trabalhando comigo, tá, pá, pá, pá. Mas, é... E aí eu falei, não, eu quero ser polícia, rapaz, quero ser delegado e tal, até por conta do que aconteceu. Eu acho que é uma forma da gente tentar, no nosso singela contribuição, no nosso humilde contribuição, fazer alguma coisa, fazer a diferença, tentar, pelo menos, contribuir com o nosso grãozinho de areia ali, com o nosso trabalho, para tentar melhorar, de alguma forma, a segurança pública no Rio de Janeiro. E, enfim, graças a Deus, aí entrei, passei no concurso, e estamos aí, estamos aí trabalhando. E qual foi a primeira lotação? Como é que foi chegar a primeira lotação? Te mandaram para onde? Eu fui lotado na 33DP, Realengo, né, minha primeira lotação, era uma central de flagrante, ela intercalava com a 34DP Bangu, pegava aquela área toda ali da Zona Oeste, e já no meu primeiro plantão, já veio aquele pacote completo, alto de resistência, flagrante, maior, menor, mulher, baleada. Tudo, tudo, tinha tudo. E aí já... Não, tinha tudo, tinha tudo. E aí foi bom que a gente aprendeu, o titular era o saudoso, o doutor Átila, me recebeu muito bem lá, mas foi engraçado, quando a gente chegou e tal, nós fomos almoçar, quando voltou do almoço, estava tudo lá, né, esperando a gente, aí ele falou, ó, estou lá na minha sala, se precisar de mim, é só falar, mas se vira aí. E aí a gente acabou se virando, e deu jeito depois daquilo ali, aí fomos embora, e continuamos aí fazendo o trabalho, né. Então... Quais foram os assuntos, assim, em real? O que te marcaram? 33DP teve uma... Minha primeira prisão em flagrante, eu lembro que foi de um estupro de vulnerável, primeira prisão que eu fiz na minha vida, na polícia, assim, a gente, foi tarde da noite, já no plantão, chegou a notícia, a mãe, noticiando que o tio dela, que ficou tomando conta da filha, estava com a menina lá embaixo da cama, ela já tinha percebido isso outras vezes, e aí aquele ímpeto, né, novinho, cheio de gás, querendo fazer as coisas, pegamos um fuzil, fomos até numa área lá meio complicada, mas prendemos o cara em flagrante, pegamos ali realmente no flagrante. É, é, situação, enfim, foi a minha primeira prisão em flagrante, você tinha... Você já tinha uma filha, você já era pai, né, sabe? Sim, sim, sim. Minha filha era pequenininha, e era... E fizemos essa prisão, pegamos ali no flagrante, acho que não tinha nenhum meio de polícia, de delegado, mas foi a primeira que eu me recordo. E lá também aconteceu uma situação muito marcante, que eu me lembro bem, que foi... Isso aí eu já tinha mais um tempo, já tinha quase um ano de delegado, quando a gente pegou uma... uma criança de quatro meses, lá o... A 33DP, ela pega o hospital Albert Schweitzer, né? Tinha um policial lotado lá, um policial civil, fica nesses hospitais públicos. E o policial foi do meu plantão muito tempo, e é o saudoso também Luiz Eduardo, um cara sensacional, que também foi vítima de um... de um latrocínio, de uma covardia, um cara que todo o Natal me ligava, depois que eu saí lá da 33, um cara... Eu gostava muito dele, um cara muito espontâneo, alegre, alto astral, pô, o plantão tinha um clima legal, né? Aí ele depois, ele estava com alguns problemas de saúde e tal, ele foi trabalhar no hospital para ficar mais tranquilo, sair daquele ritmo de plantão, central de flagrante. Aí ele me ligou, doutor, você está na delegacia e tal, falei, doutor, estou aqui, pô, vem para cá, tem um caso aqui esquisito, uma criança de quatro meses, poli-traumatizada e tal. Aí cheguei lá, mais um policial, e a gente foi desvendando o caso, né? Chamei a mãe, o que houve com a criança e tal? No início a suspeita era até que a menina tinha sido violentada sexualmente, porque ela estava aqui nas partes íntimas sangrando, mas era uma hemorragia interna dos dois fêmures quebrados. E quebrados assim mesmo, pelo raio-x, né? O osso separado. E aí, eu falei, cadê o pai? O pai é viciado, está na favela e tal, a favela é do 77, lá em Padre Miguel. E nessa época eu não conhecia, nada de tráfico, não conhecia muito ainda, né? Qual é a facção, qual é isso, quem é o chefe ali, se a favela é pesada, se não é. Meu irmão, eu peguei, eu e mais um policial, fuzil e tal, nós entramos sozinhos na favela, achamos o cara, pegamos o cara, levamos para a delegacia, fizemos todo o trabalho ali de oitiva, e ouvimos outros vizinhos, os vizinhos confirmaram que a criança era maltratada, a criança de quatro meses. Eu peguei um, um parecer, um laudo médico, a criança estava na mesa de cirurgia, a médica a gente aguardou, e um grande amigo meu, um grande delegado, o doutor Adriano Marcelo, ele era o meu fantasma no plantão, né? Fantasma, para quem não sabe, é o cara que te sucede ali, te rende ali. E o Adriano estava lá na delegacia, por um acaso, e ele me ajudou muito nessa ocorrência, pegando os termos, enquanto eu estava em campo, fazendo as outras diligências. O doutor Adriano hoje é titular da DRF, Delegacia de Roubos e Furtos, lá do DGPE. E aí a gente, o Adriano, fazendo os termos lá e tal, ouvindo todo mundo, eu peguei aquele laudo médico, fui para o ML de Campo Grande, que era o que atendia a delegacia, e o perito estava lá, e o perito não sabia digitar, né? Rápido. Eu falei, cara, isso já era meia-noite, tá? A ocorrência começou no início da tarde, eu estou falando isso, estou encurtando, isso já era meia-noite. Eu falei, digita aí para mim que eu vou digitar para você o laudo. Aí ele digitou tudo e tal, fui para o plantão judiciário ainda, pedi a prisão, aí conseguimos a prisão do casal, do pai e da mãe, a gente comprovou que os dois tinham agredido a menina. A menina, com quatro meses, tinha calo ósseo em várias partes do corpo, várias lesões. Outros espancamentos, né? E aquilo mexeu muito comigo, né? A gente tem filho, né? Eu tinha uma filha, minha filha era pequena na época, e aquela coisa, eu nunca toquei um dedo na minha filha, e você vê uma cena daquela, a cena realmente era, a menina estava amarrada, uma criança de quatro meses amarrada na cama para não se mexer, criança, criança é beber. É a típica ocorrência que vai separar o homem comum, o homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, é o ser humano comum, do ser humano policial. Porque ali, a vontade do ser humano é uma, mas tem um limite chamado lei. Exato. Não pode, vai no plantão, isso é muito comum. Como que o senhor lidou com essa situação à época e como lidaria hoje? É o que eu te falei, é um caso que eu não vou esquecer nunca. Porque até o doutor Alexandre Ebreu estava aqui no episódio anterior, ele estava no plantão e ele era o juiz de Bangu que atendia, que era a circunscrição, que era ali o fórum de Bangu que atendia também. Ele que deu a prisão? É, ele deu a prisão e depois foi ele que julgou o caso. O caso caiu para ele. E eu fui depor com ele também. E ele condenou, os dois foram condenados, eles perderam o poder familiar. Eu fui depor também na vara da infância e juventude lá de Santa Cruz. A menina foi colocada para adoção, numa outra família. Foi até a história bem bonita, não posso ficar contando detalhes aqui pelo sigilo do caso, envolve o menor nessa questão aí de adoção. Mas eu ganhei até um elogio muito legal do doutor Alexandre Abrão. Eu não o conheci depois que eu passei a conhecê-lo. E na própria sentença do caso, então isso foi muito legal. Foi um dos primeiros elogios que eu ganhei na polícia de trabalho. Então, esse caso foi o que me marcou ali na 33DP. Depois da 33, você foi para onde? Aí depois da 33, eu fui para a 21DP também, como aí já fui como delegado assistente. Eu ficava fora do plantão, mas mas a gente cobria muitas férias de delegados, plantonistas e tal, eu tirava muito plantão. Na 21, na 22DP, na Penha, na 24DP, piedade. Que já é um miolo, ele já é um vítimo diferente. 28DP, então era só, pegava 39, aquela área toda ali complicada, né? Bem complicada. E na 21DP, que eu realmente, eu posso dizer para vocês que eu aprendi a fazer, comecei, na verdade, a aprender a fazer polícia de verdade. Por que? O que é que a gente fez? Porque, eu, o que eu falei, eu sempre, eu ia fora do plantão, para a delegacia, para aprender, para relatar inquérito e tal, para fazer os casos, fazer prisão, isso desde a 33. E na 21, na semana que a gente assumiu lá, houve uma guerra de facção no Complexo da Maré. O matemático, eu me lembro do nome dele todo, Márcio José Sabino Pereira, vulgo matemático, se não me engano, e o Ney da Conceição Cruz, vulgo facão, eles eram os líderes do TCP, daquela área ali da Zona Oeste, Vila Aliança, Coreia, Rebu e tal, Senador Camará, e, eles invadiram o Complexo da Maré, naquela parte, Vila do João, Vila dos Pinheiros, Baixa do Sapateiro e tal, que a época era, de atuação da facção ADA, Amigo dos Amigos. Parque União Nova Holanda, era Comando Vermelho, até hoje sempre foi, e eles invadiram aquela área. Então, foi uma guerra, muitas mortes, e aquilo, ganhou muita repercussão na época, na semana que a gente assumiu. E aí, eu peguei aquele caso para começar a fazer uma investigação realmente de tráfego de verdade e tal. A gente não tinha muita estrutura na 21, eu lembro que a 21, na época, ela não tinha viabilidade técnica para a instalação de internet, lá, para a gente fazer as interceptações telefônicas e tal. mesmo assim, a gente conseguiu muitas informações com as investigações, a gente instaurou um inquérito ali, começou a fazer um trabalho de monitoramento ali, muito forte, muito intenso, e a gente identificou aquela quadrilha toda, aquele menor P, Marcelo Santos das Dores, eles eram soldados do tráfego, eles não tinham relevância nenhuma. Isso foi em que ano? 2009. 2009. Que já foi perto de quando começaria a acontecer aqueles ataques a ônibus. exato. E aí, esses caras não tinham relevância nenhuma ainda no tráfego. E a gente investigou todos eles, colocou mandado de prisão em todos eles, prendemos vários deles, algumas lideranças também, fizemos algumas operações ali no Complexo da Maré. Então, assim, foi a primeira grande investigação que eu fiz. Depois eu fiz uma investigação muito importante ali também, já no Parque União Nova Holanda, mas uma operação mais voltada para roubo de carros, roubo de veículos. Tinham traficantes ali sanguinários que eram matadores de polícia. Teve até uma operação que foi feita em 2010. A gente fez a operação num domingo lá para cumprir os mandados de prisão na Nova Holanda, Complexo da Maré. E um traficante muito sanguinário que já matou vários policiais acabou sendo neutralizado pela DRAI. O Pitoco. Eu me lembro do nome dele. Se não me engano, era Ivanildo Francelino dos Santos. Eu me lembro do nome deles porque o que acontece? Todas essas investigações, eu fazia as escutas. Fazia literalmente. Eu ouvia, eu analisava, sozinho. E aí depois eu conseguia mais um policial para me ajudar. Mas eu sozinho eu ouvia aquilo tudo no meio do plantão. Eu... Depois a secretaria... Você pediu a escuta, recebeu, o senhor começou a fazer isso. Isso, implementava os ofícios, fazia tudo. Entrava, dava entrada. E eu lembro que depois, por conta desse trabalho, na época o doutor Rivaldo, ele era o subsecretário de inteligência, ele me chamou lá e me deu dois laptops que eram VPNs para a gente fazer o monitoramento e me deu na época um aquele molde em 3G, que era o que tinha na época de mais moderno, que não funcionava praticamente, né? Não funcionava. Mas eu levava aquilo para o plantão. Eu tirava plantão, cobria plantões, ficava com o meu fonezinho lá, ao invés de ficar dormindo e tal, eu ficava ali igual um maluco. Ouvindo aquele troço lá e tal, mas eu gostava daquilo lá. Não era só ouvir. Eu ouvia, eu degravava, analisava, batia, e sim, fazia todos os... as diligências que a gente tinha que fazer e jogava aquilo depois para o inquérito, pedia as prorrogações, sozinho, sozinho. Sempre fiz isso. E aí, na 21 também, teve uma investigação que foi muito importante para a minha carreira, que teve, em janeiro de 2010, teve uma matéria do jornal Exo chamada Esquina do Medo. Aquela Esquina da Avenida dos Democráticos com a do Alder Câmara, que vários marginais cruzavam ali, paravam o trânsito, armados e tal, de fuzil, de pistola, ficava aquele desfile de marginais. Não existia Cidade da Polícia na época, que a Cidade da Polícia só foi inaugurada em 2013. E a gente conseguiu identificar todos eles. O jornal Extra fez uma matéria grande. Eu chamei o repórter, o repórter depois ficou até meu camarada na época, ele nem está mais lá no Extra, que fez a matéria. Junto com o fotógrafo, eles me deram todas as fotos, mesmo em alta resolução. Coloquei aquilo tudo no inquérito, a gente identificou e tal. E eram marginais ali de Manguinhos, Mandela, Arará e do Jacarezinho. Então, foi uma investigação muito profunda do tráfico de drogas ali e que a gente acabou identificando não só esses traficantes, foram duas inquéritos, duas investigações, uma com 30 mandados e uma com, acho que 18, 19 mandados. E que a gente identificou um núcleo que trazia, abastecia realmente essas comunidades e outras, complexos do Alemão também, várias comunidades de comando vermelho, com cocaína, maconha e armas. E esse pessoal tinha, atuava muito em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Brasília e no Nordeste. E nós fizemos ali, identificamos todo esse pessoal e fizemos uma fase de operação, prendemos esses traficantes aqui do Rio, prendemos taxista que fazia aquele adianto do tráfico, a gente chama, leva a droga para cá, entrega a arma ali, faz coisa aqui, faz aquelas correrias, prendemos um cara que fornecia chip de Nextel na época para que os traficantes pudessem se comunicar. O Nextel não pegava? Não, 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 a gente conseguia monitorar, mas ele forneceu os chips para os traficantes falarem, eles trocavam muito, mas era sempre o cara que fornecia, a gente conseguia sempre, nessa investigação caiu o Marcelo Piloto, que era um grande traficante na época, enfim, vários outros importantes, mas a gente identificou esse núcleo, que eram os fornecedores, ou seja, era uma cadeia bem acima. E tinha um pessoal de Brasília que além de participar dessa estrutura toda criminosa, eles lavavam o dinheiro com empresas de construção civil lá no Distrito Federal. Então eu fui com alguns policiais lá da equipe na época da 21DP, umas cinco a seis vezes lá para Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, fazer diligências lá no local, primeiro a gente foi lá fazer local, a gente conheceu a polícia de lá, um delegado até que já faleceu, o doutor Galinari, que recebeu a gente lá, ele era o regional lá daquela área de Ponta Porã, o cara dava uma atenção para a gente, recebia a gente lá maravilhosamente bem e a gente andou por aquela região que é uma região muito esquisita, digamos assim, muito perigosa de você andar. Então era Ponta Porã, Amambai, então te fazia fronteira ali com Pedro Juan Cabaleiro, outra fazia fronteira com Capitão Bardo, no Paraguai. Essa que é a triplice fronteira? Não, não, ali é o, ali é o, tem a Assunção ali, mas ali não, ali é um outro lado do Paraguai, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul por Ponta Porã, cara, e não tem controle nenhum, pelo menos eu não sei como é que está lá agora, mas na época era basicamente se você atravessa a rua, você já está no Paraguai, e sem controle, fiscalização nenhuma. Então assim, você, quando, e eu, a gente andou por Pedro Juan Cabaleiro, tem uma passagem engraçada que o, fui várias vezes para lá, a gente foi umas duas vezes para fazer local e uma outra vez a gente foi para fazer operação e a gente conseguiu prender todo mundo que a gente queria. Depois, e o mais engraçado é que no monitoramento a gente sabia da vida de todos eles, que eles faziam e tal, a operação simultânea, está no Rio, São Paulo, Brasília, Ponta Porã, Campo Grande, e depois, num desdobramento dessa operação, a gente identificou realmente um abastecedor de drogas, que ele trazia 500 quilos de cocaína por mês e 12 toneladas de maconha por mês para essas favelas. Identificamos ele e aí a gente fez um outro trabalho lá e aí quando nós retornamos, eu fui pedir o apoio da Polícia Nacional do Paraguai. rapaz, aquilo ali foi uma grande aventura, porque o pessoal daqui de Ponta Porã nos levou até lá, em Pedro Romacabalheiro, chegamos lá na delegacia deles, os carros pareciam, carros roubados daqui do Brasil que eles usavam como viatura descaracterizada e os fuzis que eles usavam eram todos raspados. A gente aqui quando aprende fuzil, a gente pede autorização judicial, fazia muito isso e dá uma remarca, a numeração que a gente chama de acaute. Lá não, fuzil literalmente raspado. Aí o policial estava com o meu porra doutor, dá uma olhada ali no fuzil. Aí a gente olhando e entre eles, ele só falava em Guarani, só se falava em Guarani, então tu não entendia nada. E com a gente era aquele portunel. E eles têm o costume de beber aquela tereré que eles chamam, né? Aí tinha uns dez policiais assim, a gente na sala lá e eu com a foto do cara querendo o cara, eles falando lá entre eles e tal. Aí fazendo tereré e passando aquele negócio de boca em boca, tereré, tereré, tereré. Era engraçado pra caramba aquilo ali, te bebendo aquilo e tal. E aí, meu irmão, o cara falou assim, ó, espera aí. Aí eles saíram, cara. Levaram umas duas horas, a gente lá esperando. Eles trazem um cara que não tinha nada a ver com o meu alvo, né? Não, é ele. Pode levar que é ele. Ele tal. Eu falei, porra, não é o cara, meu irmão. Não é o cara e tal. E a gente já estava lá mais de uma semana. E eu tinha que voltar pro Rio de Janeiro. Aí eu liguei, na época, pro meu titular. Falei, ó, eu queria pedir pra ficar mais um tempinho aqui que a gente vai pegar o cara. Deixa a gente ficar aqui. Não, pode ficar aí mais uns dias. Cara, a gente fez uma... A gente tinha uns endereços. Eu me lembro que a gente dormiu no carro uma noite. É o que eu falo, é persistência. Você tem que ter a persistência, tem que ter a perseverança e acreditar no teu trabalho, né? E a gente tem aquele filho, meu irmão. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Cara, a gente viu uma casa que seria uma das casas dele. E a gente dormiu no carro e via aquela luz de televisão ligada de madrugada. quando deu, assim, umas sete horas da manhã, cara, saem uns quatro, cinco caras da casa. A gente sai do carro, aborda todo mundo. Um dos caras era o nosso alvo, que era um traficante internacional, já tinha sido preso com a Polícia Federal, tal. Então, assim, essa investigação foi muito legal. Mas os paraguaia estavam com vocês, né? Não, não. A gente pegou esses caras em Ponta Porã. Você acha que os paraguaia estavam na... Não sei, meu irmão. Pegaram um gato lá, um gato polé. Eu sei que foi engraçado, mas, assim, na hora foi bem tenso. A gente estava muito tenso lá. Eles levaram a gente para passear, para dar uma volta para conhecer a cidade ali, mas falavam assim, olha, aqui é o QG do PCC, aqui é o QG do Comando Vermelho, aqui fica não sei o quê. E como foi esse... Aqui morreram os policiais do Rio. Não, e na época um senador tinha sido morto pelo tráfico de drogas. Assim, coisa de uma semana antes. Aí falou, tá vendo aqui que mataram o senador? Um carro estava... tinha explodido o carro do carro, a carcaça do carro ainda estava lá, então, assim, o clima é muito tenso. Os comércios lá, os caras ficam armados de 12 de fuzil na porta, assim, fazendo segurança, né? E eu lembro de uma situação muito curiosa que eu andando na cidade, os caras me ofereceram arma. Quer pistola? Glock? Jericó? CZ? E tal? Assim. Igual você quer comprar um celular? Quer comprar uma bala? Tipo camelô. Camelô de arma. É, o cara vem assim, ele te aborda. Só um observação para voltar aqui. isso começou com o pessoal, os caras de Manguinhos, atravessando a rua, aparecendo no dia. Isso aí, a gente chegou lá no Paraguai. E a gente chegou lá no Paraguai. Foi Paraguai, Brasília, São Paulo, foi cana para tudo que era. O senhor contactou a polícia do Paraguai? Houve uma ponte? Não, a gente fez a ponte com a polícia civil do Mato Grosso do Sul, com a regional de Ponta Poranca, esse delegado, o doutor Galinari, que já faleceu, que era sensacional, virou amigo, enfim. E ele fez esse contato lá, mas ele já tinha me alertado, ali, vamos com cautela, vamos com cautela e tal. Quero ser uma bravura nesse investigação. Não, não, não. Foi mais forte, na 21 ADP, na 21 ADP pequenininha, tu começar com as contas do dia. Mas foi bem legal. E aí, na 21, a gente ainda fez algumas coisas e depois eu fui para a Polinter, o delegado foi para a Polinter, ele me convidou, isso tudo eu não era titular, eu era assistente, mas eu já, enfim, eu tinha, sempre tive essa proatividade, eu gostava de fazer esses trabalhos aí, maluco. Doutor, deixa eu só interromper um minuto, tem um comentário aqui que eu queria colocar aqui na tela, joga aí Igor, já está até separado. Doutor Abraão está assistindo a gente, estou assistindo, fiquei emocionado, confesso que não me recordava desse fato, são tantos parecidos naquela região. Pô, doutor Abraão, muito obrigado pela presença. Obrigado por nos prestigiar, doutor. Nos prestigiando. Doutor Abraão, é uma honra, e eu fico emocionado, eu sempre lembrei desse, sempre lembro desse fato, e eu acho que eu nunca falei isso para o senhor, quando a gente já se encontrou, mas estou falando agora, nessa ocasião especial, e fico muito honrado com, com o seu comentário aí. Um grande abraço para o senhor, fica com Deus. Bacana. Já que nós estávamos agora, Polinter. Polinter, eu fui para Polinter, um pedaço dessa investigação, a gente avocou para Polinter, a gente levou para lá para continuar, fizemos mais algumas prisões importantes desse inquérito lá, eu fiz mais uma viagem lá para Mato Grosso do Sul e tal, e a gente encerrou a investigação. E na Polinter, era a delegacia especializada, a divisão de capturas, Polícia Interestadual, tinha um outro delegado lá que cuidava do SARC, ou seja, a Polinter, ela cuida, ela concentra todos os, para quem não sabe, ela concentra todos os mandados de prisão, do estado do Rio de Janeiro, a gente tinha esse contato muito intenso com o Tribunal de Justiça, então a gente inseria esses mandados no sistema, e também a gente faz a análise dos alvarais de soltura, então quando o alvará de soltura de algum determinado preso chega, a gente tem que analisar se existe alguma outra pendência judicial para aquele preso, se ele pode ser solto ou não, ao que a gente chama de se o alvará está prejudicado ou não, e a gente fazia, eu não cuidava disso, era um outro delegado que cuidava disso, Paulo Roberto, também um grande parceiro, e eu cuidava realmente da parte de, a gente fazia umas investigações e capturas, propriamente dito, então eu ia para as operações, e a gente começou a fazer muitas operações, em comunidade, aí fui aprendendo, a equipe era muito boa, operacionalmente falando, então eu ia ali, observava, Pato Novo não mergulha fundo, então a gente vai ali, aprendendo, observando, e eu aprendi muito, aprendi com caras muito bons, e um deles foi o Lemos, eu conheci o Lemos na 21 ADP, que o Lemos depois passou a ser o meu, foi o meu chefe de serviço, meu chefe de operações, e o Lemos era um cara muito preparado, foi da Core, foi PQD, o cara extremamente operacional, e um cara extremamente técnico, capaz, eu aprendi muito com ele, e com os outros também da equipe, então, a equipe era muito boa, a equipe era muito boa, policiais aí, sensacionais, a gente fez muita coisa legal ali, e a gente participou de muitas prisões, operações em favelas, e foi a época... Isso foi a operação da Rocinha que você... A da Rocinha foi em 2011, mas assim, um pouquinho antes, teve aquela ocupação do Complexo do Alemão, né, e a gente tinha uma investigação muito interessante na Rocinha, e quando estava, teve aquela semana crítica, né, que os marginais, a mando das lideranças, que estavam presos em presídios federais, começaram a atiar fogo em ônibus, atiavam fogo em carros de passeio, a situação no Rio de Janeiro realmente estava muito crítica, e a gente fez uma semana inteira de operações ali, Manguinhos, Jacaré, Mandela, junto com a Decode, com a Core, com outras especializadas, e a Polinter participava sempre dessas operações. E na sexta e no sábado foi Vila Cruzeiro, e no domingo, dia 28 de novembro de 2010, salvo engano, foi o dia que a polícia entrou, as forças de segurança, né, juntamente com o exército, com a marinha, ali foi um trabalho realmente muito bonito, muito integrado, onde todos ajudaram, a gente entrou no Complexo do Alemão. E a Polinter, ela entrou ali pela Joaquim de Queiroz, junto com a Core, então a gente foi um dos primeiros a entrar, e eu participei disso tudo, e participei depois de 16 ou 17 dias direto de operações lá no Complexo do Alemão. Então a gente chegava em casa de noite, seis horas da manhã já estava lá na comunidade novamente, fazendo ali os trabalhos. Muitas apreensões, muitas prisões, prisões importantes, e a gente tinha um monitoramento importante, que a gente pegou uma... Quando isso tudo estava acontecendo, isso poucas pessoas sabem, a Rocinha era a facção criminosa ADA, o NEM era o chefe, o Antônio Francisco Bonfim Lopes. E tinha um 02 da favela na época, era um cara chamado Tiago Cárceres, vulgo Leão Opateto, já morreu. E ele na época estava mantendo contato com um traficante de relevância, hoje, eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele hoje se diz aí recuperado, enfim, fazendo contato com ele, para as facções se unirem contra a ocupação e a posterior implementação da UPP. Então, esse cara da ADA foi para o alemão, para um baile, e esse cara do alemão foi para a Rocinha, para um baile. Isso tudo foi constatado na investigação, e a gente conseguiu provar, e a gente abastecia a Decode, tinha um monitoramento muito bom, era até o doutor Pedro Medina, que hoje é o nosso subsecretário operacional, titular da Decode. A gente trocava muita informação, abastecia a chefia de polícia com tudo isso, e a Polícia Civil fez um trabalho ali sensacional, não só a Polícia Civil, Polícia Militar, todos, as forças de segurança, uma ocupação que você apreende, 40 toneladas de maconha, mais de 500 armas, foi um negócio assim, é para entrar para a história. E o mais interessante ali, é que a gente andava na comunidade, no entorno, os comerciantes chegavam, vocês estão com sede? Com calor danado? Vocês estão com sede? Toma aqui água para você. Dava uns engradados para a gente assim, a gente ia nas picapes, a gente botava na caçamba da picape, a gente entrava na comunidade, as pessoas jogavam, amassavam um papelzinho no chão, olha ali, aí falavam, naquela casa ali tem um cara escondido, naquela casa ali tem droga e tal, a gente ia lá e... Os moradores de verdade. Os moradores, as pessoas de bem. Num claro pedido de socorro, não aguentamos mais. Eles estavam realmente, eles acreditaram muito no trabalho da polícia, naquilo ali, os policiais estavam muito motivados, a imprensa estava do nosso lado, a sociedade toda estava do nosso lado, e foi um momento muito especial ter, que eu pude participar daquilo ali. Então, assim, foi muito marcante também para mim, na minha carreira, ter participado desse momento. Foi bem interessante. e aí essa investigação da Rocinha evoluiu e nós fizemos uma operação lá em abril de 2011, onde a gente conseguiu pegar toda a estrutura de lavagem de dinheiro do traficante NEM. As pessoas que tinham empresas, que lavavam dinheiro dele, que movimentavam essa parte financeira da facção criminosa, e a gente conseguiu fazer, foi uma operação interessante que a gente distribuiu, a investigação era tão boa, que a gente distribuiu o objetivo para todos os especializados. Cheguei para o delegado da DRFC na época, falei, olha, vai nesse lugar aqui que tem carga roubada lá. Cheguei para o delegado da DDSB, olha, vai nesse lugar aqui que a central de Gatonete, clandestina da favela está lá. Vai para... Cheguei para o titular da DRCP, olha, vai nesse lugar que na época tinha CD pirata, DVD, tinha um laboratório enorme que eles faziam aquelas cópias piratas. Você não estava lotado aonde nessa época? Eu era na Polinter ainda. Já tinha essa rede de informações? Não, por causa da investigação mesmo. Eu falo, a investigação é muito importante. A gente só vai para essas operações após um trabalho enorme de investigação que é feito. E nessa operação, a nossa informação era tão boa que a gente aprendeu 3 toneladas de maconha. A gente chegou naquela casa ali, tem 3 toneladas de maconha, fomos lá e pegamos. Ficou a manhã inteira tirando maconha, era uma maconha hidropônica, que era um lugar que a gente tinha que descer, era um quarto lotado de maconha. Ficou a manhã inteira tirando, mas a gente encheu o ônibus da Cadepol de maconha para poder fazer. Então, assim, foram momentos ali muito... Todos os lugares por onde eu passei foram importantes. A gente sempre aprende, a gente sempre vai evoluindo. Então, todos os lugares foram especiais. Estou te fazendo uma pergunta. O senhor, assim, essa operação do Alemão, eu lembro que foi muito marcante, foi emocionante. e trouxe uma esperança, né? Porque o Alemão era o grande quartel-general do tráfico e quando ele foi tomado, assim, caramba, agora sim, vencemos, todos os achados, vencemos o tráfico de drogas, vencemos o crime organizado. Aquela imagem icônica dos caras fugindo pelo alto morro. O que aconteceu? O que aconteceu com a OPP? Na sua visão operacional e hoje de uma pessoa que tem todo o planejamento, é um especialista em estratégia, planejamento e tudo, o que o senhor acha que aconteceu? Início, meio e o fim da OPP? Eu acho que a ideia da OPP foi muito boa. e ela começou muito bem. O problema é que, num dado momento, ela passou, deixou de ser uma política ali de... uma parte técnica para tentar resolver o problema e realmente a gente estava resolvendo o problema, estava ocupando, para virar uma questão político-eleitoreira. E aí, as ocupações começaram a ser de forma desordenada, sem o menor critério, sem qualquer tipo de participação da polícia civil nas investigações. Foram contratados milhares de policiais militares que, sem qualquer tipo de experiência, foram jogados, colocados nessas localidades. Eram localidades conflagradas, localidades perigosas. E eu passei por isso porque eu inaugurei a 45DP, a delegacia do Complexo do Alemão, já no final de 2013. que é quando o projeto do PP estava começando a ir ladeira abaixo. Que era realmente quando a poeira foi jogada para baixo do tapete e uma hora você não tinha como esconder mais o lixo, mais a poeira. E os problemas começaram a aparecer. O que acontece? Ao PP, isso pela minha experiência própria lá na 45DP. só que antes da 45DP eu passei por vários outros lugares, né? Eu fui titular da 51DP Paracambi, fui titular da 60DP Campos Elisio, em Caxias, fui titular da 54DP em Belforrojo. E aí, depois eu fui chamado para, convidado, para inaugurar a 45DP. Tem uma história até engraçada aí que eu tenho tempo aí para contar, né? Tempo? Eu era titular da 51DP, a gente fez vários trabalhos na hora de delegacia ser pequena e tal. Enfim, a gente acabou com um esquema ali de vistorias, perícias, etc, em veículos complicadas ali, duvidosas, a gente prendeu 45 funcionários do posto de vistoria do DETRAN, um trabalho feito junto com o Ministério Público. Quantas pessoas? 45 pessoas. Praticamente, fechou o posto. Fechou o posto. Mas, enfim, eu não quero fugir do foco, não. 60DP, a gente fez um trabalho muito grande de milícia, 54 também, várias investigações ali interessantes, tem várias operações. Desculpa, mas essa história é muito boa, porque eu conversei com o doutor antes de a gente estar aqui hoje, só bater um papo sobre e ele contou essa história, eu vou pegar aqui, ele falou que ele estava passando indo para, qual era o nome? Paracambia. Paracambia. Ele ia para a delegacia, voltava, e sempre que ele passava ele via aquele posto cheio, uma coisa, uma movimentação, ele falou, mas que estranho, cidade pequena, posto sempre cheio, tem alguma coisa, tem alguma sacanagem ali. Deixa eu verificar, terminou 45 preços mesmo. Conta essa história aí, doutor, e aí a gente volta aqui para... Não, a gente, foi a minha primeira titularidade, Paracambia, a gente estava acostumado já com esse ritmo de complexo do alemão, por mangueira, várias operações e tal, e aí eu fui para Paracambia, Paracambia, na Baixada Fluminense, mas é praticamente uma cidade do interior, muito pacata, era uma cidade muito tranquila, eu fiquei lá, acho que nove meses, só teve um homicídio, e foi um homicídio assim, passional, nada ligado a crime organizado, então assim, foi uma cidade muito tranquila, tinha o tráfico, era só aquele esticazinho, eles pegavam ali na favela do Jacarezinho, iam de trem, pegavam ali, vendiam ali, nada violento, a gente ficava indo para lá de madrugada para tentar prender os traficantes, não tinha nada para fazer mesmo, tudo tranquilo, bando de malucos, malucos no bom sentido, policial com o ritmo aqui do Rio de Janeiro, o ritmo de operação e tal, e a gente queria fazer alguma coisa, e aí a gente ia e voltava todo dia para a delegacia, quando a gente passa, quando eu ia para a delegação, eu passava por um posto do Detran, eu olhava aquilo ali, eu falei, porra, um monte de carreta, uma fila de carro para entrar no posto, e a cidade é pequena, eu falei, pô, meu irmão, eu falava para o Lemos, eu, Lemos, porra, tem uma sacanagem aí nesse Detran aí, cara, vamos começar a desvendar isso aí, e aí a gente foi, né, fez atividade de campo aí, trabalho de inicial, de inteligência, levantamento de formação, instauramos inquérito, eu levei isso lá para o promotor da cidade, o promotor da cidade já estava, por conta própria dele, fazendo um trabalho também, e aí ele pegou o trabalho dele, juntou no nosso, então unimos as forças ali, e culminou aí nessa operação, foi uma operação, na época deu muita repercussão, muita repercussão mesmo, lembra do nome da operação? Direção oposta, o nome da operação, a corrigidoria do Detran também nos auxiliou muito, nessa operação muito, fornecia tudo, tudo que a gente precisava, eles participaram da operação também, e a gente fez esse trabalho lá na época, que deu bastante repercussão. Vamos botar lá o PP e 45 DP. Aí eu assumi a 45 DP, já tinha feito vários trabalhos, de milícia e tal, e aí a... eu lembro que eu tinha feito uma investigação muito grande, na 54 DP, em quatro estados e tal, e aí na época a chefe de polícia era a doutora Marta Rocha, a doutora Marta Rocha me liga e fala assim, ó, quando você terminar essa sua operação, eu vou te tirar daí, e vou te botar numa especializada, eu... beleza, era mais o nosso perfil de trabalho ali, até um gás maior na operação. Fizemos a operação, a operação foi um sucesso, repercussão absurda e tal, aí uns 10 dias depois da operação ela me liga, olha, vem aqui amanhã tomar um café comigo, que você vai sair daí, aí eu fui lá todo empolgado, né, cheguei lá no gabinete dela, aí estava ela, estava o doutor Fernando Veloso, o doutor Sérgio Caldas, aí eu olho assim, estava o Gabriel, o Gabriel Ferrando, que hoje é o primeiro DPA, aí ele olhou para mim assim, ficou rindo e tal, aí eu... e eu não estava entendendo nada, e já tinha saído no jornal que delegacias, duas delegacias em áreas de UPP iam ser criadas, mas eu não tinha visto isso, aí eu estou olhando aquilo, aí o Gabriel rindo para mim, eu falei, pô, tem de que cara, que que tu está rindo aí, porra, tu vai lá para o complexo do Alemão, eu falei, pô, está maluco cara, complexo do Alemão, o que que é isso, tal, é, eu vou para Rocinha, você vai para o complexo do Alemão, eu falei, não, eu não vou aceitar, eu vou recusar, ele falou, está maluco rapaz, tu vai se queimar, vai fechar a porta, não, não vou, está louco, não vou, passar furada não, enfim, porra, missão dada, né, missão cumprida, né, vou recusar, vou recusar, aí vem a mata rocha, você vai para o complexo do Alemão, sim senhor, missão dada, missão, né, ela falou, vocês foram escolhidos a dedo, aquele papo todo, né, enche a nossa bola, passa a missão, aí eu falei, cara, que loucura, cara, delegacia na favela. Nessa época já tinha Soares, Ludovice, não, a turma de vocês estava, estava na Cadepal, terminando a Cadepal, isso foi mais ou menos, outubro de 2013, vocês tomaram posse em dezembro, dezembro, então, aí, a delegacia estava em obra lá, ela ficava na estação do teleférico, do Largo do Coqueiro, pô, Largo do Coqueiro, cara, é o coração do complexo do Alemão, do Comando Vermelho, ali na Nova Brasília, cara, no alto da Nova Brasília, pô, tem ali Alvorada, Largo da Vivi, Beco do Borges, você anda ali, Rua da Sembré, Rua 2, Rua 2, é só local, se você descer, tu vai sair no Chuveirinho, se você descer lá embaixo, mais um pouquinho, você vai sair na Joaquim de Queiroz, você vai estar lá no Areal, pô, é só, são localidades, meu irmão, que, é, muito complicadas, conflagradas, quem conhece ali a área, sabe do que eu estou falando, né, tem opero ali, já operou ali, sabe que é complicado, então, é, quando eu vi, um dia a gente foi lá visitar, tinha um teleférico, aí deu uma volta de teleférico, eu falei, pô, meu irmão, que loucura, que eu sou alvo fácil aqui, esses caras deram um tiro em cima de mim aqui, eu andei umas duas vezes naquele teleférico, nunca mais andei, e uma segunda vez que a gente andou, a gente teve uma ventania, o teleférico ficou com aquela gonda, ela ficou para cima e para baixo, assim, eu falei, pô, não ando mais aqui não, meu irmão, vou cair daqui, estava com medo de tiro, agora tem outro problema, morreu, aí, enfim, a delegacia foi inaugurada, no final, dezembro de 2013, né, dezembro de 2013, primeiro foi a Rocinha, uma semana depois, foi a 45 DP, aí fui para lá, cara, e, assim, sinceramente, aquilo no início foi um, meio que um balde de água fria para mim, mas, eu tenho um negócio na minha vida, cara, que, é, é aquela, aquele ditado popular, meu irmão, faça do limão uma limonada, né, se a vida te der limão, faça uma limonada, eu sempre procurei ver, cara, por pior que seja, o que aconteça comigo, o que vai acontecer contigo, nas, nas perdas que eu tive na minha vida e tal, é, eu sempre procurei tirar ou uma lição, ou um aprendizado, ou algo de bom daquilo ali, e no início a gente organizou a delegacia e tal, e aí a turma de vocês tomou posse, eu recebi 40 policiais, 40, eu lembro, policiais, da turma de vocês, e a delegacia, ela ainda não existia, é, formalmente, como unidade administrativa, então todos foram lotados na 22 DP, o que que eu fiz? Eu falei, pô, meu irmão, estou recebendo um bando de policial novo, que eu não sei quem é, e os caras vão trabalhar dentro do complexo do Alemão, porra, eu tenho que conhecer os caras, aí eu marquei, tipo uma entrevista de emprego, eu fiz uma fichinha, irmão, qual a tua experiência de vida, já foi policial, CEAP, exército, nunca foi nada, tu é o que, já foi advogado, meu irmão, conta a tua história de vida aí, entrevistazinha de emprego, currículo, é, aí eles fizeram a ficha, reuni todo mundo lá no auditório da Cadepal, e fui falando, você, fulano, ai, e todo mundo apavorado, todo mundo, a maioria, pô, pessoal, todo mundo, complexo do Alemão, caramba e tal, e eu fui, o que que eu fiz, o que que eu fiz, porque eu, e aí eu procurei tranquilizar o pessoal, falei, pessoal, é isso, é isso, a gente vai lá, a ideia é ir devagar, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada, e tal, a gente vai organizar a delegacia primeiro, e no início, pô, o que que eu fiz, eu peguei os 40 policiais, fiz, é, 10 grupos de, 10 de plantão, né, ou seja, eu botava 10 de plantão no dia, 10 no 1, 10 de plantão, todo mundo fazia tudo, transportava preso, fazia expediente, cuidava de SESOP, fazia inquérito, no início tinha alguns registros ali, de Maria da Penha, era a única coisa que registrava na delegacia, Maria da Penha, mais nada, e até eu conhecer, um pouquinho cada um, e tinha o pessoal que já tinha sido do exército, tinha o pessoal que já tinha sido do CEAP, tinha o pessoal que tinha sido do policial militar, e a galera que eu, que eu vi que tinha mais perfil para trabalhar ali, e eu fiz algumas remoções, algumas transferências, fui trazendo algumas pessoas, o Ludovício e o Ninho só vieram trabalhar comigo, quando eu fui para 27 DP, depois, mas hoje tinha o Soares, tinha o EB, tinha o Luiz, tinha uma galera, tinha, tipo, tinha um policial que começou comigo lá na 45, hoje é Falcão, da Core, o Bernardo, trabalhou comigo até a 27, aí ele me enchia o saco para fazer o curso, deixei ele fazer o curso, passou e foi, o Cadu, também, que é Falcão, começou comigo lá na 45, depois foi, trabalhou na minha escuta da Decode, fez duas vezes, uma vez se machucou e tal, enfim, vários policiais trabalharam comigo, hoje são Falcões, estão lá no Sote da Core, os caras, porra, sensacionais, cara, eu nunca trazei ninguém, nunca trazei policial nenhum, policial quer trabalhar comigo, quer, não quer, pô, doutor, quero ir para outro lado, vai lá, me dá um nome aqui, me dá uma matrícula, vai com Deus, quero fazer o curso lá, vai lá, pô, eles são provas disso aí, sempre estimulei, e o que você faz, cara, são amigos em outros pontos da polícia, e a gente sempre se vê nas operações aí, sempre se encontra, então isso é legal, isso é importante, enfim, e aí eu fui para, no início a gente não estava muito naquela vibe de, de movimentar os trabalhos, mas a gente não consegue ficar quieto, né cara, muito tempo, então, apareceu lá no mês de janeiro uma informação, na época era um dos chefes do tráfico lá do alemão, e a gente tinha a casa dele, e nós fomos ali meio que despretensiosamente para tentar prender o cara, o cara conseguiu fugir, e naquele dia, à noite, a delegacia foi atacada, foi o primeiro ataque que teve, a 45 DP, foram vários ataques, a delegacia, ela era no telefério, quem não conhece, e ela era toda de vidro, tinha a estrutura, né, de concreto, mas ela era, tinha umas janelas, mais ou menos assim, que circundavam todos os fundos da delegacia, inclusive o alojamento dos policiais, e a parte da frente da delegacia, era toda de vidro blindex, dentro do complexo do alemão, os caras tacaram bala na delegacia, graças a Deus, nenhum policial foi ferido, a gente já tinha instruído os policiais, ó, se aconteceu algum ataque, alguma coisa, vocês se abriguem aqui, tal, a gente já tinha dado uma certa noção, e isso foi mais ou menos 3 horas da manhã, eu e o Lemos, e depois a equipe, subimos lá, a Cori foi lá, foi uma galera, prioridade, o pessoal pediu prioridade no rádio, a gente queria descer, mas na época, por ordem superior, não deixaram que a gente fizesse uma operação ali, mas aquilo mexe com o nosso brilho, né, aquilo ali mexeu comigo, mexeu com a gente, e eu falei, pô, isso não vai ficar assim não, não é vingança não, é a resposta, fizemos uma investigação, é, estouramos inquérito, e engraçado assim, a UPP Nova Brasília, ali tinham 3 UPPs, né, a UPP Nova Brasília era em frente à delegacia, só atravessar a rua assim, em frente, quando a gente foi para lá, os policiais ficaram meio cabreiros ali, o comandante, pô, os caras estão vindo aqui para investigar a gente, e tal, e não é disso, aí eu chamei o comandante, falei, meu irmão, a gente está no mesmo barco, vocês estão aí tomando tiro, a gente está aqui tomando tiro, tal, pô, vamos, nos unir, vamos unir forças, vamos trocar informações, vocês ficam aí abordando esses caras no meio da rua, pega o cara com meia dúzia de coisinha, o cara vai ser preso, vai ser solto, vamos começar a fazer um trabalho de investigação, vamos trazer as informações, vamos instrumentalizar isso no inquérito policial, vamos fazer uma investigação robusta, com provas contundentes, e botar esses caras presos mesmo, vamos identificar esses caras, e aí que vem o fenômeno, é o efeito PP, que você perguntou, o que acontece, nessa época, o projeto PP já estava em queda, já estava em derrocada, o complexo do alemão já estava bem conflagrado, bem complicado, no início você tinha atuação, praticamente no raio da favela toda, e o raio de atuação dos policiais de patrulhamento ali do OPP, já vinha diminuindo, vinha diminuindo, vinha diminuindo, o caio efetivo mesmo, não, não, raio de atuação, antes eles patrulhavam tudo, depois o tráfico veio, foi tomando, foi tomando, foi tomando, e quando chegava em um determinado local, pum, confronto, confronto, então assim, e policiais baleados, começou nessa época, aquelas pistolas Glock, com kit rajada, de vez em quando, vários policiais do BOPE baleados lá, por conta dessa, isso era novidade na época, então assim, e esse efeito PP, como é que funcionou? O PP começou, você, acabou aquela ostensividade, de traficante armado, acabou aquela ostensividade de barracas de venda de drogas ali, na frente de todo mundo, isso passou a ser feito de uma forma dissimulada, as lideranças que estavam nesses complexos de favela, todas elas eram, já conhecidas da polícia, tinham mandado de prisão, foragidos, etc, saíram dali, mas não perderam contato, com o local de origem, essas pessoas, cooptaram menores de 18 anos, aliciaram menores, e também, pessoas maiores, mas que, sem anotações criminais, ou pelo menos, sem mandado de prisão, então o cara podia andar, livremente, pela favela, se ele fosse abordado e tal, sarqueava, não, estou limpo e tal, não tem o que fazer mesmo, vai liberar, por mais que você saiba que o cara é vagabundo, então, isso gerou, é o que a gente chamou lá, a gente colocava isso na nossa investigação, uma nova geração de traficantes, a geração sem qualquer tipo de impedimento legal, para poder atuar, e o que a gente tinha que fazer, e ao longo do tempo, isso foi incomodando a facção, eles foram perdendo dinheiro, isso causou o que? Esse pessoal saiu desses complexos de favela, que já estavam ocupados, foram para outras localidades, que antes eram apenas esticas, exemplo aí, Angra dos Reis, região dos lagos, região serrana, naquela área, essa Paracambia, aconteceu isso? Não, Paracambia, hoje está pior, mas também não está tanto assim, Baixada Fluminense também recebeu muito, Baixada Fluminense e tal, e na época a gente não podia nem falar que tinha migração, isso era notório que tinha, público notório que tinha migração, e não só a migração, eles começaram a ocupar determinadas regiões, e fuzil, tráfico armado, boca, contenção, e começou disputa territorial, é o que a gente chama de efeito metástase, o que era um concentrado em determinados complexos de favela, isso se espalhou para o estado todo, gerou uma explosão de violência. Com o agravante que quando esses traficantes migravam, eles eram novos no território, eles chegavam grupos de criminosos no bairro, numa comunidade, que os moradores ali nunca viram na vida, e implantavam o terror, suas regras, algo mudou. Exatamente, e às vezes uma outra facção já estava interessada ali, e começava aquela disputa territorial, que a gente vê nessas grandes comunidades. Inclusive teve a operação metástase, não teve? Isso eu fiz na Decode depois, isso aí aconteceu alguns anos depois. Anos depois, para poder... Para justamente combater isso aí. O efeito da UPP. O efeito da UPP, mas enfim, isso gerou esse efeito metástase, e lá no Complexo do Alemão, qual era o trabalho da Polícia Civil? Era identificar quem eram os integrantes dessa nova geração do tráfico. E assim foi feito. Estouramos inquéritos policiais, e a gente fez uma operação lá muito legal, várias operações, e eu conquistei, trouxe o pessoal da UPP, falei, meu irmão, a gente está aqui junto no mesmo barco, vamos trocar informação. E era muito interessante que assim, tinha um policial lá deles, o cara virou meu amigo, guarda de metal, já foi em show da minha banda na época. Ele ficava lá na delegacia com a gente, e a gente fazia aquele trabalho ali de investigação, rede social, e a gente identificou, a primeira operação, investigação que a gente fez, a gente identificou todos os integrantes, pelo menos parte, que atacaram a delegacia. Então fizemos uma operação que prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo. se não me engano, nove presos. Aí começou a ter manifestação, o pessoal desceu ali para a Itararé, e tal, bababá, crítica, aquela coisa que a gente já conhece, aquele movimento do tráfico, simpatizante, algumas ONGs, etc, etc. E eu cagando para aquilo ali, meu irmão, vou continuar até o fim. E eu fiz pequenas investigações, e coloquei uma outra muito grande, muito criteriosa, em andamento. Até que, depois de alguns meses, a gente deflagrou essa operação, que foi chamada Operação Urano. Foram 40 e quase 50 mandados de prisão. E a gente prendeu o chefe do tráfico do alemão, na época, o Hugo Orelha, prendeu a cúpula toda lá, vários integrantes. Eu fiquei nove meses na 45DP. A gente gerou quase 300 mandados de prisão, em investigação preventiva. Ou seja, a gente tirou essas pessoas do anonimato, e foram 193 presos, se não me engano, nesses oito, nove meses que a gente ficou lá. Então, foi um trabalho muito importante, um trabalho muito importante com a polícia militar, porque quando a gente pegava um cara no monitoramento, ou vulgo tal, ou alguma foto, alguma coisa, eu chegava para o pessoal lá, meu irmão, sabe quem é esse cara aqui? Pô, sei, doutor, já abordei ele e tal, tal, tal. Aí ele vinha, a gente conseguia qualificar, aí confirmava que realmente se tratava daquela pessoa, tal. Esse cara aqui já trocou tiro comigo no beco ali, tal, tal, tal. Senta aí, vamos te ouvir. Então, assim, um trabalho muito legal, de parceria mesmo, não só com a Nova Brasília, eram três UPPs, a Nova Brasília, Fazendinha e a UPP Alemão mesmo. Então, a nossa integração com os comandantes e com os policiais, e fizemos várias operações junto com eles. Eles conheciam muito bem, a gente conhecia ali, mas eles conheciam mais do que a gente. Então, assim, eu me lembro de uma operação que a gente fez, que a gente cercou um local, a gente fez, na verdade, a operação, e eu deixei o pessoal da UPP ali em QAP. Era para prender, eram 19 mandados, ouvinte, a gente só prendeu uns três ou quatro. E aí eu falei assim, vamos voltar para a delegacia, vamos esperar que a gente vá para um lugar, um determinado local lá que a gente sabia. Nesse local, a gente chamou o pessoal da UPP, eles cercaram e a gente entrou. Quando a gente entrou, os caras saíram, todo mundo foi preso, a gente cumpriu todos os mandados de prisão. Caraca, maneiro. Entendeu? Então, assim, é estratégia, é integração, é você trocar informação, ali está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, a 45DP foi, depois que eu falei, foi do limão, uma limonada, né? Foi muito importante para a minha carreira, uma delegacia que eu... Sente saudade. Não, não sento saudade, não. Mas foi importante. Vários ataques depois e tal, e eu virei persona não grata lá deles até hoje. E como é que acabou a 45DP? A 45DP, ela foi extinta durante a intervenção federal. Porque, cara, aquilo ali, embora eu tenha participado daquilo, mas aquilo ali não tinha a menor necessidade. Você não precisa... A gente é polícia judiciária, a gente trabalha com investigação. Você não precisa estar dentro do problema para investigar o problema. Isso não existia. Bom, eu cheguei a um ponto na 45DP que eu não podia ir para a delegacia. Eu não podia subir embarcado. A gente subia ali pela Rua Nova, que é uma rua que faz uma ladeirona assim, íngreme. A gente subia em um determinado ponto. Só depois a gente tinha que desembarcar e subir desembarcado. Chegou num ponto que a minha presença lá já era impossível, era inviável. Aí, sabe, eu despachava lá da Decode, na cidade da polícia, ou de alguma delegacia lá na cidade da polícia, que eu não conseguia subir. Porque, cara, os caras... Era ameaça. Recebi várias ameaças. Não é ameaça só de DD, não, tá? Ameaça... Ameaças sérias captadas em monitoramentos, bem... Falando o meu nome expressamente. Então, a minha continuidade lá na 45DP ficou inviável a oportunidade de dar esse combate realmente duro que a gente fez contra eles lá. E aí, a chefia de polícia, na época, achou por bem me transferir e eu fui para assumir a titularidade da 27DP. E a gente tinha um grande trabalho em andamento, iniciando lá. Eu levei esse trabalho, que foi uma operação chamada Operação Overload, que a gente iniciou... Praticamente iniciou lá, mas bem assim... Que foi uma operação também que deu continuidade. A gente investigou toda a cúpula do Comando Vermelho. Toda a cúpula. Todas as lideranças presas em presídio federal foram indiciadas, foram condenadas. Um trabalho, assim... Um monitoramento que a gente conseguiu realmente mostrar a fundo como funciona o fornecimento de armas, de drogas, quantos caras lucram, como é que eles ganham, como é que é a prestação de contas deles, como é que é... Qual era o lucro deles na época do Comando Vermelho? A gente pegou uma... Monitorou, interceptou algumas informações que, por exemplo, eles compravam um quilo de cocaína. Isso na época. Hoje está mais caro, mas na época um quilo de cocaína era mais ou menos 14, 15 mil reais. E, obviamente, esses caras misturam isso tudo. Um quilo de cocaína, eles conseguiam fazer 60 cargas. Como é que era? 60 cargas de 80 pinos. Eu sei que eles conseguiam transformar um quilo de cocaína em 6 mil e 400 pinos. Pode 10. Ou seja, de 14 mil reais, eles faturavam 64 mil reais. Caramba! E tinha um lucro de mais ou menos 350%. 50 mil reais. Isso comprovado na investigação. E o que a gente conseguiu comprovar nessa investigação? Que as lideranças presas em presídio federal mantinham o controle dessas áreas. E algumas lideranças também presas aqui em Bangu 3 também. Escolhiam pessoas para ficar nas suas localidades, davam as ordens. e eu lembro que isso na audiência foi muito questionado pelos advogados. Às vezes eu ia sozinho depois com 15, 20 advogados. Era aquele massacre. Mas, assim, como eu participava ativamente das investigações, do monitoramento, nessa época eu já tinha equipe também de monitoramento, pessoal muito bom, que me ajudava, estava lá na equipe. Mas eu também participava ativamente disso. Então eu conhecia toda a investigação. Então quando eu ia depois era muito tranquilo, falava, falava datas, falava nomes, falava data de aniversário deles, falava tudo. Então os caras ficavam malucos comigo. Doutor, deixa eu interromper o senhor mais uma vez. Igor, solta aquele comentário aí que eu comentei com você. Atentem para o que ele fala. Nele está o futuro da segurança pública no Rio de Janeiro. Deu pau? Carlos Oliveira. Doutor Carlos Oliveira. Obrigado por estar aqui conosco. A gente está tirando onda hoje com o convidado, com a galera que está comentando, meu irmão. Com os espectadores, pô, está demais. O Oliveira é um cara que, assim, eu tenho o maior respeito por ele, admiração, uma honra de trabalhar com ele e de aprender com ele todo dia. Esse cara é um professor que eu tenho o privilégio de ter ali e me orientar ali todos os dias. O cara é sensacional. Esse sabe tudo. Esse sabe tudo de polícia. Sabe tudo e muito mais. Ele estava entrevistando com ele que foi emocionante. Mas, Doutor, então, aí o que o senhor estava falando, o pessoal tentava te pegar na Overload, que teve Overload 1, 2 e 3. Não, teve a 1 e a 2. 1 e a 2. Aquela grande que a gente prendeu todo mundo lá no Complexo do Alemão foi a Operação Urano. A segunda, essa Overload foi uma investigação mais... Você pegou informações que já tinha na 45 e levou para a 27. 27 é onde? Desculpa. Vicente de Carvalho. Pega ali o Morro do Juramento, Juramentinho. Na época, essas favelas eram o Comando Vermelho. E são muito próximas por aquele maciço lá, o Juramentinho. Quem vem da fazendinha vai sair lá no Juramentinho e eles andavam ali por meio desses locais aí. Então, assim, por estratégia mesmo, eu fui para a 27, estratégia da chefia de polícia na época, para dar continuidade a esse trabalho. E aí demos essa Operação Overload. Foi uma operação... Lembra quantos presos vocês conseguiram? Foram 65 mandados de prisão. Caramba! Todas as lideranças aí que você possa imaginar do Comando Vermelho, as presas, todas, 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 tá? do líder do número 1 até os ali do segundo escalão, todos foram identificados com conduta, com mais ou menos participação, com lucro, quanto ganha, quais as favelas que eles têm atuação, quais os que eles têm mais imposição, atuação e etc. Então, assim, foi uma investigação que eu acho que foi uma das... Foi a mais completa que a gente conseguiu ter de informação, porque a gente sabe como é que funciona, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você provar. Então, a gente conseguiu provar nessa investigação tudo o que as pessoas falam aí, etc., a prestação de contas, essas siglas aí polêmicas, né? Que a gente tem, CPX, etc., etc. Então, nessa investigação, a gente prova, a gente conseguiu provar e mostrar toda a prestação de contas deles, das localidades. Isso tudo começou, essas siglas dessas comunidades, é com essa prestação de contas. Eles fazem, eles têm um dia lá das semanas que eles chamam de presta e um dia da semana que eles chamam de fecho. Prestação de contas entre as favelas, as favelas se ajudam com armamento, com fornecimento de drogas, às vezes acaba uma determinada droga numa favela, a outra tem, fornece lá para eles em consignação, depois eles pagam e tal, então eles têm esse acerto de contas entre eles e com relação a armamento e munição também. E aí vem, localidade, por exemplo, FZD, Fazendinha, BR, Nova Brasília, PU, Parque União, NGH, Manguinhos, CPX, Complexo do Alemão, e tal, ou seja, essas siglas, elas são, a gente ouviu aí essa polêmica toda aí de CPX e tal, muita gente fala muita besteira, com todo respeito aqui, que é isso, que é aquilo, que é cumpins, sinceramente, não é nada disso. Essas siglas, elas fazem parte, isso está comprovado na investigação, estou falando porque não sou o que estou dizendo, está lá no processo, então tem essas siglas das localidades nas prestações de contas e os marginais eles falam entre eles, pô, estou aqui na BR, estou aqui na FZD, estou aqui no CQ e tal, e isso acabou virando também em letra de vários funk que tem na comunidade com aqueles proibidões e isso acaba caindo invariavelmente no cotidiano da população que vive ali e acabou virando uma gíria do pessoal que convive ali na localidade. É isso, nada mais do que isso, mas a origem vai por essa divisão de localidades e nessa prestação de conta que eles têm, você pega vários cadernos de contabilidade do tráfego e tal e esse monitoramento que a gente fez foi um monitoramento telemático, então ele foi um monitoramento muito mais completo, tinha várias imagens e tal, e mostra exatamente a origem dessas siglas entre eles lá, por que que eles usam esse tipo de sigla nessas comunidades. Então isso tudo que o senhor está contando para a gente foi antes da sua administração na Decode, que aí foi o combate a drogas de fato, mas então assim, nessa experiência, então assim, você já tinha uma experiência muito grande no combate a drogas antes e depois de uma hora para a Decode, você chegou lá, pô, já experiente, que acha grossa, mas eu te pergunto, nessa situação da guerra às drogas, qual foi a grande lição que você tirou nesses anos de carreira e anos de experiência combatendo as drogas sobre esse tema, guerra às drogas? O que eu posso te afirmar é que, pela minha experiência, pelas investigações que a gente faz, que a gente fez, que na verdade o tráfego de drogas, a venda, a mercancia ilícita de drogas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, ela está em segundo plano, então não existe esse papo de guerra às drogas, isso já acabou há muito tempo, isso é falácia, o pessoal que gosta de bater na polícia, de demonizar a polícia quando a gente vai lá fazer a operação, eles vêm com essa história, ah, é guerra às drogas, isso já está falido, isso já acabou, a gente não está lá para, é guerra às drogas, o pessoal tem que entender, e aí a gente precisa fazer uma contextualização do crime organizado, estou falando Rio de Janeiro, nossa realidade aqui, as facções criminosas que exploram o tráfego de drogas no Rio de Janeiro, a droga é mais uma fonte de renda deles, porque embora eles tenham muito lucro, mas eles também tenham um custo muito alto, é armamento, é pessoal deles lá, são os integrantes dos primeiros, segundo, terceiro escalões, e etc, o custo deles é muito alto, então, eles passam a praticar uma série de outros crimes, para poder sustentar toda essa cadeia criminosa, então eles praticam crimes patrimoniais, principalmente roubo de veículos, roubo de cargas, roubos a grandes centros de distribuição, a grandes estabelecimentos comerciais, roubos a joalherias, eles exploram o território que eles ocupam ali economicamente, o que eles querem ali não é vender droga, o que eles querem ali é o domínio territorial para explorar aquele território economicamente, já não é de hoje, a gente já pegou isso em muitas investigações nossas, o tráfico, ele pratica atividades típicas de milícia, além dele vender droga, que dá realmente uma lucratividade para eles, eles exploram o mototáxi da comunidade, o gás da comunidade, a água da comunidade, a cesta básica da comunidade, a internet da comunidade, a TV a cabo lá, clandestina da comunidade, cobram taxas de comerciantes da comunidade, ou seja, é a mesma coisa que uma milícia, por isso que a gente chama já tem um certo tempo de narcomilícia, narcomilícia, por quê? Eles vendem droga e ao mesmo tempo praticam atividades típicas de milícia, então, esse negócio de guerra de drogas não existe há muito tempo, e aí você, a guerra é contra quem? A guerra é contra o crime organizado, ponto, é o crime organizado que explora todas essas atividades criminosas. O tráfico de drogas é apenas mais uma atividade. São facções criminosas que lá atrás começaram com essa questão de vender droga, mas que foram vendo ali que vender droga de um determinado tempo para cá passou a não ser tão rentável como era antes. E você, hoje, por exemplo, o cara vai lá, rouba um caminhão com carga, uma determinada carga. Cara, aquilo ali, ele vai ali, ele pegou ali no meio da rua, levou para a favela, fez o transbordo, já dependendo da favela, o próprio comércio interno apara aquela carga roubada e vende aquilo ali, e o lucro que o cara tem é absurdo. Ele não precisou trazer droga lá do Paraguai, da Bolívia, dependendo se for cocaína, maconha e tal, não precisou ficar, ele corre o risco no meio do caminho de perder aquilo ali, de ser apreendido, do cara ser preso, do cara do fornecedor dele que está trazendo também ser preso e tal, ou seja, entendeu? O risco para ele é muito menor. Da mesma forma, o roubo de veículo. Se você for ver, no Rio de Janeiro, a gente fez, eu fiz um estudo na época que eu estava na Decode, o impacto do crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Homicídios praticados pelo crime organizado, isso tudo eu conversei com os delegados das especializadas. Mais de 50% dos homicídios no Rio de Janeiro são praticados pelo crime organizado. 50%, 60%, dependendo da região. Eu fiz Rio, Baixada e Literói São Gonçalo. Roubo de veículo, tem regiões, é 90% tráfico de drogas que está roubando veículo. Não é uma quadrilha especializada em roubar veículo para fazer isso, não. É o tráfico que está roubando. E o tráfico já tem na sua estrutura criminosa clonadores, cara que corta, eles trocam o veículo por droga em determinado local, eles usam o veículo para praticar outros crimes, para praticar outros roubos, outras empreitadas criminosas, homicídios, para se deslocar dentro da favela. A gente garante tem a segurança de um 5-7, por exemplo, um 5-7 de residência. O cara rouba lá, faz a transferência, extorque a pessoa, rouba tudo o que tem, faz a extorsão ali também naquele momento do roubo e se esconde dentro da comunidade. Aí uma investigação muitas vezes para pegar um cara, tu não consegue entrar na comunidade porque justamente o tráfico garante a segurança desse... Esses locais, esses locais, eles viraram, na verdade, bases operacionais do crime organizado, onde eles planejam os crimes, eles têm locais para armazenamento de arma, de munição, planejar suas empreitadas criminosas, levar o produto do crime para lá, local de esconderijo, de omísio desses marginais, planejamento de outros crimes. Então, assim, esse papo de guerra às drogas, me desculpa, isso não existe. A polícia, quando ela vai em uma comunidade, ela até vai combater o traficante, mas isso está em segundo plano. A gente está indo combater, é a organização criminosa que está por trás de todos esses crimes aí. Acabou meio que virando um pretexto, não só uma fonte de renda, mas um pretexto para o cometimento de vários outros... Exato. Então, doutor, nós temos assim, muitos espectadores nossos são policiais e muitos são pessoas que gostam da polícia e se interessam pelo tema. Então, quando o senhor fala que a guerra é o crime organizado, hoje o crime organizado e 50% dos homicídios no Rio de Janeiro é promovido pelo crime organizado, esse crime organizado tem nome. Comando Vermelho, Terceiro Comando, as milícias e o... Crime organizado. São eles. Não tem diferença. Ah, porque a milícia tem isso, o tráfico já não. A gente percebe, literalmente, um tratamento diferenciado dado pela imprensa. Quando a polícia vai fazer uma operação em área de milícia e quando a polícia vai fazer uma operação em área de tráfico. Eles associam milícia com a polícia, né? Exatamente. E hoje o que menos... Tem. A gente sabe que tem, mas hoje em dia é muito pouco. Porque a gente sabe que hoje a milícia é formada em sua grande maioria de ex-traficantes, ex-marginais, em boa parte que a gente chama de PI, né? Ou seja, o pé inchado, o cara que nunca foi nada, nunca foi servidor, nunca foi nada e entrou para a milícia ali. Antigamente, não. Era uma outra história. É tudo igual. A polícia civil, quando a gente começou com a força-tarefa das milícias, a CORE, junto com a PRF, fez uma operação em Itaguaí com 12 milicianos neutralizados. Não teve um ai da mídia. Não. Não teve nada. Está tudo certo. Tudo certo, tudo tranquilo. E a operação foi toda certa mesmo. A gente vai no Jacarezinho, neutraliza 27, porra, chacina, massacre, e... Monumento. Memorial para vagabundo, etc. Então, assim, porra, a gente está combatendo a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem diferença mais. A milícia também, em algumas localidades, também está vendendo droga. está se associando com uma determinada facção e está vendendo droga. Não são todas, mas em determinadas áreas eles estão fazendo. Então, assim, a gente não tem, hoje no Rio de Janeiro, o crime organizado é o crime organizado. Doutor, a gente tem que bater, combater. Doutor, durante algum tempo, alguns pseudos intelectuais de segurança pública falavam e repetiam que a polícia civil só batia no tráfico, não batia na milícia. Aí o senhor foi o coordenador de uma força-tarefa que prendeu mil e duzentos, mais de mil e duzentos milicianos, batendo diretamente no braço financeiro dele. Tem como o senhor falar um pouco sobre essa força-tarefa e, no final, diferenciar a milícia dos anos 90, mais ou menos, quando começou, para a milícia que atua hoje? Bom, a força-tarefa da polícia civil, de combate à milícia, ela surgiu por ocasião das eleições municipais de 2020. E a gente viu que, ao longo daquele período eleitoral, principalmente na Baixada Fluminense, estavam ocorrendo alguns homicídios de candidatos a vereador, disputas, políticas, e também algumas tentativas de homicídios. E o secretário de polícia nos chamou à época e falou, a gente tem que fazer alguma coisa aí para combater essa questão, determinou que a gente fizesse um trabalho. Começou com essa ação da CORE, neutralizando esses 12 milicianos, e meio que, paralelamente, eu peguei as delegacias especializadas lá do Departamento Geral de Polícia especializada, cada uma tem uma atribuição. Então eu peguei meio ambiente, falei, vocês vão cuidar do que mais dá dinheiro para os caras. Isso que é o quê? Parcelamento irregular de solo urbano. Eles vão lá, tomam terreno, constroem aquilo lá, tudo irregular, então vamos lá, vamos demolir aquilo tudo, vamos começar a doer o bolso deles. LHC Pirataria, eles têm vários comércios, várias lojas com interpostas pessoas também nessas áreas, às vezes deles próprios, vendendo roupa, falsificada, tudo certo. A DDSD, Delegacia de Defesa do Serviço de Delegados, pô, o gás, exploração do gás, exploração do gatonete, internet, etc. A gente desbaratou vários provedores de internet, DRFA combatendo o van, transporte alternativo, clandestino deles, o que mais? Fazendária, também, junto com a DECOM, atuava em vários comércios. Falou da DDSD? Falou da DDSD, vários comércios. Então, eu peguei essas especializadas, que a gente chama especializadas fiscalizadoras, porque o crime organizado você combate de duas formas, asfixia financeira e prisão. Então, tem essas duas vertentes. Então, aqui, falei, meu irmão, vamos tirar o dinheiro deles. E a gente pegou essas delegacias e era toda semana, operação, 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 e prejuízo, prejuízo, prejuízo. E aí, a gente pegou algumas outras unidades que tinham mais informações, a DRE, a desarme, as operacionais, Polinter, enfim, e eu falei, meu irmão, vamos focar aqui em algumas prisões dos cabeças. E todas as vezes que a gente fazia operação, essas operações de asfixia financeira, meu irmão, a gente conseguia informação, conseguia uma coisinha e a gente foi ganhando confiança da população. Muitas denúncias chegavam, pô, cansei de receber no meu gabinete carta, escrita à mão, pro Felipe, ó, lugar tal, tem isso, tem isso, tem isso, tal, cansei de receber, cansei. Não só agora, não, DGP, na Decode, eu recebia muito, tal, cansei de receber, eu sempre, isso é muito legal, porque mostra que a população está confiando no seu trabalho. E a gente ia lá e checava tudo. E batia, cara, a melhor informação, eu falo, a melhor informação é o do morador, da população, cara, é certeiro. o cara já foi vítima, já foi extorquido por aquele cara, já teve algum problema com aquele marginal, o cara está com aquele ódio no coração, ele quer que tenha alguma, que aquele cara seja preso, e ele passa tudinho para você, a gente vai lá checar, realmente, a gente sempre teve muito êxito com isso. E fomos montando ali o nosso quebra-cabeça, cara, cada operação era uma pecinha que vinha e tal, até que a DECOM, e não posso esquecer da DRACO, a DRACO também formou uma parceria, assim, sensacional com a gente, a DRACO não era na Cidade da Polícia, depois foi para a Cidade da Polícia, então, assim, a gente aproximou muito ali, troca de informação, a DRACO veio para a Força-Tarefa, a CORE também participava de algumas operações, enfim, a gente montou um time ali muito legal, sem vaidade, cara, sem nada, um ajudando o outro, o interesse, o negócio era dar o resultado. E a gente começou a focar nas lideranças, nas lideranças. A DECOM fez um trabalho, na época do doutor André Neves, ele foi para a DECOM, depois foi para a PIN, ele hoje é o titular da DRACO, fez um trabalho sensacional em umas farmácias da milícia, você vê, DECOM, farmácia, estabelecimento comercial, farmácias que eram da milícia, que lavavam dinheiro, e dali nasceu a investigação que culminou na prisão do ECO, na prisão não, na neutralização do ECO, na localização e neutralização dele. Só que assim, as prisões acontecendo, aí as delegacias operacionais metiam um cara daqui, metiam segurança do cara aqui, metiam o cara que fazia cobrar essa taxa de segurança, o cara que era o matador da milícia, ou seja, a gente fez muita prisão, mas muita, muita, muita prisão importante, muitos fuzis apreendidos, muito armamento apreendido, e muita informação, obviamente, que a gente arrecadava, e isso, nós somos de polícia judiciária, né, eu sempre gosto de enfatizar isso, nosso material, O que era de policial, investigação, tudo isso a gente jogava para a investigação, 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 informação, conhecimento, até que a força-tarefa foi ganhando um corpo, o secretário na época falava, irmão, não para com isso, isso aí está sendo muito positivo para a instituição, e continua com o trabalho, eu falei, não, pode deixar, vamos continuar, e continuamos, e a gente, a cada vez, cada operação que a gente fazia, a gente aperfeiçoava mais ainda a nossa forma de agir, a gente mudava a nossa tática, e tal, porque é gato e rato, né, então a gente, ia aperfeiçoando, e, num dado momento, uns, a gente pegou o eco no dia 12 de junho de 2021, uns dois meses antes, eu lembro que o, as informações começaram a aparecer, ah, e também não posso deixar de lembrar, a subsecretaria de inteligência também, estava participando ativamente, com muitas informações também, da força-tarefa, totalmente foi, importantíssima, a participação da Cinti, com a gente lá, troca de informação direta, ou seja, é força-tarefa mesmo, que chamam, então, e nessa época, quando a gente começou, a gente entrou na reta, né, final, para pegar o eco, eu estava vendo, e eu estou a par de tudo, eu estava vendo que um aqui tinha um negócio, uma delegacia tinha um pouquinho, outra delegacia tinha um pedaço, a Cinti tinha um pedaço, a Draco tinha um pedaço, e a DRCP, na época, o André, estava um pouco mais adiantado, mas eu falei, pô, meu irmão, um vai atrapalhar o outro aqui, vai acabar atrapalhando o outro, era uma prisão muito sensível, um sigilo, né, pegar um cara desse, várias tentativas, né, de pegar um cara desse, era um cara que, a gente tinha informação, o cara andava com 50 seguranças, armados, Era o 01 da milícia, né, 01 da milícia, da maior milícia do país, era um dos criminosos mais procurados do Brasil, né, ele estava numa lista, na época, que o ministro da justiça lá, o Sérgio Moro, colocou dos mais procurados, o eco do país, o eco estava lá, enfim, e aí, é, a minha função como gestor, como diretor, é o que? Eu sou técnico de futebol, meu irmão, quem está jogando, são os delegados titulares ali, as equipes deles, né, então, eu falei, eu reuni a galera, falei, pessoal, olha só, o negócio é o seguinte, se ficar nessa aí, de cada um, segurar aí, seu trabalho, não, não vou falar nada, não vai pegar, ou vai demorar, ou vocês vão perder o time da investigação, vamos juntar, vamos juntar as informações, aí eu levei isso para o subsecretário, na época, o doutor Rodrigo Oliveira, levamos isso para o secretário, doutor Alain, e, e falou, meu irmão, mete bronca aí, toca aí, e tocamos, cara, em menos de um mês, quando a gente sentou, reuniu, começou a trocar informação, a gente pegou, e essa foi uma investigação, cara, eu não posso entrar em detalhes, muitos detalhes aqui, mas foi uma investigação, assim, sensacional, foi feita, trabalho, assim, inteligência, de investigação, porra, você já viu aquela série Falda, já viu como é que os caras atuavam ali, só meia dúzia, num carrinho ali descaracterizado e tal, foi mais ou menos assim que a gente fez a operação, foram 20 policiais só, quatro veículos descaracterizados, a gente entrou no miolo dos caras lá, não sabia muito o que a gente ia encontrar pela frente de resistência, com apoio do helicóptero, a dona estava nessa missão, enfim, e deu tudo certo, deu tudo certo, tudo como a gente planejou, a gente se reuniu num determinado ponto, fora da cidade da polícia, enfim, a gente não se encontrou lá, não fez briefing lá, a gente foi para um outro lugar, e a gente estava esperando a confirmação de um, se ele estava em casa ou não, e na hora lá, essa confirmação não foi possível, por alguns detalhes técnicos, e a gente tinha mais ou menos assim, 98% de certeza de que ele estava lá, mas assim, a gente queria ir 100% depois mesmo, a gente chegou num ponto, que se a gente perdesse ele ali, a gente não ia pegar mais, ou ia demorar mais, sei lá quanto tempo para pegar. Não dava para errar. Mas, o trabalho foi tão bem feito, levantamento, os locais, etc. O trabalho ali foi tão bem feito, que, que, aí chega aquele momento, fica todo mundo olhando assim para você, e aí, decide aí. E aí você, porra, tem que decidir, né? E eu achei que a gente tinha que ir. Obviamente, os analistas, que tinham termômetro da situação, foram consultados, enfim, e a gente resolveu apostar. E deu certo, né, a estrela brilha também, né, a gente faz o dever de casa, a estrela brilhou, e foi uma operação, assim, sensacional, com as equipes da Subsecretaria de Inteligência, DGPE, DRC-PIN, DRE, Draco, não gosto de ficar falando assim, que a gente acaba esquecendo, mas, eu acho que foi isso. Enfim, nos unimos, sem vaidade, meu irmão, meu irmão, não tem vaidade, cara, quem vai ganhar a instituição, quem vai ganhar a sociedade, não tem isso. Então, ou seja, e ganhou, a gente tirou um cara sanguinário, bandido extremamente perigoso, de circulação, e da mesma forma foi o macaquinho. O macaquinho a gente pegou exatamente dois meses depois, 12 de agosto. ou a mesma coisa, a mesma coisa. Galera ali junta, tal, e assim, o que foi legal foi poder participar dessas operações, participar do planejamento, da coordenação, de estar lá na hora do, no ferro, né, de estar junto, de vivenciar aquilo ali, aquela emoção de você concluir a missão. Só quem, quem participa dessas coisas é que sabe, né, assim, né, quando você, quando você só tem naquela. E que ficou muito claro, tanto numa ação, quanto na outra, que os policiais civis, ao contrário do, do que dizem pra aí, não a polícia civil, mas a polícia de forma geral, a gente trabalha pra, pra cumprir a lei, ou seja, fomos atrás do eco pra cumprir um mandado de prisão, cumprir a lei, fomos atrás do macaquinho pra cumprir um mandado de prisão. um, não houve, não houve reação, preso, normal, o outro, reagiu, atentou contra a vida dos policiais, na medida da, nos limites da lei ali, isso separa bem, que basta se entregar. Sim, a reação da polícia depende da ação do criminoso, simples assim. Proporcional. E o, assim, pra, pra, gosta dessa narrativa, né, de que a polícia não combate a milícia, porque a milícia, a polícia e tal, é uma grande mentira, porque na gestão do, do doutor Felipe Cury, foi tirado de circulação os seguintes chefões da milícia, Eco, macaquinho, latrel, chechel, mugão, macalé, randal, aladim, robson boquita, mm, coroa, jaro, japonês, pará, que era um miliciano que fornecia armas, pra, pra milícia, Rafael de Souza, o frango, Antônio Casinha, JP, e outros. Lembrando que, a gente tá falando só de chefe, só de chefe, fora todos os soldados, soldados mais de 1.000 escalão, segundo escalão, terceiro escalão, e o pessoal que é responsável pela parte financeira, a gente tomou o dinheiro deles, mais de 2 bilhões de reais de prejuízo, 2 bilhões, 2 bilhões, a gente atacando os comércios deles, com as delegacias fiscalizadoras, então assim, a gente voltou, cada um na sua atribuição, cada um na sua atribuição ali, especializada, mais com foco pra bater na milícia. Foi assim que a gente fez, e a gente foi coordenando aí, a força-tarefa foi muito exitosa, esse trabalho bem legal. O senhor falou de, o senhor falou que a DPMA atuou no parcelamento irregular de solo, mas também houve uma intensificação da DPMA nas construções irregulares, né? É, quando eu falo parcelamento irregular, é a grilagem de terra, né? Então a gente vulgarmente chama aqui, eu falo das construções irregulares, pô, a gente interditou e demoliu construções enormes, no terreirão e outras áreas lá, na Baixada, Campo Grande, Santa Cruz, Rio das Pedras, Rio das Pedras e tal, enormes, da milícia, prejuízo milionário deles, milionário, estruturas prontas já, prédios até assim, com um bom acabamento, alguns e tal, tudo demolido, tudo destruído, tudo interditado, judicialmente, tá? Foi até um trabalho interessante que a DPMA fez, ela ia lá, identificava, fotografava e tal, levava para o judiciário, a interdição que vinha já era com ordem judicial. Trabalho sensacional. Doutor, vamos abrir agora aqui para a gente continuar, que ela tem muita conversa, tem muito assunto maneiro, mas eu queria abrir aqui um pouco o chat, para a gente ver quem está nos acompanhando, e aproveitar também para fazer a nossa propaganda aqui, do frango no pote. Doutor, lembra que o senhor falou da integração polícia civil, polícia militar? É, o dono dessa empresa aqui, é um policial militar, é o Jonas Amorim, frango no pote do Center Shopping Jacaré Paguá. Frango no pote, não adianta comprar em outra, e reclamar lá com o Jonas, é o frango no pote do Center Shopping Jacaré Paguá. Isso aí, o doutor estava reclamando, chegou aqui com fome, comeu uma bala, um biscoitinho. Fala até essa mania. Enquanto a gente vai lendo aqui, doutor, aí o senhor pode ficar à vontade, eu vou lendo aqui o chat, dá para a gente comer daqui, de chavada aqui, sem aquela... Aí, deixa eu botar aqui, deixa eu dar o pote. Aí, serve aí o nosso convidado, por favor. Tira o garfo aí. Peraí, tem aqui o sanduíche. Rafa é nascido e criado em Copacabana, mas quando bota a comida na frente dele, esquece. É que a gente criado em Copacabana não é educado pela avó, entendeu? A avó dá moleza para a gente, a gente fica mais... Vamos soltar o chat aí, para a gente ver quem está nos acompanhando. Marconi Medanha. Grande Marconi. Comissário Marconi, boa noite, guerreiros, cada vez mais vocês estão superando. O doutor Felipe é um grande guerreiro, ao qual tenho profunda admiração e respeito. Valeu, Marconi. Obrigado aí. Um abraço. Ingrid, boa noite a todos. Finalmente, a lenda, só ouvíamos falar. Obrigado, Ingrid, valeu. Boa noite a todos. Corri para casa para não perder nada, Bruno Carvalho. Valeu, Bruno. Boa noite a todos, vocês estão se superando. Cada episódio, doutor Felipe é aquele delegado raiz, ponta de lança, tenho máxima consideração e respeito. Valeu, Marconi. Valeu, valeu, Marconi. Delegado raiz, que chega junto com a tiragem, chega junto com a equipe em todas as operações, máximo respeito, Francisco Ruschley. Valeu, Francisco. Obrigado aí. Boa noite, Cristiana Félix dos Santos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Rafa e Rômulo, boa noite ao grande doutor delegado Felipe Cury. Boa noite a todos que estão assistindo o Fala Guerreiro, episódio 31. Vamos que vamos, Leandro Dias. Ô, Pê, valeu. Obrigado, Leandro. Obrigado, meu irmão. Saudades, Rafa, Júlio Farfá, saudades, meu camarada, tamo junto. Aqui, tem um molhinho aqui também, doutor. Aí. Pode escolher aqui, vários sabores. Barbecue. Barbecue. Agri-douce. Agri-douce. Pimenta. Só ver aqui, doutor Cury é um guerreiro. Foi um dos meus homenageados no painel fotográfico da Sid Paul. Tem muita história pra contar. Jussara, pra já. Valeu, Jussara. Um beijo aí, fica com Deus. Nossa fotógrafa oficial. isso aí. Doutor Felipe Cury, nos conte sobre a operação no complexo do Alemão, a qual você sofreu uma tentativa de homicídio por parte dos traficantes que homiziam naquele complexo de favelas. Assim que a gente voltar aqui e terminar de ler o chat, deixa o doutor matar a fome. Tá na pauta. Tá na pauta. Beleza. Pede pra ele comentar sobre o atual concurso da PESERG. Um ano se passou e ainda aguardo para a Cadepal. Rodolfo Bianco Rente. Olha, doutor, dá perto, eu acho que o doutor não tá por dentro não. Só faz de... Tô por fora. Acho que ele tá um pouco ocupado. Só aguardo ansiosamente a chegada de vocês aí. Exatamente. Tá mais perto que antes. É isso que eu vi. Gilson Júnior, esse é fera brabíssima. Faz um excelente trabalho. Grande Gilson, meu camarada. Abração, Gilson. Boa noite. Boa noite. Não, são os mais experientes. Aqueles que têm a vivência do negócio. E eu não sei se eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho. Se eu tenho uma qualidade, a qualidade que eu tenho é essa de ouvir as pessoas, os mais experientes. Sempre escuto mesmo. A pessoa vem me falar, pô, se liga nisso. se eu fosse você, se eu fosse você, eu faria isso, se eu fosse, ó, cuidado com isso. Ó, o que você acha de fazer isso assim? Irmão, eu sempre escutei. Sempre escutei. Então, e graças a Deus, nunca me dei mal por isso não. Pelo contrário. Isso sempre me enriqueceu mais ainda e me ajudou muito na, não só na minha carreira de polícia, não, na vida. na vida. Obrigado, Rodrigo, pela participação, irmão. Gostou desse frango, né, bicho? Bom. Bom, gostoso. Sandro Montenheiro, meu camarada, ó, 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 a 21DP, sempre fazendo escola. Lá foi minha primeira lotação, aprendi muito lá, com os policiais valorosos que lá me receberam. Escola mesmo. É. Aprendi muito ali. E quando a 21 não tinha a cidade da polícia, devia ser mais esquisita ainda, né? Você não, você pegava democráticos, você, de um determinado ponto, você não podia passar que você tomava tiro. E, você me fez lembrar agora de um saudoso policial, César, a gente fazia uma operação, de uma operação gavião. Uma putra, um negócio assim, que era uma, uma repressão qualificada ali, de roubo de veículos e tal, de moto. A gente chegando dessa operação, numa sexta-feira à tarde, virou ali, ter uma escola ali, o Colégio Santa Mônica. Dois vagabundos roubaram o carro ali, quase em frente à delegacia. E o pessoal foi atrás, a gente foi atrás. Quando passou um determinado ponto, a bala voou, frenética mesmo, que é o muro hoje da polícia civil, da cidade da polícia ali. Ali era a antiga fábrica da... Sousa Cruz. É, a gráfica da Sousa Cruz. E, infelizmente, o nosso policial César foi baleado e acabou falecendo ali, nesse confronto. Então, era chapa quente mesmo ali. O César era um grande policial, Cascu trabalhava lá com a gente, guerreiro, faleceu aí nessa... nesse combate aos criminosos, mas depois a gente conseguiu pegar os dois. Vamos lá, seguindo. Grande delegado, tive a satisfação de trabalhar com o doutor Felipe na 54DP, mesmo que tenha sido por um pequeno período. Delegado competente trabalhador. Alain. Valeu, Alain. Alain Duarte, né? Não, não. Não, não. É tira. Acho que ele era cipeiro. Cipeiro. Lembro dele. Bom, 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 bom policial. Um abraço, Alain. Doutor, tem a memória boa. Ele fala, sabe, o nome completo, todos os vagabundos. Segurança pública na voz de quem conhece a teoria com anos de vivência na prática. Esse é a referência. Henrique Botelho. Valeu. Esse aí é o Nino. O Nino. O Nino. Abraço, Nino. Tamo junto. Pô, tá bonito na foto, pô. Eu não te reconheci, viu? É, pessoalmente ele é feio pra caramba. Boa noite aos entrevistados e... Aos entrevistadores é o entrevistado. Grande abraço. Mais um excelente programa. Meu pai. Valeu, paizão. Abraço. Vulgo o nosso controle de qualidade. Parabéns. Parabéns pelo filhão aí. Pô, obrigado. Show de bola. Obrigado, tó. Grande Felipe, vocação, competência e talento sobrando numa autoridade policial. Quero vê-lo falar em público o que tenho privilégio de ouvir todo dia dele. O que ele pensa de segurança pública. Carlos Antônio, Luiz de Oliveira. Pô, eu que tenho privilégio de ouvir todas as histórias dele. Doutor Carlos Oliveira. Aprendo todo dia. Valeu, Oliveira. Grande abraço. Obrigado, doutor. Obrigado. Tamo junto. Nunca. Parabéns pela sua... Ah, você fez uma homenagem ao doutor Abraão, você respondeu o comentário dele. Sim, sim. E ele falou, pô, nunca parabéns pela sua trajetória. Ah, obrigado, doutor Abraão. É uma honra, um elogio aí do senhor e um grande abraço. Uma verdadeira lenda viva, Daniel Souza. Valeu, Daniel. Obrigado, um abraço. Boa noite, guerreiros. Poxa, delegado Felipe, comentários do doutor Alexandre. Só tem brabo. Obrigado, Andressa. Exemplo de delegado íntegro, de reputação ilibada e caráter idôneo. Belíssima entrevista, Renan Rodrigues. Obrigado, Renan. Grande guerreiro, com certeza um dos mais abnegados e dedicados da PSERG. Sempre liderando pelo exemplo. Valeu, Gustavo. Acho que é o Gustavinho, hein? Acho que é só o Gustavinho. Valeu, Gustavinho. Esse é um delegado de referência também na polícia aí. Excelente trabalho. e trabalhou com a gente lá no DGPE, fera. Pô, muito bom de investigação e de operação também. É o Gustavinho. É o Gustavinho. É o Gustavinho, pô. Valeu, Gustavinho. Pô, que bom que você está aqui. Obrigado. A gente vai te colocar aqui no grupo, tá, doutor? Eu vou botar você no grupo aqui, doutor. Grande nome da PSERG. Exemplo para todos nós. Bruno Cleuder também, delegado, meu camarada. Brunão, um abraço aí. Fica com Deus. Abraço. Obrigado aí. Obrigado, doutor Bruno. Boa noite. Não me atrasei hoje, hein, Rafa. Não desconte do meu salário. Valeu, Tamara. Sabes, não. Estou descontado só da semana passada. Vamos seguindo. Doutor, pode... Obrigado aí, Tamara. Valeu. Parabéns pela entrevista, doutor Felipe, conhecedor da nossa gloriosa PSERG. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, querido. Boa noite, meus amigos. Flávio Soeiro. Valeu, Flávio. Ele trabalha ali no... Não sei se é ser ali com o doutor... O doutor... Meu Deus do céu, esqueci o... Doutor que foi o diretor da nossa Cadepol. Doutor Ramos. Doutor Ramos. Doutor Ramos. Obrigado, Flávio. Valeu, de peito. Boa noite, galera. Melhor podcast de todos os tempos. Pô, obrigado, Cristian. Obrigado. Valeu, Cristian. Valeu, Cristian. Fala, Guerreiro. De férias, maratonando o melhor podcast policial. Força e honra. Valeu, Fernando. Obrigado, meu irmão. Valeu, Fernando. Abre compartilhar também. É, compartilhar também, pô. Boa noite, rapaziada. Uma dúvida que sempre tive. Doutor Felipe é formado por qual faculdade de Direito? Estácio. 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 Unesa. Universidade Estácio de Sá. Estácio de Sá. Boa. Excepcional autoridade e orgulho. José Carlos Batista. Grande Batista. Isso aí, metiscana todo dia. Isso aí é bravo, meu irmão. Isso aí é bravo. Metiscana sozinha, né? Metiscana sozinha. É, rapaz, eu comentei a cara ali rapidinho. Frente pra caramba. Valeu, Batista. Valeu, Batista. Obrigado, meu irmão. Está no grupo também para tu vir aqui, meu irmão. Vendedor de churrasco de gato, morador da favela, está sendo extorquido pelos criminosos. Acabou aquela história do criminoso que atuava respeitando o morador. É isso aí. É isso que ele falou. Até o vendedor de churrasco está sendo... É isso aí. Rapaz, vou te falar uma coisa. Isso não é mentira, não. E não é exagero. Não estou aqui brincando, não. Sabe aqueles meninos que fazem o malabarismo no sinal para ganhar um trocado? Sei. Até isso a milícia explora, tá? É, mesmo, cara. É, na zona OE. Não estou brincando, não. Isso é verdade. Isso é fato. Deixa ninguém passar. Para tu ver como os caras são canalhas. Tá. Sacanagem. Seguindo? A corrigidoria também estava nessa. Acho que é na operação. Quando você falou das operações... Eu lembro quando ele comentou. Você falou, ah, delegacia tal, estava fazendo isso, delegacia tal. Ah, sim. A corrigidoria também é sempre parceira nossa. Está sempre trabalhando junto com a gente. Cara, você viu... Eu vi aquela coisa quando estava vendo lá os arquivos do Latrel. Qual era o miliciano que pegou um carro, que andava com o carro da corrigidoria? Foi o Tandera. Tandera, né? Foi o Tandera que colonou um carro da corrigidoria. Mas a gente pegou, né? A gente pegou o cara, prendeu o fuzil, prendeu o cara que estava com o carro. Pô, é muito abuso, né, meu irmão? Muito abuso. Esse aí, pô, se tem uma bravura lá no meio do crime, pô... Muito abuso. O cara não dá com o carro da corrigidoria. Vamos seguindo. Obrigado, Rodrigo. Operação Dia dos Namorados. Isso aí. Que prendeu o eco. Foi no Dia dos Namorados. Foi no dia 12 de junho de 2021. Ô, Tamara. Tamara está por dentro. O nome da operação foi Dia dos Namorados, né, meu irmão? Foi. A gente chamou de Dia dos Namorados. Bacana. Boa noite, Charles. Mais um podcast padrão. Parabéns, delegado, por gentileza. Como deve ser a postura dos novos policiais? Estou aguardando a Cadepol. Se puder, deixa uma mensagem para nós. A postura, cara, policial tem que... Nós somos policiais civis, né? Agora, o policial tem que ser respeitoso. Embora nós não sejamos militares, mas a gente tem hierarquia, a gente tem disciplina. Ser proativo. Gostar do que faz. Ser vocacionado. Eu até aproveito aqui para falar um outro que está assistindo aqui. Falou do concurso. Eu falo assim, cara, polícia, embora seja um concurso público, mas é um concurso público totalmente diferente de qualquer outro tipo de carreira. Então, assim, se eu posso dar um conselho, vem para cá, só se você gosta de ser polícia, se você tem vocação, se você quer. Estou falando em polícia para ir para a operação e trocar. Não é isso, não. Nós somos polícia de judiciária, polícia de investigação. Então, a gente tem enormes, inúmeros talentos na polícia, técnicos, policiais extremamente preparados, fazem uma investigação maravilhosa, fazem um trabalho de monitoramento maravilhoso. Policiais que trabalham na parte administrativa, que são responsáveis por comprar nosso colete, nossa viatura, nosso armamento. Enfim, dá todo o subsídio, todos os meios para que a gente possa ir lá e fazer o trabalho, a atividade fim. Então, assim, tem espaço para tudo, mas venha com a vontade de ser policial, com o ímpeto de ser policial. Você vai trabalhar na delegacia? Pô, traga a sua arma. Eu já tive um episódio, quando eu estava na 27DP, de um policial que a gente estava numa determinada situação, que eu precisava tirar todo, até o pessoal que estava no plantão, só deixei um no plantão, para a gente ir numa determinada situação, e o policial falou para mim que não estava armado. Eu falei, o quê? Como é que você está aqui? A delegacia de plantão, você tem, você está de serviço, você não quer andar armado na folga, é uma opção sua. Agora, é de serviço, você tem que estar armado. Você tem o dever de agir. Se acontece qualquer situação aqui, você não pode se omitir. Você tem que agir. Então, assim, isso é postura de policial. Você tem que estar com a tua algema, tem que estar com a tua arma, tem que estar com disposição, preparado e... Atento, 24 horas. Atento e sempre proativo para atender aí as diretrizes da equipe, do delegado com o qual você vai trabalhar, a delegada. Enfim, está sempre disposto para a missão. Você não tem horário. Esquece isso. Ah, eu trabalho segunda a sexta, tal hora. Esquece isso. Se você for convocado 3 horas da manhã, num feriado, Natal, não interessa mesmo. Você tem que estar lá. Polícia é isso, cara. A gente não tem hora. O crime não tem hora e a gente também não tem hora. Teve até um episódio em que um delegado e um policial foram... Perderam a rota e foram parar dentro de uma comunidade lá em Itaguaí. Borro do carvão. Eu lembro disso. Eu lembro que eu estava em casa, devia ser umas 8 horas da noite, sábado ou domingo, se eu não me engano. E, meu irmão, a gente... Cara, isso foi emocionante, porque todo mundo foi para lá, cara. Todo mundo. Tinha policial de bermuda. O policial de tudo que era lugar foi para lá. De tudo que era do jeito que estava foi para lá. É isso, cara. Polícia é isso, meu irmão. Essa é a essência da polícia, entendeu? Para não só para... Obviamente, a gente foi ali resgatar um colega. Tinha um delegado e um tira, né? Mas, cara, isso é para prender o vagabundo. A gente não tem hora, meu irmão. Não tem dia, não tem hora. Eu já fiz uma vez uma prisão 25 de dezembro. Eu estava na casa da minha avó, almoçando, minha saudosa avó. Almoço de Natal. Apareceu a informação do... Eu estava na 33DP, tá? De um pedófilo que a gente estava investigando, junto lá com o doutor Adriano Marcelo. Ah, 25 de dezembro. Eu saí, eu almocei, saí do almoço. A gente foi lá e pegou o cara. Porra, entendeu? Então, assim, eu nem precisava. Mas é polícia, meu irmão. Está no sangue, entendeu? É uma viagem mesmo. É de um jeito que, às vezes, os nossos próprios familiares não entendem. Porque tu vai, não, eu vou lá. Sacanagem do que a polícia está fazendo com você. E eles não conseguem perceber essa decepção no nosso rosto. A gente vai porque quer ir. Tu já teve essa situação. Você está numa situação, está tudo bem, tudo é maravilhoso. Você recebe aquele telefonema, vai. Daqui a pouco você está na ocorrência, faz a prisão. Aí tem que continuar lá para fazer a parte de cartoalhada e tal. Aí você está de madrugada na delegacia. Você fala assim, caramba, bicho. Como é que a vida muda de repente? Eu estava lá numa boa. Eu já tive uma... Com a minha mulher deitada esperando ver um filme. Eu tive um episódio na Decode uma vez que a gente... Eu cheguei para trabalhar normal, uma sexta-feira. Aí... Aí... Estava pretendendo ir embora. No horário normal e tal. Só que apareceu uma situação, cara. A gente fez uma prisão. E dessa prisão foi desdobrando em outras prisões. A gente prendeu um traficante internacional. Fornecedor de droga. Lá do sul do país. Fornecer várias drogas. Enfim, fomos prendendo. A gente fez oito prisões. Eu só voltei para casa na segunda-feira de noite. Entendeu? Cheguei sexta para trabalhar. Eu só voltei na segunda-noite. Sem parar. Passar o final do segundo ano todo. É. Na delegacia, indo para cá, volta. Não sei o que, a formaliza e tal. É isso. E a satisfação. Só tem uma coisa que me deixa frustrado. Quando eu saio de casa três horas da manhã. Quatro. É quando eu bato a porta e não acho o cara. É só nesse momento que eu falo. Ah, mas faz parte. A gente está fazendo a nossa parte. Passa aí. Passa o vídeo. Um dos melhores delta do Rio de Janeiro. Pedro Furtado Valente. Valeu, Pedro. Obrigado. Tem uma foto muito maneira de toda a equipe que neutralizou o eco. Ainda no local, logo após ele ter ido para o inferno. Renan Rodrigues. É. Essa foto aí foi. Uma foto maneira. Seguindo. Fala, rapaziada. Pergunta para o doutor Felipe. Se ele já operou na Praça Seca, a área da 28 DPA. Já. Inclusive, quando a gente pegou o macaquinho, foi ali, né? Foi no campinho, na verdade, né? Quando eu estava na Polinter, a gente fez uma operação. Eu prendi o macaquinho. A gente prendeu o macaquinho. Eu não, né? Quando eu falo eu, eu até peço desculpas aqui. Ninguém faz nada sozinho, né? Na polícia. Isso é bom, muito bom deixar isso claro, cara. É sempre um trabalho de equipe. Sim. Se você achar que vai fazer tudo sozinho, você está perdido, você não vai fazer nada. No máximo, é fazer um despacho ali. Se você quer fazer trabalho de polícia, você tem que ter equipe e ombrear ali com o pessoal da tua equipe. Você tem que estar junto do pessoal nos momentos bons e nos momentos ruins. Está sempre ali do lado do pessoal. Então, assim, a gente fez uma época, quando eu estava na Polinter, a gente fez uma operação no Morro do Fubá. Ali também, na Praça Seca, que está sempre nesses conflitos aí, disputas territoriais. E foi a... a gente prendeu o macaquinho lá, em 2011. Ele já tinha uma certa relevância e depois se tornou esse miliciano. E agora, em 2021, dez anos depois, participei da prisão dele também. De novo. Novamente. Isso aí. Já fizemos operação lá no... Cliente, cliente antigo. Lá no São José Operário, na época que era dominado pelo tráfico. Enfim, já fiz pela Dercod. Já fizemos algumas operações lá, sim. Doutor. A área complicadíssima de se operar, diga-se de passagem. Pela geografia e tudo. A gente tem uma mensagem muito importante no chat aí, que eu vou botar agora. O Igor está falando, tem uma mensagem muito importante no chat e vai soltar aí. Pai, lembre-se que você está me devendo minha mesada. Com amor, sua filha externa, Brito. Pô, que vergonha. Isso aí, né? Que vergonha, meu irmão. Isso aí, barro lá. Isso aí. Que vergonha, devendo a mesada para tua filha, cara. Pô, eu estou devendo mesmo. Pô, eu estou devendo. E, pô, desde o dia 5, que é o dia de eu pagar a mesada da filha, me perdoa. Cai justamente nisso que a gente está falando. Irmão, toda vez que eu saio da DP, já não acho banco, já quero ir para casa. A minha necessidade de te ver é muito maior, filha, do que passar em uma agência bancária. Te amo. Amanhã sem falta. Amanhã o papai está de folga. Vai resolver essa missão aí. Bota mais duas mensagens só. Depois da Erika e a próxima mensagem, depois da... Tendo o Wanderson. Não, boa noite. O orgulho de ter polícias como o senhor. Tá, não, não... Depois, depois da... Obrigado. Boa noite aos guerreiros. Ah, desculpa. Lida Maribox. Obrigado, Maribox. Obrigado pela mensagem, querida. Boa noite aos guerreiros. A audiência aqui no sul do Estado Volta Redonda. Um abraço a vocês. Valeu. Valeu, Anderson. Valeu. E agora essa mensagem agora. Depois a gente continua. Orgulho do meu irmão. Super dedicado e merecedor de todo o reconhecimento. Parabéns. Estarei sempre te aplaudindo. Parabéns ao cara também. Beijo, Manu. Fica com Deus aí. Te amo. Obrigado, Manuela Cury. Obrigado. Obrigado pela presença. Agora, eu queria aproveitar. Deixa a gente... A gente falou do macaquinho. Como é que foi o dia dessa prisão, doutor? Enfim, o macaquinho, a gente já tinha passado por algumas tentativas de prendê-lo. E... Sem sucesso. E essa vez que foi realizada a prisão deles, foi a terceira ou quarta tentativa. E... Para prendê-lo, tinha que ser pouca gente. Operações... São operações que a gente calcula o risco, mas o risco é alto. É diferente de você ir lá com um monte de gente e tal, fazer, ocupar. Se a gente chegar lá, qualquer aproximar, qualquer viatura ali, um abraço, não vai pegar nunca. Ele era um cara muito arisco. Qualquer movimentozinho e tal, ele saía e tal e a gente não conseguia pegar. E dessa vez a gente fez um plano, planejamento muito bem feito e ficamos num determinado veículo, descaracterizado, grande, mas descaracterizado num determinado ponto, num dos acessos por umas cinco horas ali, esperando no calor, não tinha ar-condicionado, o vidro tinha que ficar fechado por causa do insufilme. Enfim, a gente já estava praticamente desistindo até que veio, confirmamos a informação de que ele estava lá, essa investigação foi da Draco, o doutor William Pena, também grande parceiro, estava em todas essas operações aí do ECO, Força Tarefa, ele era o titular da Draco na época. A investigação realmente, a investigação de localização, tudo foi dele, esse inquérito policial sensacional, e é o que eu falei, a gente tinha aquele grupo ali que sempre participava de todas as operações. Eu fui nessa operação, eu participei das três tentativas, as frustradas, e aí fomos nela, três ou quatro, e aí essa aí fomos, quase que eu não fui nessa, mas acabei rindo. Enfim, estávamos ali, eu estava no banco da frente da van, aí tinha mais um colega aqui, outro, um motorista, até que deu o comando para a gente entrar, a gente sincronizou com o helicóptero, acabamos entrando, só que a gente num dado momento que a gente adentrou a comunidade, a gente viu uma contenção ali deles, é milícia, mas os caras estavam de fuzil, estavam armados, e eles ficaram naquela, porra, se sentiram incomodados com a van se aproximando, e a van parou, a gente parou. E a gente ficou naquela também, porra, vai, não vai, desembarca, passa, não passa, mas pô, a gente está vendo os caras ali armados, e pô, pode dar problema, pode passar a batir, os caras podem interceptar a gente. E, cara, e numa hora, num dado momento ali, cara, você, tem momentos que você não pode hesitar, ou se você hesitar, você morre, o teu colega morre, você, e eu estava vendo que uma hora os caras iam dar na gente, e o que aconteceu, eu tentei abrir a porta da van, a porta não abria mesmo, para eu desembarcar, não abria, não abria, não abria, não abria, e eu estava, e aquela coisa, os caras vão dar, os caras vão dar, os caras vão dar, a gente deu, daí, a gente começou a dar por dentro do vidro mesmo, da van, aí teve aquele espalha-brasa, né, nisso o helicóptero chegou, aí o pessoal desembarcou, tinha um pessoal atrás, conseguiu desembarcar, e eu desembarquei pelo lado do motorista, aí já ababou tudo, né, o planejamento inicial era a gente parar na porta da casa, a gente estava ali uns 200, 300 metros de distância, complicado, você correr uma distância dessa, morro, subida, equipado, enfim, chegamos na casa, o cara não estava mais lá, mas é aquela coisa, persistência, a gente começou a olhar, por onde o cara poderia ter corrido, por onde poderia ter ido, e o pessoal do helicóptero fazendo, sinalizando assim para a gente, para um determinado local, e aí fomos batendo o local, é lá, é morro, então a gente estava na parte de cima, descemos assim pelo mato, e fomos bater as casas que estavam embaixo, uma dessas casas era da tia dele, ele estava ali, não tinha para onde correr ali, muito, né, e aí a gente pegou ele embaixo da cama da tia dele, mas estava desarmado, se entregou e tal, recuperamos um, ainda prendemos um fuzil, ainda pegamos um outro fuzil, que esse pessoal que estava lá deixou, foi uma prisão muito importante também, é importante. O senhor pontuou um detalhe importantíssimo, a presença do helicóptero como plataforma de observação, ele não só garantiu a segurança, mas no momento em que ele fugiu, foi o helicóptero que sinalizou, sem a presença do helicóptero, essa prisão provavelmente não teria acontecido. Mas com certeza, o helicóptero, ele, em primeiro lugar, o helicóptero, a Polícia Civil, né, ela tem um, ela é reconhecida mundialmente pela sua competência e pelo trabalho desenvolvido pelo pessoal do helicóptero, né, do SAER, Serviço Aeropolicial que é vinculado à colhe, e os profissionais que trabalham lá são reconhecidos mundialmente, vem gente do mundo todo para cá para conhecer o trabalho, enfim, nós somos referência mundial nesse, na aviação policial e o helicóptero, as pessoas têm que entender que o helicóptero, ele é um instrumento de preservação de vidas, tá, principalmente dos policiais e de pessoas inocentes. Toda operação que tem a presença do helicóptero, as pessoas têm que entender que os confrontos diminuem, diminuem absurdamente. Eu falo confronto horizontal, policial com o marginal. Quando tem um helicóptero, o helicóptero, ele atrai a atenção dos marginais, então eles não ficam encastelados nos seus bânqueres, nas lajes, nas seteiras, né. Quando o policial vai desembarcar de um blindado para atirar um trilho, alguma coisa, o marginal ele não vai ficar ali na seteira, porque o helicóptero vai pegar ele, o atirador. Então assim, o confronto, quando operação sem o helicóptero, a gente tem o confronto horizontal, policial com o criminoso. E esse tiro horizontal é um tiro de fuzil, é um tiro que, além do confronto durar muito mais tempo, é um tiro que a gente não tem um anteparo, né. O anteparo vai ser uma parede, alguma coisa assim. O disparo do helicóptero, ele já é um disparo vertical. E o helicóptero, ele tem um poder de dissuasão absurdo. Então, quando há necessidade do tripulante fazer um disparo, o disparo é na vertical, de cima para baixo, o anteparo é o solo. Entendeu? Ou seja, diminui muito o risco de ter alguma vítima e tal. Ou seja, nunca houve, é muito bom deixar isso claro, nunca houve uma vítima inocente atingida pelo disparo do helicóptero. Nunca. Na história. Isso é muito bom. A equipe que trabalha no helicóptero é altamente preparada. E é uma ferramenta que nos dá uma segurança. Diminui o confronto horizontal. O disparo vertical tem um anteparo como o chão. E os marginais que atiram no helicóptero, até esses tiros que os marginais dão no helicóptero, eles vão para o alto e quando eles caem, eles já caem com uma energia cinética muito menor. Então, o risco de matar alguém também é muito menor. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E também é uma ótima plataforma de observação, de reconhecimento de área, de terreno, de acompanhamento de alvos. Socorro imediato. Socorro de vítimas, etc. Até de marginais neutralizados. Quantas e quantas vezes a gente pegou a marginais e colocou no helicóptero para levar para o hospital, em operação. De policiais também. Então, o helicóptero, quem é... Esse pessoal que gosta de demonizar a polícia, eles têm um fetiche, alguma coisa com o helicóptero. Mas o helicóptero, ele é... Quem é contra a utilização do helicóptero em operações é contra a legítima defesa. O helicóptero, quando atua, faz disparos, ele está defendendo os policiais, está defendendo a população de bem e está evitando que, numa operação, haja disparos a esmo por parte dos criminosos, contra os policiais. Evitando os colaterais. Evitando, exatamente. A segurança da operação, ela aumenta absurdamente. E os confrontos diminuem também, eles são muito menores do que sem a presença do helicóptero. Quem critica o helicóptero também desconhece o alto grau de complexidade do treinamento para um policial se formar especialista em helicóptero. A gente está falando de um curso onde se inscrevem cerca de 70 pessoas, formam-se 6. E não é aquilo que você está acostumado a ver em filme, que é porrada... Não, é técnica. Não, o pessoal é altamente preparado. Como eu falei, eles são referência mundial. O pessoal vem de fora para aprender com eles. É totalmente diferente. Nós temos, inclusive, já foi até mencionado, já esteve aqui com a gente no podcast, um dos melhores pilotos de aeronave do mundo. Esse é lenda, o Adonis. Esse sabe tudo. Estava na operação do Eco, estava em outras operações nossas. Vocês estão nos assistindo, assistindo o episódio do Adonis. Adonis Lopes está aí na nossa lista de vídeos. Doutor, muitas guerras, muitos confrontos. Um dia veio a morte de perto, né? Como é que foi essa história quando o senhor foi baleado? Já não, alguns dias, né? Alguns dias. Mas teve que chegar mais perto, né? Chegou mais perto. Isso foi em 2016. Foi no dia 3 de agosto de 2016. Eu já era titular da Delegacia de Combate às Drogas. Atualmente, ela é Delegacia de Repressão Atorpecente. E a gente foi fazer uma operação no Complexo Alemão. Era uma operação até da 45DP. do doutor Fábio Asti, meu irmão, meu amigo, Garço. E a Operação Germânia, uma investigação dele lá, muito boa. Eu acho que ele foi o terceiro delegado titular da 45DP, se não me engano. E essa operação foi uns dois ou três dias antes da abertura das Olimpíadas, de 2016, aqui no Rio de Janeiro. E por determinação também da Secretaria de Segurança, da extinta Secretaria de Segurança, foi feita essa operação, uma operação muito grande. A gente ocupou o Complexo Alemão todo. Junto com o COE, da Polícia Militar, BOP, Choque, CORE, as delegacias especializadas, etc. Na época, o doutor Ronaldo Oliveira era o diretor do DGPE. E ele me pediu para que a gente, que eu, junto com a DECOD, a gente coordenasse o DGPE no terreno. Só que o Fábio, o doutor Fábio Asti, ele me pediu para cumprir um mandado numa determinada região, porque a gente sabia chegar rápido nesse local. E era um local de difícil acesso, que se desse na mão de quem não conhecesse, não ia achar. Era um local conflagrado, um local bem complicado. Então, é uma região lá conhecida como Chuveirinho, na Nova Brasília. E é Chuveirinho porque é chuva de bala. E muitos policiais militares da UPP ali já foram baleados. Eu lembro, acho que já teve um policial que morreu ali. Então, a área é bem complicada, porque são muitos becos que tem na região. A gente veio pela Itararé de viatura, desembarcou na Itararé. Entramos pela Joaquim de Queiroz. É um dos acessos ali, principais do Complexo do Alemão. Se você for na Joaquim de Queiroz, até o final você vai sair numa localidade chamada Areal. Que também é um vale que você não tem onde se abrigar ali. Perigosíssimo de você operar ali. E pela Joaquim de Queiroz, você também tem uma série de localidades ali complicadas que você tem que ir passando. Largo do Bulufo e tal. E aí fomos, fomos progredindo e tal. Entramos. E bala voando. Mas fomos andando, tranquilo. Até que nós viramos num beco que dá acesso a essa... Um beco é uma ruazinha, mas é uma ruazinha íngreme, né? Que é a subida, uma ladeira. Que dá acesso a essa localidade de Chuveirinho. A gente era um pouquinho abaixo do Chuveirinho. A casa onde a gente tinha uma idade de busca, tinha uma idade de prisão, tinha um alvo ali. Eles deram pra gente e a gente chegou até relativamente rápido nesse local. Só que tava muito conflagrado o terreno. A gente tava tido tudo que é lado. E ali atrás dessa localidade tem a região da Matinha. Matinha, Inferno Verde e tal. Os caras dando tiro na gente de lá. Então a gente ficava mais ou menos abrigado. Então, uma equipe embaixo, eu fiquei na porta, no portão da casa. Então tinha um portão, aí tinha uma área aberta e depois tinha a casa sim. E eu lembro que era o Lemos, Forneroli, Lousada. Tinha mais gente agora que eu não me recordo. Enfim, tava o Davi, eu acho. Enfim, outros policiais da Decote estavam ali batendo na casa. E eu fiquei na frente desse portão ali, guardenciando a entrada. Só que onde eu estava, tinha uma parede assim. Eu tava abrigado, porque por lá em cima, a favela tava totalmente instável. Confronto direto. Parava um pouquinho, voltava, parava um pouquinho. E é sempre perto assim, a gente ouvindo. E eu tinha uma parede assim, um muro assim, uma mureta assim grande, que vinha assim. E eu não tinha visão 100% da subida. Então eu fiquei ali, fuzil, pronto, baixo ali, ali olhando e tal. Tinha gente aqui, eu sabia que tinha um pessoal da Aquário bem mais lá pra cima. A região é cheia de becos, muitos becos, muitos becos mesmo. E quando eu vi, cara, eu realmente, se eu não tivesse aqui, eu teria visto os caras se aproximando. Mas como eu tava com a visão aqui prejudicada, quando eu vi os caras já estavam, assim, uns 10 metros mais ou menos de distância em cima de mim. E quando eu vi, eu já tinha tomado dois aqui assim na altura do peito, mas tava com colhete. E os carregadores aqui na, assim, os dois carregadores aqui explodiram, né, com o impacto do projetil, tiro de fuzil. A minha sorte é que foi de perto, né. O projetil ainda não tinha atingido aquela velocidade, aquela expansão dos gases. Se não, o dano teria sido muito maior, acho que não teria sobrevivido. Então, tomei aqueles dois tiros assim, aquele susto e estilhaçou no meu dedo aqui, meu dedo abriu completamente. Eu sou muito grande, né, eu sou muito alto. A gente sempre aprende que tem que diminuir a silhueta, né. Então, cara, na hora o que me veio na minha cabeça foi me ajoelhar. Eu fiz assim, ainda deu uns tiros assim pra espantar os caras, mas eu fiz, me reclinei assim, né. Ajoelhado e fiz assim. Nunca eu fiz assim, os caras estavam mais em cima, eu tomei um tiro que entrou aqui e saiu aqui. Mais ou menos uma distância de uns 25 centímetros. Entrou e saiu, transfixou. E aí, porra, aí vem a galera, né, o pessoal já tinha visto, mas o pessoal tava na casa, subiu. E os caras queriam entrar na casa, me pegar e entrar na casa pra pegar os outros. Enfim, eles estavam vindo lá de cima. Eu vi dois, não sei se tinham mais, né. Só que eu vi dois e vi muito bem o cara que me baliou. E aí, a galera correu atrás e tal, veio um pessoal que me socorreu. Mas assim, cara, é nesses momentos assim de tensão, eu graças a Deus eu fico calmo. Me dá uma certa tranquilidade. Eu fiquei calmo. Eu fiquei assim, respirando pra ver se tinha atingido o pulmão. Falei, fiquei respirando no fundo assim. Pô, será que atingiu o pulmão? Acho que não. Aí deu uma mexida no braço assim. Pô, acho que não pegou o osso não. Mas é aquela porrada, né. Você sente aquele impacto forte do projetil. Eu tava mais preocupado até com o meu dedo. Eu olhava o meu dedo assim e falei, caralho, vou perder o dedo, sei lá. Porque o dedo tava muito feio. Aí o pessoal tirou meu colete e tal. Só que a gente tava lá dentro, meu irmão, do alemão, muito longe da Itararé. E aí a gente teve que voltar andando. Pra viatura, pra me socorrer. Eu falei, ah, dá pra ir andando. Pra deixar, tirando meu colete. Só que a bala voando, cara. Então a gente, a gente sofreu, teve uns dois ataques, mas conseguimos sair. Aí eles iam me levar pra UPA. Eu falei, não, me leva pra UPA não. Me leva pro Getúlio Vargas. E os hospitais, cara, são referência. Eles até têm baleado todo dia. Os médicos que trabalham lá são... Pô, crates nisso. E foi a melhor coisa. Cheguei no Getúlio Vargas. Aí eu lembro que o Tomórofo tava quebrado. Assim, mau contato, né. De hora que funcionava, não funcionava e tal. Enfim. Mas aí fiz a tomografia. Graças a Deus não pegou osso. Não pegou órgão. E também não tinha pedaço de tecido, né, da camisa e tal. Porque se tivesse, você tem que abrir. Você tem que tirar. E aí, cara, foi Deus ali. Entendeu? Ali eu... Quando eu tomei o tiro e tal, cara, a calma, aquela calma que me deu, realmente eu acho que não foi minha. Foi uma força ali divina, uma força exterior, né, que me botou ali ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. E, cara, eu tava muito tranquilo. Muito mesmo. Né, em outros momentos também complicados que a gente passou, né, que passa perto aqui, né. Você voltou pro trabalho, né, depois de ser... É, eu fui pro hospital, aí o médico falou, cara, não precisa fazer cirurgia. Isso é... vai se caracterizar de dentro pra fora. Você vai tomar um anti-inflamatório, antibiótico e tal. Tem essa pomada aqui, ó. E tal. Pô, meu dedo aí, o cara limpando ali, né, aquela dor. Mas falou, ó, fica tranquilo. Eles iam dar ponto e falou, cara, a gente não vai dar nem ponto. Passa a pomada também, faz o curativo aí, beleza. E, enfim, aí eu voltei ainda pra cidade da polícia. Ainda fui pra decódio. Aí fiquei, ainda bati papo lá. O chefe de polícia na época, Fernando Veloso, o Ronaldo, que tava lá, que era o DGPL, o doutor Marcelinho, que era o titular da carga e tal. Tavam lá. Aí foram lá me ver e tal. E nós ficamos batendo um papo na minha sala e fui embora. Que tava ainda saindo sangue, babando aqui, né, o tal, o orifício de saída. Na verdade foram dois orifícios de saída, né, que o projetil, esqueci, fragmentou. E aí é isso, cara. Fui pra casa, fiz o tratamento, fiquei uns 20 dias de molho. Fui no médico também, fiz depois uma ressonância e tal. Não tive sequela, graças a Deus. Tive só um afundamentozinho aqui e uma leve limitação de movimento na hora que eu malho pra fazer alguns exercícios que incomodam. Mas, graças a Deus, tô vivo aí e trabalhando. É isso que importa. É. Dia 3 do 8 de 2016. Nasceu de novo. Novo aniversário. É verdade. Novo aniversário. E aí, doutor, aí a gente vai falando, né, o senhor vai relatando, assim, os confrontos que estão entrando pra cumprir uma... Cumprir a lei, cumprir um mandato de prisão, um mandato de busca e apreensão, e são recebidos a tiros e tudo. Então, e como você falou, pô, a bala voando, era muito tiro. E já contou a história de um colega que foi baleado, outro colega que morreu, você que tomou três tiros. E aí entra aquela questão que a gente escuta muito sobre a violência policial. O que você acha desse tema? Violência policial nas operações? Violência policial? Ou você fala letalidade? Letalidade policial. Letalidade policial. Cara, é... Isso é uma discussão, né, isso aí tá sendo alvo aí, isso aí tá sendo objeto, na verdade, de uma decisão judicial, né, que a gente, o governo, o Estado tá tendo que cumprir, fazer um plano de letalidade. Mas, assim, eu não vou nem entrar nesse mérito, isso é uma questão aí institucional que tá sendo tratada. Mas, cara, quando você fala em letalidade policial, a gente tem que ter em mente o seguinte, a polícia, ela não promove a violência. Ela reage à violência. É diferente. A reação da polícia, ela depende da ação do criminoso. Então, não... Pra que a gente analise qualquer questão sobre letalidade policial, a gente tem que ter em mente o seguinte, não existe direito legítimo de qualquer criminoso em reagir de forma violenta e armada a qualquer abordagem policial, a ação policial. Ele não tem esse direito. Se ele tiver uma reação armada, a gente vai reagir e ele vai acabar sendo neutralizado. Simples assim. Uma outra coisa que é importante falar. Quando a gente trata do tema letalidade policial, a gente não pode só ver o lado policial e esquecer da outra parte que tá em choque. Ou seja, que é o crime organizado, que é o criminoso. O que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, a realidade do Rio de Janeiro, ela é muito diferente dos outros estados e de outros países em situação de paz. A gente vive aqui uma verdadeira... O que a gente chama... Guerra irregular. Inclusive, tem um grande autor de livro, é Guerra Irregular, Guerra na Era da Informação, de um coronel do exército chamado Alessandro Visacro. É um livro excelente e que ele consegue fazer um enquadramento técnico desses fenômenos que acontecem, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Com essas terminologias e dar uma roupagem mais técnica e teórica com relação a isso. Então, o crime organizado aqui é muito complicado. E não é aquele criminoso comum. Ele fala que, na verdade, a gente até... A legislação existente penal, ela não é mais capaz de resolver o problema. A gente tem que ter ou uma nova legislação ou alguma questão de segurança nacional. Uma outra coisa também com relação à letalidade. O criminoso, a gente não pode analisar o tema letalidade como um simples fator de preservação de vidas. Letalidade policial, a gente não pode analisar essa questão da letalidade como um simples fator de preservação de vidas. O criminoso, os criminosos que eventualmente eles deixam de morrer, eles não podem estar no mesmo contexto que pessoas inocentes e pessoas que são vítimas desses criminosos. Então, essa questão da letalidade, tem até uma questão que os caras querem que diminuem 70%. Como é que eu vou calcular se eu vou diminuir 70% a letalidade? Então, assim, são umas coisas esdrúxulas que esse pessoal aí que move essas ações contra o Estado. Inclusive, isso aí são fenômenos que, conhecidos como lawfare, são essas entidades, partidos políticos, etc., com esse viés mais enviesado, que entram com ações, procuram desacreditar sempre a polícia, sempre as operações policiais, procuram sempre demonizar. Eles ganham voz, amplificam isso na mídia, procuram sempre desacreditar o trabalho policial, tanto no campo informacional, que aí é essa guerra da informação, tanto também no campo jurídico, entrando com ações, procurando sempre, de alguma forma, mitigar e até impedir que a polícia realize o seu trabalho. Então, assim, está tudo nesse contexto aí. Então, mas o importante da letalidade é isso. São essas frases que eu falei aí. O direito não é... Bom, prossegue aí. Em cima do que o senhor falou, a primeira coisa que o senhor falou é que a polícia responde proporcionalmente. Até para você poder impedir, para você conseguir parar a violência que está vindo de um lado, você precisa ter uma força com violência proporcional para você poder impedir. Exato. E aí a gente já consegue quebrar com coisas que... Mas quem promove essa violência não é a polícia. Não é a polícia. A polícia não dá início a essa violência. A gente só reage à violência. Exatamente. Então é muito importante que isso fique bem claro. Claro, claro. E aí já quebra aquela narrativa que muitas pessoas têm mania de falar e parece ser um discurso bonito assim. Ah, pô, por que a polícia então não entra atirando de fuzil na Zona Sul? Porque você não vai encontrar essa resistência na Zona Sul. Ah, por que não faz isso no condomínio da Barra? Porque se a polícia for cumprir o mandato de prisão no condomínio da Barra, da Tijuca, ela não vai ser recebida a tiros de fuzil. Cara, esse é um discurso raso de pessoas que são sempre as mesmas pessoas que querem de alguma forma demonizar o trabalho da polícia ou enfraquecer ou arrumar alguma falha no nosso trabalho. E mostrar uma virtude. E mostrar uma virtude. Mostrar uma virtude que tem uma preocupação. Lá em Panema eles não atiram. Pô, se o cara lá em Panema me der um tiro... Vai tomar, pô. Me receber a tira, ele vai receber. Ele vai tomar tiro também, cara. É simples assim. Ele vai ser neutralizado. Não importa. Exato. E um outro ponto que eu observei também, assim, que o senhor falou sobre a coisa de... Ah, porque se a polícia é menos letal, menos criminosos morrem, logo menos pessoas morrem. E aí existe um dado de 2019 que fala que o aumento das operações policiais que resultaram no aumento de confrontos e, consequentemente, como os criminosos acabavam tendo mais mortes de criminosos, resultou, no quadro geral, a diminuição no número de homicídios de policiais e de pessoas inocentes. Sim. Confere. O senhor até fez um relatório sobre isso, né? É, está num estudo que a gente fez, mas quanto mais você não pode... Vou falar no português aqui bem claro para o pessoal entender, cara. Você não pode deixar o mato crescer. Se você deixa o mato crescer, quando você vai lá, você vai ter muito mais trabalho do que você manter ali a grama parada. Cara, e foi o que aconteceu, vou te dar um exemplo aqui, o que aconteceu com a gente lá no Jacarezinho, quando a gente foi fazer a operação lá em 2021. Essa operação, a gente falou aqui não, né, da operação no Jacarezinho. Então, essa operação foi a operação, uma investigação da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é subordinada lá ao Departamento de Polícia Especializada. Investigação feita pelo doutor Pedro Brasil, excelente delegado. E a equipe dele. E, ou seja, nós fizemos a investigação, ele relatou em queda policial, 21 mandários de prisão preventiva foram decretados após denúncia do Ministério Público, de marginais que cooptavam menores, aliciavam menores para trabalhar no tráfico de drogas lá da favela. E a gente já tem o histórico de várias operações no Jacarezinho. Eu, na Decode, fiz várias. Fizemos operação lá em 2017, fizemos uma operação grande, várias operações lá grandes em 2018, inclusive uma que ficou famosa, saiu até no Fantástico, quando a gente colocou um drone, uma operação do Departamento de Polícia Especializada, com várias unidades. A gente colocou alguns drones lá, conseguimos monitorar a movimentação dos criminosos. E a gente tem uma estratégia de atuação no Jacarezinho, que já funcionou em todas as outras operações. A gente, não vou dizer qual é aqui, mas a gente consegue jogar os marginais para uma determinada localidade. E essa operação do drone que nós fizemos em 2018, a gente já foi acompanhando a movimentação deles e foram 17 marginais presos, se não me engano, dois ou três neutralizados, e a gente prendeu o chefe do tráfico do Jacarezinho, que é o Elton Vugo Caolha, que estava envolvido na morte do policial da Core, Bruno Xingu, em 2017. Prendemos fuzis, etc. Quando nós voltamos lá em 2021 para fazer essa operação da DPCA, a estratégia foi exatamente a mesma. Eu falo que foi exatamente a mesma porque era um planejamento que eu já tinha na minha época da DECODE. Até as entradas das delegacias foram as mesmas. Carga vai por aqui, DECODE por aqui, Core por aqui e tal. Tudo igual. Só que quando... Justamente quando nós voltamos lá, o mato tinha virado uma floresta. Tinha crescido. A polícia já não ia lá há muito tempo. A favela estava diferente. Eles tiveram tempo para se organizar, para criar mecanismos que impediam a polícia de entrar. Trilhos concretados, muros de concreto com seteira. Isso não tinha antes. Imposições estratégicas. Se você fosse desembarcar ali para tentar tirar um trilho e tal, tinha um cara protegido ali por um muro com uma seteira. Tranquilão ali. Pode fazer alça e massa ali e atirar em você com tranquilidade. E foi, infelizmente, o que aconteceu com o André, o André Frias, policial da DECODE, quando desembarcou do blindado, ali na área da 15, que é uma localidade, para avançar. O criminoso lá de dentro da seteira olhou e tal, acertou na cabeça dele. E ainda acertou o outro policial no braço da DECODE. Então, essa operação, ela demonstra que a polícia não pode ter limitação nem restrição de agir. Ela tem que agir quando ela entender que é necessário, quando ela tiver elementos. E ela não pode ficar muito tempo sem ir em uma comunidade. Porque se ela ficar muito tempo, quando ela voltar, ela vai encontrar essa resistência absurda que foi o que a gente encontrou lá. Eu nunca vi, ó, já participei de várias operações, como vocês falaram, eu já fui baleado. Já tomei uma vez um estilhaço aqui no pescoço na época lá no Complexo da Maré, em 2017 também. Enfim, já vi colegas sendo baleados, etc e tal. Mas eu, operações complicadas, com muito confronto, a gente não conseguia sair nem do blindado. Várias, várias e várias. Mas vou te falar, cara, igual a essa eu nunca vi. Eu tava lá também, a gente entrou pelo... Eu entrei junto com o pessoal da DRFC, a gente entrou pelo Azul. E era tiro o tempo inteiro, cara. Era o tempo inteiro. Realmente o vagabundo, ele te dá o tiro para ele poder correr, meter o pé. Eles não, eles ali, eles estavam numa postura de enfrentamento mesmo. Meu irmão, a gente não vai sair daqui, a gente vai e era para matar mesmo. Por onde a gente andava, era bala, 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 e era se abrigando e tal. Da laje, os caras atirando assim em cima de você na laje. Era totalmente... Foi uma coisa totalmente atípica. E a gente depois verificou nas investigações que eles têm uma tropa lá que eles chamam tropa do mantém. Ou seja, de manter a posição por ordem das lideranças. Aqueles marginais que são soldados do tráfico, eles têm a determinação de lutar, meu irmão, até morrer. Ou mata ou morre. Então foi um negócio assim, descomunal. E, enfim, a gente teve a perda, essa perda irreparável do André Frias. Foi uma operação complicadíssima, mas que, enfim, a polícia civil fez a parte dela. E teve toda uma questão política aí depois. Uma tentativa de transformar essa operação numa... Chacina. Chacina, massacre, etc. E a gente comprovou que não foi nada disso. Comprovou que não foi nada disso. 26 arquivados, dos 27 mortos, 26 arquivados. E a gente tem certeza de que o outro... A gente tem um laudo lá que desmente totalmente o depoimento da testemunha que foi usada para acusar. Que uma prova até... A gente tem grande esperança que vai se resolver também. Sobre o memorial, doutor, que foi levantado lá naquela comunidade para homenagear os criminosos que foram neutralizados durante aquela operação, quando combatiam e tentavam matar policiais. Cara, aquilo ali é uma vergonha. Aquilo ali é um absurdo. A polícia civil agiu acertadamente em demolir aquilo. Porque aquilo ali, primeiro, que é um monumento de apologia ao crime. E ainda estava escrito ali alguma coisa assim, ah, são meros comerciantes, varejistas. Não tem comerciante varejista ali, cara. Ali tem narco guerrilheiro. Ali tem criminoso. É aquela guerra irregular que a gente estava falando aqui. É algo totalmente fora do comum. Aquilo ali não é... Em qualquer lugar do mundo, quando tem alguma questão assim, não é a polícia que trata, é o exército. São as forças armadas. É verdade. Só aqui no Rio que é assim que funciona. Igor, coloca o comentário do doutor Fabrício Oliveira, por favor. É Pereira, tá Fabrício Pereira. Tá Fabrício Pereira. Obrigado, doutor, tá aí nos acompanhando, pô. Valeu, doutor. Grande abraço é pra ti. Lembro bem dessa operação na qual o Felipe foi baleado. Graças a Deus ficou bem. Forte abraço, meu amigo. Vida longa. Sou fã do seu trabalho. Obrigado, meu irmão. Fabrício é um grande amigo, grande parceiro. E é um cara que a gente troca muita ideia com relação a essa questão de operação, o que acontece no pós-operação. O Fabrício, ele tem uma fala muito importante, que foi quando aconteceu essa operação do Jacarezinho. Pô, o pós-operação é muito pior que a operação. A guerra que a gente trava, aí já entra naquela guerra informacional, a guerra jurídica, etc., a guerra da narrativa. Ela é muito, ela é igual ou pior do que uma operação como essa, totalmente complicada, com a resistência absurda dos marginais. Mas, porque o pós-operação do Jacarezinho, meu irmão, vou falar para vocês, foi muito complicado. Até hoje, né? Não, não. Hoje já está, já está, a gente já mostrou que não teve chacina, não teve execução, não teve massacre. A única execução que teve foi a do André, do policial. O único inocente que morreu nessa operação foi o André, foi o policial. Quando essa operação terminou, e a gente chegou lá na cidade da polícia, umas 4 horas da tarde, imprensa, etc., etc., eu falei, pô, cara, agora que vai começar a guerra. Eu senti aquele clima. E a gente conversou lá, né, com a cúpula da Polícia Civil, e eu falei literalmente assim, meu irmão, a gente tem que botar a mesa, a gente está certo. Eu estava lá, eu vi, entendeu? Não tem nada disso que esse pessoal está falando. Só morreu vagabundo, só morreu ladrão, bandido, traficante, homicida. E eu falei isso lá na... Eu falei, a gente tem que defender os policiais. Pô, a gente foi duramente atacado. O Fabrício pegou o mapa do Jacarezinho, que a gente usou até para planejar, ele pontuou todos os locais em que as equipes foram atacadas, tanto as equipes da Core, quanto as equipes do DGPE. A gente sofreu 200 ataques, mais de 200 ataques de criminosos por toda a favela. Se você pensar aqui, cada equipe que está junto ali, tem 5, 6 policiais juntos, pelo menos, às vezes tem até mais, porque a gente tinha 250 policiais naquele dia, a operação foi muito grande. Você bota aí que são 1.000, 1.200 tentativas de homicídio que a gente sofreu, fora o homicídio do colega. Vamos pensar aí. A gente sofreu 1.200 tentativas de homicídio para 27 mortos. Foi chacina? Foi massacre? Pô, a gente é que foi massacrado ali. A gente é que sofreu um ataque descomunal. Então, porra, não é bem assim, não. Mas a cúpula da Polícia Civil soube muito bem conduzir essa questão. A gente foi virando jogo, a gente ganhou opinião pública. A sociedade, a população de bem estava todo do nosso lado. Vários moradores lá do Jacarezinho, as pessoas de bem estavam do nosso lado. Quando eu estava lá, eu já sabia, já vinha a gente falar, tudo vagabundo, tudo ladrão, tudo traficante. E é mesmo, porque os caras estavam armados, os caras morreram no confronto mesmo. Simples assim. Então, assim, a gente conduziu isso da forma muito bem, muito bem conduzida. E esse caso aí está encerrado e essa operação vai entrar aí, vai ficar aí para a história da Polícia Civil. E essa experiência que o senhor vai carregando, essa coleção de experiências... E deixar só uma coisa aqui, bem clara. Falar para a família do André, em memória dele, falar que não foi em vão. Entendeu? Ele ter dado a vida ali, ter dado sangue à vida dele, não foi em vão. Eles podem ter certeza disso. É, o André vai ser lembrado para sempre, cara. E o senhor vai colecionando essas experiências, e aí, não sei se o senhor não puder falar sobre isso, se o senhor não interrompe, a gente muda de assunto, mas eu tive uma experiência agora, essa semana, que eu estava com o senhor lá, a gente estava conversando sobre o podcast, e aí, nessa operação que teve agora, essa semana, lá na comunidade do Lindner, do Vasconcelos, que era sobre roubo de veículos. Veículos e de cargas. De cargas, isso. E logo no começo da operação, o senhor falou que uma mulher foi morta. Logo no começo da operação... Não, foi morta não, foi baleada. Foi baleada, sua mulher foi baleada. Baleada pelos criminosos. Exatamente. Então, isso acontece. Quando aconteceu o fato, o senhor tomou uma atitude imediata, que fez toda a diferença, para que a gente não sofresse mais um massacre na narrativa. Exatamente. A atitude foi simples, cara. Na verdade, a gente ia fazer de qualquer jeito. Mas, já tendo essa experiência, essa guerra de narrativas, principalmente, infelizmente, parte da imprensa, ela ter o prazer em demonizar o trabalho da polícia, encontrar qualquer tipo de falha, qualquer coisinha, para você, para desacreditar o seu trabalho. Lá teve o blindado... Nós fomos no complexo do Lins, só para contextualizar. O DGPR idealizou um formato de operação. A gente tem notado que algumas comunidades viraram verdadeiras bases operacionais do crime organizado para a prática de roubo de veículos e de cargas. Então, a DRFA e a DRFC mapearam essas localidades, fizeram um estudo. Então, nós identificamos algumas favelas que têm a atuação, além da atuação do tráfego, aquilo que a gente falou, da guerra às drogas, mas estão investindo muito no roubo, veículo e carga. Ele já tem responsáveis, entre aspas, um gerente de roubo de veículos e de roubo de carga. Chegou nesse nível de organização. E o complexo do Lins, ele virou um foco de roubo que irradia ações, principalmente de roubo de veículos. Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, vários bairros da Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, enfim, o complexo do Lins, eles estão roubando praticamente na cidade do Rio de Janeiro inteira. Roubo de veículos, já praticaram alguns latrocínios, a gente conseguiu as informações com a DH, investigações já concluídas. Enfim, e a gente começou a fazer uma operação, essa foi a primeira, de algumas que nós iremos fazer em outras áreas, para combater os roubadores. E esses roubadores, além de praticar o roubo, o que eles fazem com isso? Eles levam, por exemplo, a carga roubada para essas comunidades, para armazenar e revender para receptadores. Eles levam os veículos roubados para clonar e também para cortar e vender as peças. E eles sequestram as vítimas dos roubos, levam para o interior da comunidade, para quê? Para fazer transferência de PIX. E depois liberam. Porra, irmão, isso a gente tem que combater. E aí, esse é o trabalho nosso, de polícia, a gente fez a investigação e fizemos uma operação lá. Quando as equipes, a gente foi num outro horário, que é a investigação determinável, quando as equipes entraram, a gente entrou por alguns acessos, o blindado, num determinado acesso, entrou, alguns marginais estavam com aquela pistola kit rajada, fez assim, aquela rajada de tiro. Os seis disparos atingiram o blindado e tinha uma senhora que estava ao lado, na calçada, blindado passando, pegou na senhora. Aquele tiro que o vagabundo dá a esmo para correr. imediatamente o pessoal socorreu a senhora, levou para o hospital Marcílio Dias. Vou contar até um caso curioso dessa, às vezes, é o que eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Essa senhora foi socorrida, foi medicada, passou por uma cirurgia, está bem, está estável, e na cirurgia foi descoberto que ela tinha um câncer e o câncer foi tirado. Ela não sabia que estava com câncer. então, para vocês saberem que, enfim, uma coisa não justifica a outra, mas são os designos de Deus. Mas graças a Deus ela está bem. Então, imediatamente quando eu soube disso, falei, faz perícia no blindado, chama a perícia, faz a perícia no blindado, os estojos estavam no chão, falei, preserva o local aí. A gente, eu liguei lá para o diretor do CCE, ele imediatamente mandou uma equipe lá, foi muito ágil, fizemos, isso foi extremamente importante porque comprovou que a polícia civil tinha sido vítima do ataque e que também acabou alvejando essa senhora. Porque a narrativa, eu estava vendo que já estava ganhando força, ganhando corpo. E aí, quando a gente mostrou por A mais B que tinham sido os vagabundos que balearam a mulher, esqueceram, mas a manchete da operação com 11 presos, 6 carros, 6 veículos recuperados, operação, porra, sensacional. A manchete era assim, moradora baleada na operação da polícia civil. Essa era a manchete. Porra, é uma operação, meu irmão, que a gente está prendendo o vagabundo que vai lá e assaltam eles também. levam, sequestram eles também, assaltam a família deles também, que roubam o carro deles também. Entendeu, cara? Então, assim, hoje, infelizmente, a gente tem essa guerra informacional que a gente tem que travar também. Ou seja, a gente tem a operação, a gente luta contra o vagabundo, luta contra o criminoso, prende o criminoso, a gente é vítima de tentativa de homicídio do criminoso, confronta com o criminoso, é um risco altíssimo numa operação dessa para todos os policiais. Mas eu vou te falar, cara, a gente não tinha essa guerra há um tempo atrás. Hoje em dia, a gente tem essa guerra. Eu acho que o nosso adversário é tão difícil ou até mais difícil de lidar que é essa guerra informacional. E aqui, eu estou falando que é... Eu não estou generalizando, não. Quero deixar isso bem claro. Isso aqui é parte da imprensa, porque a gente tem verdadeiros jornalistas que conheçam o nosso trabalho, que dão voz para a polícia, que fazem, que publicam lá. É o fato. Eu não quero que publique nada diferente, não. Nem invente nada. Só publica a verdade. Por que a manchete não poderia ser assim? Polícia Civil faz operação no Complexo do Lins, prende 11 roubadores de veículos, de cara, blá, blá, blá. Mulher foi baleada durante a operação, perícia comprova que tira o partido dos criminosos. Acabou. Mulher foi baleada, mas passa bem, está informando. Está informando. Não deixou de informar. Não. Está entendendo? Então, cara, hoje o viés é esse. E é contra isso que a gente está lutando. Então, hoje, a gente tem duas vertentes de luta. Né? A... A... O criminoso mais essa luta aí informacional e ideológica. Mas, enfim, a gente vai estar sempre aí cumprindo o nosso trabalho. O Fala Guerreiro entrou nessa luta, justamente também para a gente poder passar essa informação. Exatamente. E esse espaço aqui de vocês é muito importante para que a gente venha aqui e possa contar realmente o que de fato acontece. Porque antigamente a gente não tinha isso. Era só alguns canais ali de televisão. Você ficava ali ou era aquilo ali ou não tinha nada. Hoje a gente tem espaços como esse aqui de vocês que são extremamente importantes onde a gente pode falar, esclarecer, mostrar e passar a realidade para quem é policial já conhece, mas principalmente para quem não é policial conhecer a realidade nossa. Então, assim, vocês estão de parabéns por estarem aqui, por a gente estar aqui quinta-feira, véspera de feriado. São dez e vinte da noite, todo mundo cansado, vocês estão ouvindo do trabalho, da delegacia, eu também, lá do nosso trabalho, mas a gente está aqui porque a gente ama o que a gente faz e a gente acha importante passar para a população de bem que acredita na polícia, que confia na polícia, o que realmente acontece. Exatamente. A gente quer se aproximar de vocês, mostrar, mostrar, mas só sobre esse negócio, só mais um ponto assim, por exemplo, eu vi, eu até tinha mandado para o senhor que a manchete foi mulher é baleada durante a operação no complexo do Lins. Depois ele vai desenvolvendo, aí fala que realmente foi feita a perícia e não foi nada, e descobriram que foram os traficantes e tal, mas parecer que comentar, a impressão de que dá, que falar que foi os traficantes era uma narrativa muito ruim para eles. não, se fosse da polícia e... E aí depois dele dar toda a reportagem, eles falam o seguinte, assim, eu estou procurando aqui, eles falaram tudo, foi realmente o... Lembrando que... Mas, mas, no mesmo local, contudo, todavia, entretanto... No mesmo local na operação do Lins, no ano de dois mil e tal, uma mulher foi morta pela PM em uma operação. Tem sempre uma conjunção adversativa. É porque eles pegam o mesmo fato, porque a polícia erra, o médico erra, o professor erra, o dentista, as pessoas erram, os seres humanos erram. Então, eventualmente, a polícia não está acima de ninguém. Todo mundo erra. Vai haver um erro. Um ou outro vai acontecer. A polícia... A polícia civil tem uma longa história. É a instituição policial mais antiga do país, se eu não me engano. A polícia civil do estado do Rio de Janeiro e a PM... 214 anos. A PM e a polícia civil do estado do Rio de Janeiro... A PM a gente tem 213, um ano depois. São as duas instituições de segurança pública mais antigas do país. Isso não é pouca coisa. Então, nesses duzentos e tantos anos, você exigir que a segurança pública não erre pelo menos uma vez é bizarro. Né? E você pegar um ou outro erro pontual e ficar toda vez que aconteceu uma ação legítima da instituição, como era a Operação Nolins, em que criminosos atiraram contra policiais e acabaram ferindo uma trabalhadora, uma cidadã de bem que passava por ali. E... a atitude do doutor de chamar rapidamente a perícia, preservar o local, periciar o blindado, recolher estúdios, não é característica de quem quer esconder algo. Óbvio. Exatamente. Participar de um podcast que é cem por cento ao vivo, sem nenhum corte, não é característica de quem quer maquiar, ensaiar algo. Aqui é ao vivo. Eu não via o doutor Felipe, nem falava com ele, desde o final de 2021, numa confraternização do DGPA. E eu o reencontrei aqui hoje. Então, isso não é característica de quem quer esconder algo. A polícia civil não trabalha para esconder. Nós trabalhamos para esclarecer. É essa a função da polícia, descobrir quem é o autor, apontar, entregar, se for necessário, cortar na própria carne. A polícia civil do estado do Rio de Janeiro, a polícia que eu trabalho, para a qual eu fiz concurso, ela nunca trabalhou para esconder nada, só para trazer aquilo que está na escuridão ao claro, seja dentro da própria casa, ou fora dela. Muito bom. E doutor, e para mostrar que o trabalho assim do doutor Felipe não era só tiro porrada e bomba, teve o caso aí do italiano que vendia droga para as celebridades. Pois é. Então, assim, compartilha o vídeo que a gente vai dar a lista aí das celebridades que compravam. Pois é, rapaz. Isso aí foi curioso, esse caso aí. Essa foi uma prisão nossa lá da Decode. e uma investigação. A gente investiga o tráfico violento, mas investiga também o tráfico que a gente chama do asfalto, né? E, cara, é legal a gente comentar isso porque esse caso era um italiano, motorista executivo de um hotel de luxo na Zona Sul. Ele tinha um Mercedes dele mesmo, e na época era o último modelo do ano, Mercedes Top de linha, que ele pegava só clientes da alta sociedade carioca, turistas que se hospedavam nesse hotel, alguns estrangeiros e muitos artistas bastante conhecidos de todos nós e alguns, inclusive, atletas também. E a investigação da Decode e tal. Enfim, prendemos esse italiano em flagrante no Leblon, uma rua famosíssima lá do Leblon. Monitorando o cara? Monitorando. Trabalho de investigação, cara, a gente trabalha com investigação, investigação, inteligência. Vamos lá, na boa, pegamos o cara, prendemos, ele estava com alguns papelotes de cocaína. Cada cinco gramas de cocaína ele vendia duzentos reais. quando a gente fez a perícia. Aí, enfim, prendemos ele, fomos na casa dele e encontramos mais três tabletes de um quilo de cocaína pura, altíssimo teor de pureza. Eu lembro quando a gente foi fazer o exame prévio, o perito falou assim, porra, cara, acho que eu nunca vi uma cocaína tão pura na minha vida. Primeira vez que eu estou fazendo um exame assim com, de uma droga, de uma cocaína com um altíssimo teor de pureza igual a essa aí. Então, o público dele era, ah, e essa prisão eu lembro foi numa quarta-feira véspera de um feriadão. A gente pegou ele à noite, assim, sete e pouco da noite e chegou lá na delegacia e tal. Ele tinha também uma moto Ducati também maneiríssima na época. Na época era top de linha. Enfim, fui lá fazer o flagrante e aí ele franqueou o acesso ao telefone dele. Na verdade, o telefone dele começou a tocar, não parava de tocar. Ele era desesperado. Ele era desesperado, meu irmão, à noite. O telefone dele não parava de tocar, não tocando. Eu falei, pô, meu irmão, o que esse telefone está tocando aí? Aí ele falou, não, o pessoal que está me esperando aí e tal. Enfim, a gente foi ver a lista de contato deles e as pessoas que estavam ligando, só o pessoal aí famoso, vários artistas, cantores, atletas, né? E ele vendia essa cocaína cada cinco gramas a duzentos reais na época. Então, ele pegava numa determinada favela também conflagrada. Então, resumindo, essa galera que a polícia gosta de falar mal da polícia, todos, vários que gostam de falar mal da polícia, estavam lá na agenda do telefone dele. Vários, vários, né? Na hora, deu a maior vontade de divulgar, cara. Só a favor da legalização das drogas. Mas a gente tem que ser profissional no nosso trabalho, né? Então, a gente fez o nosso trabalho ali e não tem nada a ver expor ninguém, mas é a hipocrisia, a demagogia na nossa sociedade, de parte da nossa sociedade, que demoniza o trabalho da polícia. É aquele lado que financia o tráfico, né? Financia e comenta. Porque o cara que, o cara que, não adianta mesmo, o cara que usa, o cara que é usuário, não interessa, ele está fomentando a violência. Porque como a gente explicou aqui, a gente falou aqui, não é guerra às drogas, isso não existe. O problema aqui do Rio de Janeiro é muito mais profundo e é criminalidade organizada que vende droga, mas pratica roubos, explora território, pratica extorsões e uma série de outros crimes. Tráfico de drogas existe no mundo inteiro. você vai para Portugal, em vários locais de lá o cara vai te oferecer, mas não tem ninguém de fuzil fomentando aquilo ali, não tem ninguém numa área que é impenetrável pela polícia, a polícia só vai entrar com um aparato de guerra. Em vários locais aí da Europa e do mundo, é assim. Aqui, a gente está numa realidade diferente. a nossa realidade... eu uso droga para relaxar, não estou fazendo mal a ninguém. Não adianta. Está fazendo mal. Está fomentando a violência e muitas dessas pessoas são essas que apontam o dedo para a polícia e para criticar o nosso trabalho. Exatamente. Sabe o que eu acho... não acho engraçado? Eu ia falar acho engraçado, mas na verdade eu não acho nem um pouco engraçado. A própria mídia hoje que apoia as marchas da maconha Brasil afora, etc., é a mídia onde passava a propaganda. Você lembra daquela propaganda do cara comprando um envelope, comprando um papelote? Aí era feito o reverso. De onde... O cara estava comprando a droga ia fazer o reverso até aquela arma disparar contra o familiar dele. Tu lembra desse propaganda? Ou seja, era uma propaganda claramente contra as drogas. Aí como que é a mudança da mente, do padrão, a mudança da cultura, da mente, do padrão, ao ponto de querer dizer para a minha filha, para o seu filho, a droga de repente não é tão ruim assim. Pois é. E sai a ideia de que por trás da droga tem a violência, que era o que essa propaganda trazia. uma propaganda de conscientização contra as drogas. Doutor, a operação... Desculpa. Essa... Você teve a overload que você falou, a overload 1 e a overload 2. A overload 2, ela foi desdobramento dessa investigação que foi... A overload foi contra a cúpula do Comando Vermelho. que a gente pegou que a gente pegou todas as lideranças, comprovou que mesmo dentro dos presídios federais eles continuavam se comunicando com o mundo exterior, dando ordens, diretrizes, etc. Isso foi comprovado, eles foram condenados, condenados. Enfim, a overload 2, no bojo dessa investigação nós identificamos uma série de depósitos financeiros e pagamentos para carregamentos de arma, de droga, de munição e depósitos do montante arrecadado com o faturamento deles do tráfico de drogas para lavagem de dinheiro, para eles... É o lucro que eles oferiam com aquilo. Então nós fizemos uma investigação da lavagem de dinheiro do tráfico do Comando Vermelho. E aí fizemos a quebra de sigilo fiscal, bancário, análise de relatórios de inteligência financeira. Isso é uma investigação bem complexa de fazer, trabalhosa. A gente teve o apoio lá do Departamento de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, que fez a análise de todo esse material para a gente. E a gente comprovou que o Comando Vermelho num período de dois ou três anos movimentou mais de 200 milhões de reais dentro desse universo que a gente conseguiu pegar. Aí identificamos 200 milhões de reais e a gente identificou algumas empresas que eram utilizadas, empresas de fachada, algumas pessoas também que eram utilizadas para toda essa engenharia financeira funcionar. E fizemos operações também em alguns estados, até foi Ponta Porã, fizemos operações em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro. Também foi uma investigação bastante complexa e que além de prender, a gente pega o dinheiro deles também. É isso aí, exatamente. Descapitalizar o criminoso e tirar a liberdade dele. O poder deles está tudo ali, está no dinheiro. Exatamente. Eles vão comprar armas. Drogas sintéticas da Decode, essa operação também de drogas sintéticas, você lembra? Drogas sintéticas, essa operação foi, logo no início, quando eu assumi a Decode, a gente estava com uma informação naquela boate, uma boate que tem lá no centro da cidade, The Week, se não me engano, e que a gente estava com... A notícia era de que havia ali um comércio grande êxtase. Enfim, fizemos um trabalho muito legal de monitoramento, observação, filmagem, da movimentação, e a gente identificou as pessoas. Ficava um cara no carro com todo o material num determinado local e as pessoas vinha com aquela caixinha de mentos, aquela bala mentos de metal e ali cabiam, eles botavam cem comprimidos de êxtase em cada caixinha daquela. As pessoas vinham, 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 e daqui a pouco voltavam e vinha. Enfim, a gente fez um... A gente reconheceu as pessoas e os policiais disfarçados, alguns até de frequentador da boate e a gente conseguiu prender todo mundo em flagrante. O cara que fornecia e o pessoal que vendia. Foram 11 presos em flagrante naquele dia. Foi bem trabalhoso e milhares de comprimidos de êxtase foram apreendidos também. Investição legal, trabalho legal e acabamos ali com essa venda de drogas na boate naquele dia. acabaram com a putaria. Acabamos isso aí, acabamos com a festa deles. E nesse dia a gente encontrou uma substância também curiosa. Eu tinha acabado de chegar na Decode, até então eu não conhecia isso. Eu tinha um mês de Decode aí, mais ou menos, um mês, dois meses. Era um pó branco, inicialmente até achei que fosse cocaína, mas não era. depois a gente aprendeu muito disso, é o que eles chamam de Special K, ketamina. O que é isso? É um anestésico de cavalo que eles compram o líquido, isso vem num líquido, eles esquentam aquilo, aquilo acaba virando um pó branco, semelhante a cocaína, mas que dá uma onda danada, faz um mal terrível e as pessoas inalam aquilo na boate, na night aí, essas nights. Então, a gente encontrou muita quantidade desse que eles chamam de Special K, que é o medicamento anestésico de cavalo pesadíssimo que chama ketamina ou cetamina também. Estava vendo aqui a Decode, mas tu arrebentou na Decode, né? Tem a operação da Fet Family também, a operação Fet Family, como é que foi essa? Fet Family, Fet Family foi um, ele era um traficante que, ele é irmão do Maitor, que é uma das lideranças do Comando Vermelho, que, chefe daquela região do Morro de Santo Amaro, no Catete ali, Boa Azul, etc. O Maitor já está preso há muito tempo e a gente tinha uma informação, uma investigação do Fet Family. Nicolas Labre Pereira de Jesus, Fet Family, ali da Zona Sul e tal. Cara extremamente perigoso, marrento, sabe? Enfim, fomos lá para tentar prendê-lo, ele reagiu, teve troca de tiro e acabou sendo baleado de pistola no rosto. Socorremos, levamos ele para o Sousa Guiar. Isso foi numa segunda-feira. Aí numa quinta-feira, é o que eu falo, a gente tem um trabalho muito forte de inteligência, de investigação e a gente acaba construindo uma rede de informações. A mesma fonte de informação que veio para a prisão do Fet Family informava que havia um plano para ele ser resgatado no hospital. E a gente, obviamente, a informação não vem assim, olha, vai ser resgatado três horas da tarde, vai vir um carro vermelho, placa tal, três pessoas, se fosse assim, a gente ia lá e interceptava. Se viesse tudo assim, mastigadinho, isso não é igual ao filme, não. A informação veio, vamos resgatar. Ponto. Acabou, era essa a informação. E a informação foi passada para os canais técnicos apropriados. A investigação e, de fato, teve o reforço lá no hospital, mas ele acabou sendo resgatado. E a partir disso, foi resgatado e a partir disso foi uma caçada lá ao Fat Family. Nós fizemos várias operações, fizemos operações em várias favelas. Uma a gente quase pegou ele lá no Compécie da Maré na Nova Holanda. Foi uma operação que não houve a utilização do helicóptero. Uma operação que não houve a utilização do helicóptero e que, na época, o Dr. Ronaldo, que era o diretor do GPF, criticou bastante essa ausência do helicóptero, porque se tivesse o helicóptero, a gente teria chegado perto, a gente teria chegado rápido. porque foi uma resistência absurda para a gente chegar até o local. Eu entrei lá na casa que ele estava cheio de medicamentos e tal. Enfim, ele acabou indo para o complexo do Salgueiro, São Gonçalo. A gente chegou a fazer umas duas operações lá, não conseguimos prender e depois a Core, até o Fabrício participar dessa operação, que acabou neutralizando o Fat Family. a polícia não quis vir por bem e acabou vindo... E ele resistiu de todas as formas. Resistindo. Não, ele estava indo em todas as favelas e as favelas não queriam ele, porque toda favela que ele ia, a gente sabia onde ele estava e a gente ia atrás dele para resgatar. Agora você vê o cúmulo da ousadia do criminoso, como o criminoso se sente à vontade no Rio de Janeiro e super protegido. Ele acha que ele pode ser resgatado de um hospital no meio de uma metrópole. A gente vive num estado onde criminosos tocam terror em um hotel. Lembra desse episódio? Lá no... Os da Rocinha que invadiram o intercontinental. Foi. É esse estado que a gente vive, é esse estado que a polícia tem que conviver e de forma... Assim, parece até ridículo o que eu vou falar, mas entregando flores, soltando pombas. Isso é guerra às drogas? Ou isso já é um outro nível de criminalidade organizada? Entendeu? É por isso que até a mentalidade do policial tem que ser aquela, você tem que acreditar na informação sempre e verificar, porque às vezes você fala ah, não, espera aí, resgatar, resgatar esse maluco aí, uma coisa acontece. Doutor, vamos falar sobre aquela operação que acabou tendo repercussões de desdobramento, foi a operação da... daquelas, se não me engano, toneladas de cocaína. Super essa manga. É. É. Encontradas e depois teve aquele desdobramento de, acho que o relaxamento da prisão, coisa assim. A operação super essa manga foi o doutor Vinícius Domingos, titular da DRFC, trabalho sensacional que eles fizeram e junto com a Polícia Federal estavam monitorando ali um local e eles tiveram, eles sabiam que os caras estavam preparando, era um galpão, estavam preparando essas mangas, 700 quilos de cocaína pura, estavam sendo, eles colocavam numa bexiga, né, de aniversário, bola de enxer, aquela bolinha de aniversário e eles abriam a manga, tiravam aquela poupa, né, da manga, ficava só a casca, botavam, colocavam isso e eram como, eles eram os empresários, falsos empresários, exportadores de manga. A gente já estava com essa investigação e tal, o doutor Vinícius alinhado com a Polícia Federal foram lá, estouraram isso, flagrantaço, deram todo mundo, pegaram os empresários, pegaram os caras lá, a apreensão sensacional, uma apreensão de vulto, cada quilo desse de cocaína na Europa valia cerca de 40 mil euros na Europa, a cocaína na Europa ela é muito cara, geralmente o pessoal troca por êxtase, né, e traz para cá, porque aqui também o êxtase vale mais e, enfim, flagrante, tudo certo, tudo bem e acabou sendo anulado pela justiça porque a gente tinha que ter pedido um mandado de busca para entrar no local. Enfim, é... Ô Igor, eu vou te mandar uma foto aí até para a gente homenagear os policiais que participaram da operação, aí tu coloca aí na tela para a galera ver. Enfim, e aí depois se reverteu novamente, aí foi decretada a prisão do pessoal de novo, foi anulado, mas depois foi revertido. Mas aí, mas deu para pegar o pessoal de novo? Mas aí eu não sei mais como é que ficou. Enfim, eu não sei mais como é que ficou. A polícia pega... Até porque essa investigação depois foi para a Polícia Federal, ficou na Polícia Federal. Ali eu conheço o Rony que está ali, o doutor Vinícius. É um trabalho sensacional. O Rony, Rony, que é você aqui, coloca o Rony no grupo. O doutor Vinícius, o doutor... o Akau está ali, o Akau é irreconhecível. Ele coloca essa máscara, ele acha que ele fica irreconhecível. O único japonês da Polícia Civil. O pessoal que está vendo a gente, isso aí são caixas com mangas, com cocaína dentro. Na verdade, não é manga. 700 quilos de cocaína pura. 700 quilos de cocaína pura. Está só a casca da manga, os caras são muito engenhosos. Ele fez a formada da manga, deixou só a casca, estava tudo sendo despachado para a Europa. Quero te falar, é impressionante, não sei, os policiais estão nos assistindo, a sensação que eu estou tendo assim, foi que eu tive com a conversa que eu tive com o doutor Cury, com o doutor Filipe Cury, há dois dias atrás. Cara, que trabalho bonito que a Polícia Civil faz, né? Vamos descobrir coisas assim, que dá orgulho, dá orgulho. Trabalho que o senhor faz assim, dá orgulho de ser policial. É de arrepiar, né? A gente gosta, está no sangue, não adianta. E não é provido de muitos recursos, é o recurso humano mesmo, é o recurso humano, é a disposição, vontade. Vontade, persistência. Essa operação da Decode também, infiltração virtual, como é que foi? Essa operação foi essa que eu falei, que a gente ficou de sexta noite até segunda de manhã. Aquele que você foi em casa fazer. Exatamente. E a gente, por alguns mecanismos aí, eu também prefiro não entrar em detalhes aqui, mas trabalho de inteligência muito legal, de investigação, a gente foi prendendo um, pregava outro, aí desse aqui pegava mais um, enfim, foram oito presos de sexta noite até segunda-feira, até segunda-feira no final do dia. Pô, vai ver. E traficantes de relevância, um deles aí era um grande fornecedor de drogas, comandado da Justiça Federal, lá do Curitiba, então, de grande relevância que fornecia drogas aqui para o Rio de Janeiro. Doutor, a gente falou aqui do seu renascimento no dia 3 do 8 de 2016, quando o senhor foi alvejado por criminosos no Complexo do Alemão, a gente falou sobre letalidade policial e o senhor suscitou que da letalidade da outra parte, que essa letalidade decorre de uma ação, para cada ação uma reação, obviamente, quando essa ação é praticada pela polícia, ela sempre busca a proporcionalidade. Exato. E do outro lado, não, às vezes a gente não tem nem a oportunidade de reagir. E o senhor renasceu no dia 3 do 8 e no dia 12 do 6 de 2018, acredito que o senhor morreu um pouco, porque toda vez que a gente perde alguém que é muito próximo da gente, alguém que dividiu um pouco da vida com a gente, a gente acaba convivendo mais com alguns colegas de trabalho que às vezes até com a nossa família. Acredito que o senhor perdeu um pouco de vida no dia em que o... Lemos. Eleri de Ramos Lemos. Ramos de Lemos. Ramos de Lemos. O guerreiro que ombriou com o senhor desde o início da sua titularidade acabou sendo covardemente alvejado na comunidade de Acaria. É, cara, isso foi um dia muito triste para mim. Eu nunca esqueço... Cara, vou te falar uma coisa e não é mentira não. Eu lembro dele todos os dias da minha vida. Queria muito que ele estivesse aqui comigo nessa fase que a gente está. E, cara, se eu cheguei aqui até aqui, vou te falar, ele é muito responsável por isso também, tá? Muito, muito. Como eu falei, a gente não faz nada sozinho. A gente sempre tem um trabalho em equipe, mas esse cara aí foi o meu braço direito, o meu braço esquerdo. um cara extremamente capacitado, extremamente profissional, tanto na parte de gestão da delegacia também, parte, né, ele era o meu chefe de operações, investigações, quanto também na parte operacional. Eu vou te falar, a gente tem vários policiais aí altamente capacitados, treinados na polícia civil, cursados, mas eu nunca vi um cara tão bom quanto ele. Ele era o cara, ele era o primeiro a desembarcar do blindado. Quando a gente via, porra, quando saia do blindado, ele já estava lá na frente, já estava extremamente profissional, extremamente corajoso. Foi uma perda, assim, é, irreparável. Eu acho que a pior, pior momento do que aconteceu com ele, óbvio, foi eu ter recebido a notícia e ter ido lá falar com a família dele, com a esposa dele, com os filhos dele. Cara, isso eu não desejo para ninguém. É, é, é muito dolorido você passar por isso, você ver a família do policial. Eu fui lá, é, na casa dele. Então, assim, cara, isso me marcou, você falou, realmente é um, é um, é um pedaço de mim que foi e que foi mesmo, cara, porque eu penso dele todos os dias, é, principalmente nos momentos difíceis que a gente passa na polícia, né, eu falo, porra, cara, eu sinto falta, entendeu? Porque ele era um cara, assim, muito, muito inteligente, um cara frio, um cara sagaz, ele tinha umas, umas tiradas, assim, um pouco fora do, do normal e, meu irmão, e polícia pra caramba, polícia pra caralho, sabe, o cara era, era, mas eu, se o que eu, pouco que eu sei de operação, não sei muito não, tá? O pouquinho que eu sei, é, eu aprendi com ele, cara, entendeu? Porque ele era muito bom, muito bom, eu nunca vi igual, respeitado pela tropa, é, respeitado mesmo pelas atitudes, né, pelas atitudes, ele era o primeiro a estar nas operações, o primeiro a sair do blindado, assim, foi uma perda pra polícia, obviamente, pra família dele, é, pra mim, eu sinto falta, era um, era um amigo, era um cara, da minha total confiança, era um cara, assim, eu, eu tinha muita tranquilidade, com ele, chefiando a delegacia, sabe, assim, muita tranquilidade, tenho tranquilidade também, hoje, com o Nino, que trabalha comigo, é, foi um cara também que, quando aconteceu, esse, essa, essa fatalidade com o Lemos, o Nino e o Ludovici, pô, ficaram perto de mim ali, me ajudaram muito, na época, eu pensei muito em parar, falar, falar de, de, ficar no front, tal, queria, meio que, lá, eu pensei muito, 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 muito mesmo, então, eles foram muito importantes pra mim, naquele momento, pra que a gente pudesse, continuar, né, a nossa caminhada, continuar o nosso trabalho, mas eu pensei seriamente em, falei, meu irmão, agora eu vou, vou parar, vou, sei lá, vou fazer um trabalho mais administrativo, sei lá o que for, mas, com o tempo, a gente, a gente consegue essa força, né, são meus amigos, é, e eles me ajudaram muito a, nesse momento, a, a continuar, né, hoje o Ludovici está, trabalhando com o Dr. Tiago Dorigo, também um grande amigo, e o Nino está comigo, mas, foram importantíssimos nessa, continuação da caminhada aí, nesse momento, e o Lemos, cara, jamais será esquecido, eu também quero fazer aqui um, um comentário do Dr. Marcos Amin, que é o titular da DRE, fez um memorial lá, no, dentro da, da, da delegacia, colocou uma foto do Lemos lá, a gente levou o filho do Lemos, o Eric, o filho mais velho dele, fez uma placa, com a foto do Lemos, foi, foi, foi emocionante, eu participei dessa, dessa homenagem, ele também colocou, a foto do André, André Frias, se vocês quiserem, passa lá na, na DRE, que vocês vão ver, ficou muito legal na parede, então, assim, o Dr. Amin foi, foi, teve uma sensibilidade, ímpar, e, está lá, jamais será esquecido, e, da mesma forma, Lemos, não foi em vão, foi um cara que lutou muito, fez muito a polícia, e, e, está lá agora no, com os guerreiros, lá em cima, protegendo a gente. Amém. Essa aí é uma, uma singela homenagem do, do Fala Guerreiro ao Lemos, que é um, um cara que, com certeza, somaria muito aqui, nessa nossa conversa, sobre, sobre a polícia, mas, infelizmente, é, acredito que todos nós temos, os nossos dias contados, e escritos, e, infelizmente, o Lemos não pode estar aqui, mas está representado, pelo Dr. Felipe, e fica aí, a nossa singela homenagem, eu sei que é, bem pequena, mas, é, é, de total coração, e, com muito respeito, a memória do, do Guerreiro. Isso aí. E, doutor, quais são os planos agora, para o futuro? Os meus planos é, enfim, trabalhar, continuar aí trabalhando, perturbar a cabeça do, perturbar a galera. Sempre que tiver um, é, chicote aí na galera, para a galera trabalhar, brincando, mas, assim, brincar nada, isso aí, está certo. Estou lá no, no Departamento Geral de Polícia Especializada, né, na coordenação do, do departamento, são 21 delegacias, estou, enfim. Opa, não é toda hora. Valeu. Que isso, irmão. Isso aqui é, mais presente aí, pra gente. A Carretel é a nossa produtora, eles que produzem isso, que preparam esse. olha, 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 tem cara aqui também, bicho. Que isso, meu irmão. Que isso, é, mais dele. Obrigado, hein, do nosso, nossa produtora, obrigado, querido, obrigado, Rafa. Meu irmão, obrigado de verdade. Pessoal, Carretel Mídia, se você quer produzir conteúdo de qualidade, não sabe como começar, procura os caras. Está na descrição do vídeo. Nossos produtores, pô, obrigado. Enfim, voltando aí, estou lá no DGPE, eu saí, né, eu fiquei um ano e meio no DGPE, saí em abril, e agora o doutor Fernando Buquerque, em novembro, me chamou pra, pra voltar, nesse período aí de sete meses, fiquei lá na assessoria do próprio secretário, cumprindo algumas missões, e voltei, estamos aí com gasto total, já botando bloco na rua, fazendo operação, e vamos com tudo novamente. Doutor Bastidor Policial, quando está lotado lá no DGPE, está lá no tabuleiro, hoje eu estou em Maricá com o doutor Bárcia, no DGPE, mas quando a gente está lá no tabuleiro, que o doutor Felipe, quando ele estava, saiu, foi para a Baixada na época? Não, DGPE. Estava no DGPE e foi para a Baixada, DGPB? Não, eu estava na DECOD, aí eu fui assumir a direção do Departamento Geral de Polícia da Baixada. Da Baixada. Aí, quando ele voltou como DGPE, o pessoal, o batidor policial, ih, meu irmão, o doutor Felipe está voltando aí, é a operação todo dia, hein? É, é. Para o couro. Tem até o chique, né? Com o chique bate na mão, o cara está vindo aí com o chique bate na mão. É isso aí. Doutor, alguma operação que o senhor se recorda, já que a gente falou do DGPB, que o senhor tenha feito no DGPB, sua equipe? Muitas operações, cara. O DGPB foi também uma experiência sensacional. O DGPB é o Departamento Geral de Polícia da Baixada. São 19 delegacias em 13 municípios da Baixada Fluminense. Então, a gente coordenava todas essas unidades. A gente montou ali um time de feras. A gente mesclou alguns delegados mais novos com delegados mais antigos, que já tinham ali, fizeram a carreira na própria Baixada Fluminense. Tem vários aí. e deu muito certo. Quando a gente assumiu a Baixada, estava um índice altíssimo de homicídios naquela região. E a gente começou a identificar que esses homicídios, na sua maioria, eram praticados pela milícia, por grupos milicianos. E também os índices de roubo de veículo, de carga, tudo aquilo que a gente conversou aqui. Então, a gente foi pegando as delegacias por região e foi identificando qual é o principal foco do problema dessa área aqui. Porra, aqui é o homicídio. Então, vamos começar a bater na milícia. Que era a milícia que matava. E foco nos roubadores. Cara, deu tão certo que nós prendemos, em um ano e meio, foram quase 200 milicianos, 190 e poucos milicianos, quadrilhas, vários matadores da milícia, inclusive alguns parlamentares com atuação lá na Baixada. Com atuação lá na Baixada. E mais de mil roubadores. Fala o trabalho dos delegados, de todas as delegacias. Durante esse ano e meio, mais de mil roubadores de veículo, de carga, etc. Os índices, a gente conseguiu segurar muitos índices que iam, muitos crimes que iam para a capital, que radiavam na capital. Porque essa galera que roubava aqui também roubava na capital. E eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei na 60DP em 2012. Eu lembro que, num final de semana, foram 18 homicídios. Só na área da 60DP. Campos Elíseos. Campos Elíseos. Foi uma guerra que teve lá e tal, mas era muito homicídio. Por mês era uma média... Era o que tráfico ou milícia? Milícia. Por mês era uma média de 30 e poucos homicídios. Só na circunscrição da 60DP. Caxias tem quatro delegacias. Enfim, a gente fez um trabalho também de milícia e tal. Aí, voltando agora para o DGPB, foi entre 2019 e 2020. Esse trabalho nosso fez com que, de repressão à milícia e redução dos homicídios, fez com que a Baixada Fluminense ficasse uma semana, foi exatamente sete dias consecutivos, sem um homicídio. Sem um homicídio. Óbvio que tem também o trabalho da DHBF, foi feito, mas a gente contribuiu muito para esse resultado. Isso foi inédito, nunca aconteceu isso. É uma região onde morriam-se muitos pré-candidatos, né? Muitos, muitos. Não, isso tem direto, mas a gente conseguiu reduzir drasticamente os homicídios na Baixada Fluminense. Eu não sei como é que está agora, mas na nossa época a gente conseguiu esse feito e, cara, homicídio é, acho que é o pior crime que tem. Então, a gente conseguia reduzir e ficava dias, às vezes ficava três dias, quatro dias, e o recorde foram sete dias consecutivos. Eu sou da Lídia de Caxias, eu lembro desse período aí, lembro quando o doutor Leiras assumiu lá, 59. 59. Doutor Uriel na 60. Doutor Uriel, exatamente. Eu lembro, eu lembro realmente que houve uma mudança nesse período aí. Eu sou de lá. A gente fez muita operação, o doutor Vinícius estava em São João, pô, a gente fez muita operação ali de quadrilhas de roubadores que atuavam no Chapadão, Pedreira, que iam lá para São João para roubar também. Ele pegou, eles acabaram neutralizando um sujeito lá de uma favela lá de São João Meriti, que era o terror da cidade, os caras roubavam para caramba. Ele recebeu o elogio lá da Câmara dos Vereadores, do prefeito, porque o cara era muito conhecido ali, enfim, a gente fez o nosso dever de casa. Eu acho assim, Tocou o terror, dever de casa, tocou o terror. Mas é importante o seguinte, a delegacia distrital, ela é um pouco, ela é diferente da dinâmica da delegacia especializada. Sim. A distrital, ela tem que cuidar do quintal dela. Entendeu? Então assim, cara, qual o problema da sua área? Meu problema é, qual o problema é roubo? Roubo de rua, roubo de celular, roubo de veículo, roubo de carro, seja lá o que for. Cara, vai cuidar do seu quintal. E foi isso que a gente procurou fazer, cara. Só que de uma forma planejada, integrada, às vezes eram duas, três delegacias que tinham o mesmo problema, então os delegacias falavam. Às vezes, uma delegacia não tinha condição de fazer um trabalho de monitoramento, mas o outro tinha. então ele fazia para aquela região toda, eles se ajudavam, transporte de presa, etc. Enfim, era, a gente procurava sempre criar uma, uma irmandade mesmo, uma integração. E quando eu fui para o DGPE, foi isso que eu procurei fazer. E lá na cidade da polícia, a gente tem essa facilidade, delegacias estão todas ali. Então, os delegados eram amigos, os chefes de equipe eram amigos, as equipes eram amigas. Então, assim, embora hoje a gente esteja um pouco com o quadro de pessoal minguado, mas a união, a troca de informação, eu procurava promover essa integração entre as unidades, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Eu lembro, galera, forma aí, vamos sair e tal, equipa aí, então descia todo mundo, a gente se encontrava ali na praça, ali do café da cidade da polícia, sair, partir para as operações. Então, isso era tudo muito dinâmico, por quê? Isso vai formando essa rimandade, esse espírito de corpo, um ajudando o outro. Então, eu sempre procurei trabalhar dessa forma. Quando eu assumi o DGPB, foi assim, obviamente, com um viés um pouco diferente, porque era cada um cuidando do seu quintal. E no DGPB, o DGPB é um departamento polícia especializada, são investigações complexas, são grandes operações, grandes apreensões, grandes prisões, e é isso que o DGPB tem que entregar. E é isso que a gente procurou, e procura, até hoje, entregar. Embora a gente tenha muitas dificuldades, mas eu nunca, dificuldade nunca foi problema para mim, não. A gente tem que aprender a jogar com as peças que a gente tem no tabuleiro. E aí, a gente pega essas peças e procura movimentar da melhor forma e fazer com que a performance de todos seja boa e positiva, e que a gente conseguir entregar resultados aí para a sociedade, para a instituição. Doutor, o horário está avançando, avançou bem rápido. Deixa eu só pegar os comentários, só porque para não... Tem gente que mandou mensagem aí, para não ficar... Ninguém é chateado, não saber que nós estamos aqui de olho em vocês. A gente está com vocês. Depois da irmã do doutor Cury, depois da Manuela Cury. Acho que é o Jairo, o Jairo Carvalho que está depois. Meu irmão, a hora voou. É mesmo, doutor. A hora voou. Boa noite, senhores. Excelente programa. Parabéns. Obrigado, Jairo. Valeu, Jairo. Um abraço. Primeira vez aqui no podcast. Estou gostando muito. Um abraço para todos. Rodrigo Dias. Obrigado, Rodrigo. Fica com Deus, irmão. Valeu, Rodrigo. Delegado amigo, parceiro e competente, guerra sem trégua, total e sem intervalo. Felipe Leal. Isso é lenda aí. Valeu, Felipe. Valeu, Xará. Grande abraço. Grande, Felipe. Ó, o açaí, meu irmão. Tomaram o seu açaí esse final de semana, bicho. Deu bolo nele aquele dia, cara? Não. Estou sabendo, Rafa. Sua operação foi aqui perto de casa. Muito bom, doutor Felipe. Você ali está a mara ali perto da operação. Campo Grande. É de Campo Grande, né? Campo Grande, né? Ah, tá. Hoje consegui acompanhar. Tinha muita curiosidade de saber da delegacia do complexo. Excelente podcast. Cristina Félix. Obrigado, Cristina. Sobre tudo que aconteceu ali, deu todos os perrengues, né? Tenho orgulho do meu amigo. Parabéns, Filipão. Pô, esse é meu irmão, meu amigo de infância, PRF, e vocalista da minha banda. Pô, bacana. Esse é meu irmão, A gente não veio nenhum PRF. A gente trouxe PRF, trouxemos o irmão do doutor Fabrício. Meu amigaço. Obrigado, meu irmão. Tamo junto sempre. Beijão. Pô, maneiro. Parabéns, Felipe. Muito orgulho. Mônica Loureiro. Valeu, Mônica. Beijão. Minha cunhada. Sua cunhada? É. Grande doutor Cura, excelente profissional, Rodrigo Souza. Valeu, Rodrigo. Quero parabenizar também a operação do Jacarezinho. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu. Vocês não sabem, a operação do Jacarezinho, ela teve aprovação de 90, acho que 98% da sociedade. Foi feita uma enquete, se aprovava ou não, a sociedade em peso de bens, pessoas de bens, pessoas que não gostam, que são vítimas desses imaginários. 98%. 98% de aprovação. Muito bom, muito bom. Boa noite, queridos. Vibrando aqui de Bocanha, Minas Gerais. Tamo junto sempre. Missionário Juan Carlos. Valeu, missionário. Grande abraço, Minas Gerais. Melhor se essa enquete tivesse sido feita num programa desse de lacração, né? Vamos fazer uma enquete agora. É, é. A família sente a ausência, mas o orgulho é muito maior. Profissional sério e comprometido com a profissão que abraçou. Parabéns, chamamos. Daniele Loureiro. Valeu, Dani. Eu te amo. Minha esposa. Minha esposa. Essa é a parceira de muitos anos. Essa é a que manda no homem. É, ela manda. Ela é brava. Ela manda mesmo. Queria saber se o doutor participou de uma operação Shark Attack Pigatico. Não. Pigatico. Bom, pelo menos agora sim de nome, eu não estou me recordando, não. Minha não foi. Minha investigação, minha não foi, não. Tem que tomar cuidado. Não sei se ela pode saber. Ele caiu aí, não. Não aparece aí, ó. Ele caiu no... Mecânica, se bastou. Jesus, o cara mandou um pau erguido para fazer aqui. Um abraço do pau erguido. O colega lá dá. O Sandro, o Sandro aqui. Vamos lá. Saravá Filipão, Voyager, Viajante Espiritual. Amém. Amém. Tem caveira, bom. Lembro bem dessa operação no qual o Felipe foi baleado. Essa foi a mensagem do doutor Fabrício. A gente tirou essa mensagem. Está aí. Muito inteligente esse doutor. Aprovado o PCR de Daniel Souza. Valeu. Valeu, Daniel. Daqui a pouco está aí com a gente, meu irmão. Bem-vindo. Mais gente... Mais gente on do que like. Deixa o like aí, rapaziada. Bola. Pô, está com... Deixa eu ver aqui. 120 pessoas tem... Ah, não. 110 likes. Vamos bater esses 10 aí. Mas, realmente, quando ele falou lá atrás, estava com 50 likes e 130 pessoas. É, o pessoal fica entretido vendo. A gente está com 7.956 inscritos. Falta 44 para 8 mil. Fala para o pessoal que está... Galera, pede para se inscrever aí. Falta quanto? Falta 44. Falta 44 inscritos para a gente bater 8 mil. A marca de 8 mil. Vamos bater 8 mil aí, galera. Vamos bater 8 mil, rapaziada. Vamos lá, compartilha aí. Vamos seguindo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Elton Barcelos. Elton, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente, irmão. Valeu. Está sempre conosco. Esse honra, P.S. Delegado de questão. Gilmar Azevedo. Valeu, Gilmar. Chefe da DAS. Meu camarada, pô. Isso é fera. Isso é competente demais. Isso é fera. Bom polícia. É um exemplo para toda a polícia e para a polícia civil e para o país, na referência nacional. Os caras são demais. Verdade. E eu tenho a honra de estar no DGPE, de onde a DAS está lá, vinculada ao DGPE. A gente quer trazer o doutor Cláudio também aqui para prestigiar. Pô, isso aí é outra lenda. Vai ficar aqui dois dias contando história. Alain Duarte mandou uma mensagem para a gente. Alain Duarte, pô. Grande delegado, grande parceiro, amigo. Abração, Alain. Valeu. Obrigado, Alain. Obrigado aí, como sempre, irmão. Uma honra em fazer parte da sua trajetória, Ludovice. Valeu, Ludovice. Você é meu irmão. Estamos juntos sempre. Valeu, irmão. Obrigado por participar com a gente. Valeu, querido. Daniel Santos. Valeu, Daniel. Daniel, valeu. Abraço. Felipe é um excelente profissional. Exemplo de delegado de polícia. Doutor Fabrício. Valeu. Fabrício, você que é uma grande referência também. Grande professor. Estamos juntos sempre. Um abraço, meu irmão. Parabéns pelo podcast. Sou perito criminal em Minas. Primeira entrevista que vi foi com o Pimentel. Depois tenho visto todas. Obrigado, Fred. Valeu, Minas. Fazendo presente mais uma vez aí. Polícia mineira. Tu sou bravo também, irmão. Polícia civil de Minas. Representada aqui no Fala Guerreiro. Tu sou bravo, irmão. Delegado bravo. Honra sempre. Eliel Dias. Valeu, Eliel. O que o doutor acha de ter uma guarda municipal do Rio de Janeiro armada e ativa no combate ao tráfico? Isso é uma história longa. É, história longa. Eu acho até que tem que ser armada, tá? Mas não para combater tráfico. Para combater ali os delitos de rua, eventualmente. Do jacaré que chega de ônibus ali. É, isso aí. Isso aí. Mas combate ao tráfico não é atribuição. Não é atribuição da guarda municipal. É. Verdade, doutor Filipe. Além de enfrentar bandidos fortemente armados, ainda tem que desmentir falácias da mídia. Pois é. Isso aí. Mas vamos... Vamos em frente. Faz parte do trabalho, faz parte do trabalho. Agora já faz parte do trabalho mesmo, né? Você já faz a operação já pensando e não pode. Deixa quieto, deixa quieto. Esse é o... Eu não vou ouvir. Exatamente o que o Rafa falou. Fala, guerreiro. Mostra a realidade de como ela é. Valeu, Ingrid. Novo secretário de segurança do Rio de Janeiro. Cara, rapaz. Vamos até voltar à secretaria agora, né? Não é secretário de prisão. Verdade. Não, mas ó, vou te falar. Vamos ficando aqui na... Competência, não. Competência, história, experiência. Isso ele tem pra ser, irmão. Com certeza. Brasília, Distrito Federal. Top demais. O podcast. Vocês aí do Rio são os melhores do Brasil. Valeu, Daniel. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado aí pela... Entrevista muito top. Antônio Freitas. Valeu, Antônio. Valeu, Antônio. Filipe, poderia passar alguns conselhos para quem pretende estudar para delegado da PESERG? Pô, cara, eu já tenho um tempinho que eu não estudo. E, cara, o conselho que eu dou é aquele conselho que todo mundo que está estudando para o concurso já sabe, né? Tem que ser persistente, perseverante. Não é estudar para passar, é estudar até passar. É confiar, acreditar. Eu, sim, eu não tinha tempo de estudar, muito tempo para estudar. Eu tinha... Eu fazia faculdade, eu comecei a estudar para concurso quando eu estava no sétimo período. Eu falei, eu entrei na faculdade para fazer a própria delegada. Eu fiz glioche. Fazia faculdade à noite. Tinha filha pequena. Eu tinha montado a minha empresa. Trabalhava. Então, assim, eu acordava às quatro e meia, cinco horas da manhã para estudar. Até umas oito e pouco, nove horas. Saia para trabalhar, ia para a faculdade direto. Sábado era de oito da manhã às seis da tarde no glioche. Então, assim, eu mal vi a minha filha. Então, assim, é uma fase da sua vida que você tem que abdicar de fazer sacrifícios, fazer opções, mas que lá na frente você vai colher os frutos do teu esforço, né? Então, é focar. Você tem que focar e estudar muito. E não tem jeito, cara. Uma hora você vai entrar e vai passar. É isso. Isso aí. Não tem fórmula mágica. Manda um abraço para o doutor Felipe, grande delegado com quem tive a satisfação do trabalho. Grande Marcelos, trabalhou comigo lá na Decode. Meu chefe de SI. É. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Falação aí, tamo junto. Grande doutor Felipe, repertório de grandes operações. Parabéns. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago de Paula. Romulo, não importa o tamanho da homenagem, que vale a intenção. Foi lindo e emocionante. Parabéns pela sensibilidade do Fala Guerreiro. Não é à toa que vocês vão longe. Valeu. Obrigado, Ingrid. Obrigado. Sensacional podcast. Daniel Souza. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Parabéns, meu sobrinho querido. Orgulho da tia Tininha. Minha tia, minha tia. Essa é a minha tia, irmã da minha mãe. Valeu, doutora. Valeu, tia. Beijão. Te amo. Doutor Felipe, pode falar um pouco do efetivo defasado da PSERG e da necessidade de aproveitar os aprovados nesse certame? Já falou tudo. Já está aí, né? O que tinha que ser feito, a administração superior já fez, né? A cúpula da Polícia Civil que foi promover o concurso. Os concursos estão aí. Já estão... Já praticamente terminaram e agora vai entrar a fase do curso de formação. Então, o que tinha que ser feito, já foi feito. O governador autorizou. O secretário botou o concurso na rua. É isso. Daqui a pouco está todo mundo aí. Está todo mundo aí, graças. Doutor Felipe, tira onda na PSERG. Top demais. Grande Igor. Igor, parceiro. Grande abraço, Igor. É o Igor da DECOM? Isso. O Igor é parceiro demais. Valeu, Igor. Valeu, irmão. Foi? Foi. Maravilha. Pô, doutor, aqui tem mais histórias aqui. Eu quero dizer que isso é muita coisa. Doutor Felipe, cura o jogo de dois. Vai ter, assim como teve a operação overload, um, dois, três. Vai ter também doutor Felipe Cury, um, dois, três e outras coisas que... Faltou network, metástase, operação... Não, metástase ele falou. Eu não tenho aqui, ó. Faltou infração, não. Operação CDD, operação network, investigação Rocinha, operação Stones. Jacarezinho do... Operação cachorrão da Rocinha. Tem vários trabalhos importantes que foram feitos na nossa gestão lá do DGPE, né? Pelos delegados, titulares, pelas suas equipes. Muitas operações. A gente falou da força-tarefa de milícia, mas tem um trabalho sensacional que a DDSD fez no combate ao... A adulteração de combustível, né? A trepanação, a derivação clandestina de combustível. Isso foi um trabalho modelo para o país todo. O Rio de Janeiro era o campeão, era o recordista negativo de derivações clandestinas de combustível. Então, o doutor André Leiras, quando assumiu lá a DDSD, ele assumiu essa difícil missão. E a missão de prender o cara que era conhecido como Pablo Escobar, o barão do petróleo, lá da... Do futebol de combustível. O cara furtou 14 milhões de litros, pelo menos, de combustível da Petrobras. E o vereador de Caxias? É, Maninho do Posto. A gente, pô, na nossa gestão, passei essa missão para eles. Eles fizeram o trabalho de dever de casa, prenderam o cara lá no Espírito Santo. Fizeram várias outras operações de dobramento dessas aí. Ou seja, a gente zerou a trepanação de combustível no Rio de Janeiro. A gente tirou esse problema daqui. Várias delegacias, porque não existe DDSD praticamente em nenhum estado. E a gente recebeu vários delegados aqui de outros estádios para ver como funciona a DDSD e para servir de modelo de criação lá nos outros estados. A Petrobras, a Transpetro, foi uma parceraça nossa até hoje. Então, a gente mantém esse trabalho. Esse trabalho foi dado continuidade depois pelo Pedro Brasil, depois pelo André Neves. Agora está o doutor Marcelo Maia lá. Então, assim, o trabalho está continuando e a gente está mantendo o padrão, o nível muito baixo de derivação. Quando a gente identifica, pô, a gente já botou até helicóptero. No início, a gente botava o helicóptero para dar tiro nos caras lá, fazendo a derivação clandestina. Aí, depois, eles viram que o negócio mudou. A gente foi prendendo, 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 enquadrando na organização criminosa. E parou, meu irmão. Acabou. Quem tenta a sorte lá, a gente identifica e vai lá e prende. Eu trabalhei um período lá no DDSD e os caras são abusados demais, meu irmão. É caminhão no meio da madrugada, no meio do mato, na mata de... E a gente pegava lá em flagrante e tal. Enfim, várias outras prisões importantes. A DRE, pô, eu já até perdi a conta de quantas canas eles fizeram. Uma prisão legal, só para finalizar aqui, que a DREFA fez. O doutor Marcio Braga, o Comel. Era um grande clonador de Tiago Virtuoso, doutorano, vulgo Comel. Era um grande clonador, o maior clonador de veículos do estado do Rio de Janeiro, que saia do Brasil. E é o que eu falo, como é que fomenta a violência, não é só guerra às drogas. Ele comendava veículos grandes. E outubro, acho que foi dezembro, dezembro de 2021, eles tentaram roubar, na verdade, o veículo de um médico na barra e esse médico foi vítima do latrocínio. E aí eu já tinha passado essa missão, chamei o Marcio e falei, pô, Marcio, isso é cana da DREFA, meu irmão. Vocês têm que meter esse cara. Esse cara que está fomentando esses crimes aí. Enfim, a gente conseguiu algumas informações, repassou para ele, pois fizeram o dever de casa, um trabalho sensacional de investigação lá da DREFA. Prenderam o Comel. Enfim, a gente tem várias prisões de relevância lá na nossa gestão do DGPE, que é o trabalho do DGPE mesmo, que tem que ser feito. Um outro trabalho importante, o trabalho que foi feito lá pela DRE, foi até um inquérito da época que eu era titulado da DECOD, que ficou lá rolando, foi a DRE com a Desarme, que eles apreenderam 27 fuzis, mais dezenas de pistolas, de um cara que se dizia, entre aspas, caque, que não era caque, que era bandido. Tem o caque, que são as pessoas de bem, que gostam do esporte, que gostam de tudo, e que sou totalmente favorável a eles, ao cara que quer ter a sua arma, que quer praticar o seu esporte e tal. Só que isso era vagabundo e a gente identificou que era vagabundo mesmo. E a gente foi lá e prendeu ele. E ele tinha uma série de armas para fornecer munição para a facção criminosa do Comando Vermelho. E a gente aprendeu todo esse armamento com ele, uma série de carregadores e tal. Também foi um trabalho sensacional, feito lá pelo departamento. Cara, tem milhões aí de coisas. Isso aqui é o que vai ficar para o próximo episódio aí, na doutor Filipe parte 2, mas ele vai falar dessa máfia dos combustíveis. Teve o combate ao roubo de cargas. Na gestão dele, no DGP, diminuiu 28,65% de roubo de cargas em 2022. O combate ao roubo de veículos teve redução de 21% em 2022. Foi a maior redução nos últimos 10 anos. E aí fala de desequipamentos que foram utilizados, Operação Amaranta, Operação Escroque, prisão de latrocida Moisés Gomes Alves Souza, prisão da maior quadrilha de ladrões de carro do Rio de Janeiro em Casimiro de Abril. E aí combate ao tráfico de drogas. Eu comecei anotando quem foi preso. Eu parei e falei, meu irmão, não dá para anotar mais não, bicho, é muita coisa. Mas foi Sandra Sapatão, Rodrigo Delgado, Turco, Renan Pinheiro, RN, Roberta da Rosa Vieira, Rainha do Trembala. Mas é muito nome, muito nome. Fora a operação contra o caixa de financiamento da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, facção que pagava salário para famílias dos presos. Essa operação foi muito interessante. Foi do doutor Gustavo, doutor Gustavo Rodrigo, Gustavinho. Ele estava com essa investigação na DRF, depois levou para a Desarme, só para fechar aqui. E ele investigou o que a gente chama de caixinha do Comando Vermelho. Eles têm lá uma parte do lucro deles, eles fazem uma poupança deles, uma caixinha, para custear compra de armas, para disputas territoriais e também para bancar a família das lideranças presas. Ou seja, não só as lideranças presas oferem aquele lucro, mas a família também é bancada por aquilo ali. E moradia, carros, etc, etc, escola, viagens e tal. E a gente conseguiu desvendar todo esse esquema criminoso e iniciar e prender essas pessoas. Então, um trabalho sensacional também foi realizado. Enfim, é muita coisa. A gente vai trazer o doutor Filipe brevemente, novamente. E a galera também, cara, aqui do Rio de Janeiro, os parlamentares do Rio de Janeiro, que vão discutir sobre segurança pública, ONG, Congresso, qualquer coisa. Cara, o doutor Filipe é o cara perfeito para conversar com vocês sobre essa realidade. Porque ele trabalha com investigação, ele entende o que acontece nos bastidores do crime e o trabalho operacional, que é no campo de batalha, o que acontece no campo de batalha. Então, são pessoas assim que você tem que ter como um conselheiro, como um orientador. Se ele busca conselho para fazer isso, está aí uma oportunidade que vocês têm aí do doutor Filipe Cura. Ele pôde falar um pouco da experiência dele aqui com a gente. Tudo super resumido, porque cada uma dessas histórias aqui tem muita coisa que não pode ser contada também devido ao nosso trabalho de informação. Mas, doutor, muito obrigado pela sua presença. Ele está muito feliz, muito satisfeito. A galera aqui também curtiu pra caramba. E, por favor, volte sempre e continue aí nesse caminho, porque eu tenho certeza que a Polícia Civil hoje, a nossa Polícia Civil do Rio de Janeiro é a mais respeitada do Brasil, graças a homens como o senhor que se dedicam de corpiar uma instituição. Eu estou falando, a gente não faz nada sozinho. É um trabalho de equipe. Se eu estou aqui é porque vários delegados e as suas respectivas equipes, a minha equipe, enfim, todo mundo fez a sua parte. É isso. É simples assim. Então, é um trabalho de equipe. A gente tem que saber trabalhar em equipe sempre. E eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Espero que tenha podido passar um pouco aí da minha vida, na polícia, da minha vida profissional. E contem comigo sempre. E eu estou sempre à disposição também de todos para que a gente possa sempre fazer o melhor, entregar o melhor e fazer... Está sempre levando o nome da nossa Polícia Civil lá em cima para que ela seja cada vez mais respeitada, mais vista e esteja sempre atingindo os anseios da sociedade. Então, é isso aí. Muito obrigado. Para mim foi uma honra. Obrigado a vocês pelo convite. Fazer um encerramento aí. A minha cabe só agradecer mesmo. A gente fica muito feliz com a proporção que esse canal tem tomado. Se talvez não fosse feito um trabalho sério aqui, fosse um trabalho de brincadeira ou qualquer coisa do nível, a gente não teria nomes como o doutor Carlos Oliveira, como o doutor Alexandre Abraão, como o doutor Felipe aqui na mesa. Então, cada episódio novo me enche de orgulho. Chega em casa, a minha mulher está feliz, minha filha fica assistindo, tem 11 anos de idade. Então, é só te agradecer, doutor Felipe, pela presença, pela disponibilidade em esclarecer alguns pontos. É para isso que serve esse canal aqui. A gente não vai acertar sempre, vira e mexe, a gente vai desagradar alguém. Nada, está sensacional aí. Não é por mal. Queria só pedir para o senhor deixar um recado para a galera que vai entrar. Então, a galera que vai entrar, para os policiais jovens, que a gente às vezes fica... Meu irmão, o que eu vou dizer para esses caras? Foram 15 anos de história. 15 anos de história é impossível contar em 3 horas, 3 horas e meia de podcast. Mas o senhor pode dar um alô para a galera e no final fala, guerreiro. É, isso aí. Bom, para a rapaziada que está entrando na Polícia Civil, o que a gente precisa é do policial vocacionado. Eu entrei, eu contei aqui uma história, eu entrei porque eu queria ser delegado, eu queria ser policial, enfim, procuro fazer o melhor. Então, se você está com esse espírito, venha mesmo para a Polícia Civil. Vocês são muito bem-vindos, vocês são muito esperados. A polícia precisa de vocês. Sangue novo é sempre bom. Oxigenação. A gente vai, vocês vão aprendendo com os mais antigos. e daqui a pouco vocês vão estar brilhando aí nos trabalhos, nas operações, nas prisões, nas investigações. Mas venham com vontade de trabalhar, venham com vocação, venham com vontade de aprender e de fazer a diferença. É isso que a gente precisa e é isso que a gente espera de vocês. E contem comigo, podem contar comigo. Para o que precisar, visitem lá a cidade da polícia, a gente vai estar à disposição de todos vocês. E fala, guerreiro! Antes de encerrar, hoje a gente não vai soltar a nossa vinheta tradicional, a gente vai soltar a imagem do Lemos aí. Eu queria só pedir para que a gente deixasse um aplauso para o guerreiro aí. Obrigado. 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 Obrigado.